Na minha vida, você está O teu jeito de cuidar de mim Teu sorriso sabe me alegrar Eu te amo tanto, minha vida Não consigo nem falar Querem calar a nossa voz Mas não vão conseguir Nossa união está selada no Senhor Mesmo sempre que ele me escolheu Ele também me abençoou Me deu você Para junto comigo Glória a minha vida Querem calar a nossa voz Querem calar a nossa voz Mas não vão conseguir Nossa união está selada no Senhor Sim, Senhor Ele mandou do céu No mesmo ventre que ele me escolheu Ele entrou em mim e abençoou Me deu você Me deu você Para junto comigo Louvar Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Por esse amor Vem pra vida inteira Segura a tua mão Cuida de você E que a cada dia E que a cada dia o Senhor nos ame mais Que a cada dia o Senhor nos cura mais Que a cada dia o Senhor nos abençoe mais E que a cada dia o Senhor nos ame mais Ele disse Vinde a mim Se estás cansado aqui Oprimido e angustiado dessa vida Sou Jesus o teu amigo Eu só quero te ajudar Me entrega os teus caminhos Porque agora a tua vida vai mudar Jesus me amou Jesus me salvou Tudo o que tenho Tudo o que sou É pra o seu louvor Jesus me amou Jesus me salvou Tudo o que tenho Tudo o que tenho Tudo o que sou É pra o seu louvor Tomai sobre vós O meu julgo e aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Encontrarás o teu descanso Para vós a tua alma Porque meu julgo é suave Porque meu julgo é suave E o meu fardo ele é leve E pra tua vida Jesus me amou Jesus me salvou Jesus me salvou Tudo o que tenho Tudo o que sou É pra o seu louvor Jesus me amou Jesus me salvou Tudo o que tenho Tudo o que sou Tudo o que sou É pra o seu louvor Jesus me amou Jesus me salvou Tudo o que tenho Tudo o que sou É pra o seu louvor Jesus me amou Jesus me salvou Tudo o que tenho Tudo o que sou Tudo o que sou É pra o seu louvor Jesus me salvou Jesus me salvou Tudo o que tenho Tudo o que sou É pra o seu louvor Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou É pra o seu louvor É pra o seu louvor Tudo o que sou É pra o seu louvor E aí Se inscreva no canal É lindo, como ele é lindo O rosto de Jesus é muito lindo João vi e é verdade Não é uma fantasia, é realidade João caiu Quando a vista E veja como ele o comparou É como o sol se reluzindo O rosto de Jesus é muito lindo Ele é lindo Ele é Jesus de Nazaré Ele é lindo Lindo, lindo Já contemplo ele pela fé Lindo, lindo São lindos Como são lindos Os pés de meu Jesus São muito lindos João vi São reluzentes É como um latão incandescente As suas mãos Estão marcadas Os seus cabelos brancos como a lã É como a neve É como a neve Que vai caindo Os cabelos de Jesus Também são lindos Ele é lindo É lindo 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 Ele é Jesus de Nazaré Ele é lindo É lindo 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 Já contemplo ele pela fé Já contemplo ele pela fé Já contemplo ele pela fé É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Nós vamos começar a Clínica da Alma de hoje Estamos ao vivo Agora são 11 horas 43 minutos Desse dia 25 de dezembro de 2021 Estamos ao vivo Não é gravado É ao vivo Não é estreia É ao vivo E nós vamos fazer uma oração Para pedir de Deus A direção Para este momento Nós vamos orar Dizendo maravilhoso Pai, santo e eterno Deus Senhor, nós estamos aqui Com mais uma Clínica da Alma Tu sabes, Deus Que todos os conselhos Precisam ser direcionados Pelo teu Santo Espírito Precisam ter base bíblica Ter apoio na tua palavra Para que teus filhos Não façam o que é errado Mas façam aquilo Que o Senhor ensina, Deus Por isso eu peço, Deus Que o Senhor, nesse momento O Senhor me tome em tuas mãos Para direcionar os conselhos De acordo, Senhor Com a tua palavra Com a Bíblia Sagrada Que todos os conselhos Sejam direcionados Pelo teu Santo Espírito E que teus filhos E filhas Que receberão Esses conselhos, Pai Sejam edificados Na tua santa E soberana palavra, Pai Abençoa todos os irmãos Que estão conosco Agora aqui, Senhor Abençoa, Deus Aqueles que assistirão Em outros horários Abençoa poderosamente No nome de Jesus Cristo Amém Amém, amados Nós vamos atender hoje Alguns conselhos Em áudio Mas a maioria vai ser Conselhos do Do e-mail, né O e-mail para você Pedir conselho é esse aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar e-mail Para conselho Para o pessoal saber Porque eu estava dando Uma olhada aqui Meu Deus Como tem e-mail E-mail para conselhos Tem muitos e-mails Chegou muitos Eu tenho respondido muitos É pastor Chico Chagas Pastor Chico Chagas Com ch, ch Né Arroba gmail E-mail Gmail .com É esse aí Deixa eu só botar aqui Porque se alguém quiser Esse é o celular Que está falando, viu Deixa eu baixar aqui Aqui está o e-mail Para conselhos Se alguém tiver vontade De mandar agora mesmo Pedir conselho Mande Apesar que nós temos Muitos na frente Mas tem casos Que são urgentes Né Eu vou atender Alguns conselhos Em áudio Mas a maioria Será É Do e-mail Já baixei aqui Vários Alguns eu leio Antes Né Para Na hora Na hora que estiver Atendendo Não Não acontecer Porque tem umas palavras Que às vezes Às vezes Na verdade É poucas vezes São palavras fortes Né E a gente troca Por outras palavras Porque respeitando as crianças Quero agradecer A nossa amada Missionária Adriana Santos Sempre presente Sempre companheira Abraço Irmão Adriana Deus abençoe O esposo Da missionária Adriana Santos Bom Deixa eu começar aqui Deixa eu ler aqui O primeiro e-mail Primeiro e-mail Diz assim Boa noite Tudo bem Pastor Vou fazer um breve relato Da minha vida Pastor Eu sou cristão Desde a minha adolescência E me casei na igreja Com um homem cristão Criamos nossos filhos Foram quatro filhos Criamos na casa do Senhor Todos estão servindo a Deus Meu esposo Sempre foi bem ativo Na igreja Tocava instrumentos Dirigiu coral E foi tesoureiro Por muitos anos Ele sempre foi muito nervoso E com muita ansiedade E apesar de ter um histórico De problemas psiquiátricos Na família Ele nunca buscou Uma ajuda profissional Acontece que de uns três anos Para cá Entrou em uma depressão Muito grande Já levamos ao médico Algumas vezes Trocamos de medicina Trocamos o tratamento E nada adiantou Agora ele abandonou Todos os medicamentos Mas ele está viciado Num rivotril O médico indicou A internação Em uma clínica Para tentar Desintoxicar o corpo E tentaram A outra medicação Mas ele não aceita Eu já fiz um propósito Com a casa do pai Oro todas as madrugadas E toda E todas E todos A nossa volta Fazem campanhas Orando e tentando ajudar Mas ele não quer fazer nada Já faz mais de dois anos Que ele não quer ir Mais na igreja E também não quer Que eu vá Ele disse que vai morrer Que não pode ficar sozinho Já chegou a me dizer Que eu vou ficar Com a consciência pesada Se alguma coisa Acontecer com ele Ele passa o dia todo Reclamando e dizendo Que está angustiado Agoniado E que vai morrer Mas pastor Ele só reclama Para mim É o tempo todo Pedindo ajuda Mas quando tentamos Ajudar Ele não quer nada Ele não rejeita A oração Sempre que vem Alguém visitar Ele pede para orar Só que ele fala Que não tem mais vontade De orar E nem ler a Bíblia Já teve momentos Que ele falou Que parece que está Ficando desacreditado De tudo Tem dias que ele fica bem Como se não tivesse Absolutamente nada Convido para ir na igreja Ele fala Deixa Eu ficar melhor Mas no outro dia Começa tudo de novo Eu preciso que o Senhor Me dê um conselho Pois já não sei mais O que fazer Parece que o problema Dele é comigo Para fazer tudo Para me derrubar Para me desanimar Eu ajudava as irmãs Da igreja Tive que deixar Pois ele estava Sempre reclamando E pedindo para eu parar E cuidar somente dele Por favor Se puder me ajudar Eu agradeço muito Peço que não divulgue meu nome Pode responder no culto Da família Ou em outro programa Está certo Minha amada É Eu queria muito conversar Com esse servo de Deus Por telefone Pelo WhatsApp Uma chamada de vídeo Porque A depressão Ela é algo Muita gente fala A depressão é frescura É não Depressão é um problema Seríssimo A depressão Talvez seja Hoje a doença Do século Só quem sofre Sabe Eu já tive depressão De ficar oito dias Dentro do quarto Quando a minha Primeira esposa Faleceu Quando nós Vivemos momentos De angústia A nossa fé É abalada A primeira coisa Que nós pensamos É que Deus Não está ligando Para a gente A gente Pensa isso Isso aconteceu Com o profeta Elias Aconteceu Com Jeremias Aconteceu Com Ezequiel Aconteceu Com grandes homens Da Bíblia Nós temos Que entender Que a nossa vida Ela é várias Vidas Integradas A uma vida Explico Para você entender Melhor Eu tenho A minha vida Familiar O que é A minha vida Familiar? Eu, minha esposa É meus filhos É minha vida Familiar Eu tenho A minha vida Sacerdotal O que é A minha vida Sacerdotal? É eu Os membros Da igreja Nossos pastores Nossos obreiros Nossos irmãos Irmãs Que congregam Conosco É outra vida Eu tenho A minha vida Financeira Eu estou dizendo Eu, mas é nós todos Alguns não são pastores Mas vão entender O que eu estou falando A vida financeira O que é a vida Financeira? É o dinheiro Que eu preciso Para pagar os boletos Pagar a conta Fazer a feira Pagar a água Energia Manter a vida Com as suas contas Em dia Eu tenho a minha vida Biológica O que é a minha vida Biológica? É meu corpo Meu corpo É meu coração É meus órgãos É minha cabeça É se Se uma dessas vidas Não Eu tenho a minha vida Social Qual é a minha vida Social? É meu relacionamento Fora dessas outras vidas Relacionamento Com pessoas Que às vezes São crentes Outras não são E eu tenho Que tem um relacionamento Não difícil Um relacionamento fácil Com essas pessoas Para que eu tenha paz E essas pessoas Também sintam paz Estando comigo Então todas essas vidas Sem falar na vida matrimonial Quando eu falo vida matrimonial Estou falando só da esposa E do esposo Porque você tem a vida familiar Mas dentro da vida familiar Você tem a vida matrimonial E não adianta Todos vocês sabem Que quando você tem um problema No casamento Às vezes Os seus filhos Não estão nem sabendo O problema Porque você esconde Você evita Para eles não sofrerem Mas isso depois Vai causar um problema Terrível Porque você fica sofrendo Sozinho É verdade? E quando o nosso Sofrimento é compartilhado Quando o nosso Sofrimento é dividido Ele fica mais fácil De ser suportado Então todas essas vidas Elas precisam Estar em harmonia Agora qual é a vida Mais importante De todas elas? A vida espiritual A minha vida com Deus Essa é a mais importante Porque se a minha vida Com Deus está bem Então eu vou conseguir Superar todas as falhas Todos os obstáculos Nessas outras vidas No caso do seu esposo Minha amada irmã Ele está mal com Deus Ele foi um homem Que se viu muito a Deus E está desacreditado em tudo Mas ele graças a Deus Que ele ainda pede oração Quando ele pede oração É porque ele crê em Deus Ele crê que pode Muitas orações dos justos E que Deus pode fazer Um milagre na vida dele Tira ele dessa situação Graças a Deus A fé dele não se acabou Por todo Ele crê em Deus Se ele pede oração É porque crê Então essas vidas Que ele tem A que está mais abalada É a vida espiritual E a vida biológica É o problema de saúde Que ele tem É o problema dele Não querer tratamento Eu até acho Eu até acho Lendo aqui A sua opinião de conselho Eu acho Minha amada irmã Que Ele não quer tratamento Porque ele acredita No milagre Graças a Deus Ele está acreditando Em Deus Quando ele pede oração Ele está dizendo Eu creio Eu creio Que eu só vou ficar assim Até o dia que Deus quiser E é verdade Ele está crendo na verdade Essa é a verdade Isso só vai perdurar Até o dia que Deus quiser Quando Deus não quiser mais Ele bota um ponto final E acabou-se Mas o que é que acontece Você pede um conselho Pastor o que é que eu faço Graças a Deus Minha Louvado seja Deus Porque Dentro das coisas Que parece pior Eu vejo melhor Aqui na sua situação Qual é É que ele quer você perto É que ele Acha que vai morrer Porque Todas as pessoas Quando estão enfermas Especialmente De problemas Psicosomáticos Elas pensam na morte O tempo todo Mas ele quer você perto Né Ele não quer tirar você Da igreja Porque ele crê em Deus Ele quer você perto Porque As pessoas que estão Com depressão Ainda bem que a depressão Dele não é aquela depressão De se isolar Ficar num quarto escuro Sozinho Ali em Coidim Tem gente que fica ali O dia todo Se alguém vem falar com ele Não me deixa em paz Vai embora Me deixa em paz Eu quero ficar sozinho Ele não é esse tipo De depressivo Ele é o tipo de depressivo Que quer você por perto A sua presença Minha irmã Causa confiança nele Graças a Deus Isso é bom Não é ruim É sinal que ele confia em você Confia na mulher de Deus Que você é Você tem que continuar Pedindo a Deus A cura dele E eu tenho certeza Que Deus vai curá-lo Porque Quem me curou Da minha depressão Eu já contei E as pessoas Não gostam de falar sobre isso Mas eu falo Com a maior normalidade Porque eu falo Para glorificar o nosso Deus Eu já estive À beira do suicídio A minha família Tem um histórico De pessoas depressivas Você vê o testemunho Da minha irmã Aparecida Borja Missionária Era uma pessoa depressiva Minha mãe Foi uma mulher depressiva Porque sofreu muito Então a gente Tem essas coisas Agora só que Deus Quando ele tira a gente Para Dessa depressão Ele renova Nossa alegria E é muito bom E é muito bom Ter uma pessoa Por perto Que não deixa Você parado Eu louvo a Deus Pela vida Da minha esposa Minha esposa É uma mulher De muita fé Graças a Deus Louvado seja o nome De Jesus Ela é uma mulher De fé Mulher de coragem Sabe Ela não me deixa Ficar parado Quando digo Eu estou mole Assim Às vezes cansado Ela chega Da injeção de ânimo Eu me levanto E parto para a luta E você precisa Fazer isso para ele Você precisa Conversar com ele Não é boa Sabe dizer para ele Volte a trabalhar Para Jesus Volte a frequentar A igreja Volte a ocupar Cargos na igreja Porque Deus Vai te curar Deus vai te libertar Dessa depressão Deus vai libertar De todo o problema De saúde Que você tiver Mas volte para a igreja Não deixe Que o inimigo Coloque desculpas No seu coração Para você justificar A sua falta de fé Volte à batalha Sabe por quê? E diga para ele Ele conhece A esposa É um homem Que conhece a Bíblia Diga para ele Elias ficou debaixo Do pé de zimbo Sem querer fazer nada Deus deu de comer Ele mandou marcha Anda Porque grande é tua caminhada Não foi assim? Elias foi para a caverna Deus chegou lá O que você está fazendo aí Elias? Vem para fora Então Deus não quer ele na caverna Deus não quer ele na depressão Deus quer ele trabalhando A gente quando está enfermo Especialmente essas doenças Psicosomáticas Doenças da mente A gente fica muito fragilizado Mas o melhor remédio É se movimentar É trabalhar para Jesus É o melhor remédio É tornar a vida útil Eu sendo você Começava logo fazendo alguma coisa Para amparar essas pessoas Sofridas Chamava seu esposo Para ir para a rua Para dar de comer a mendigo Dar de comer a morador de rua Vamos trabalhar para Jesus Vamos trabalhar Porque a cura vem Deus vai abençoar Sabe botar vele em movimento Porque se o homem for depressivo E a mulher se acomodar com a depressão Fica os dois na depressão E é o que o diabo quer Então minha irmã Você agora é a coluna Do seu esposo também Você já era da família Agora você é do seu esposo também Então levanta a cabeça Parta para a luta E não desanime Porque grande é o que Deus tem Para fazer na sua vida Esse é o meu conselho Vamos aqui trazer um áudio agora Depois eu volto Para o e-mail Tem muito conselho aqui também De Muito conselho escrito Muitos Glória a Deus Glória a Deus Vamos ouvir esse aqui Vamos ouvir esse aqui A paz do Senhor Pastor Meu nome é Lia Moro na cidade do Jazeiro do Norte Ceará Quem me passou o seu contato Foi o meu irmão Carlito Ele gosta muito Do culto do lá Eu também já assisti já Gostei muito também Né E Ele até falou pra mim Que eu levar Uma abençoada aí Pra que o Senhor batizasse ela Porque aqui Os pastores não querem batizar Né Então Eu estou aqui Porque eu queria uma orientação Da parte do Senhor Eu queria uma orientação Eu estou assim Desorientada Eu Eu já orei a Deus Mas eu estou muito desorientada Assim Não estou entendendo O que está acontecendo comigo É uma confusão só Dentro de mim Então o que acontece Eu vivi com um rapaz A gente viveu juntos Há sete anos A gente viveu juntos E então Ele conhecia a palavra Eu não conhecia E através dele Eu vim conhecer a palavra Passei a conhecer Né E quando eu conhecia Eu queria me consertar Saia do erro Né E o que acontece Acontece que Ele dizia assim Que não queria Não queria casar Que não queria Aí ficou aquela rotina Eu ia pra igreja Ele não queria ir Quando eu ia falar Pra ele Pra ele orar Ele mandava Eu cuidar da minha vida Até que um dia Eu tomei uma decisão É 18 de agosto 2019 Eu tomei uma decisão Mandei ele sair de casa Ele saiu de casa Quando foi Dia 15 De dezembro De 2019 Eu desci as águas Me batizei Foi um momento Muito difícil Pra mim Porque eu gostava dele Chorei muito Na verdade Eu não gostava Eu gosto dele Né Que aí Foi muito duro Pra mim Ter abrido mão Ter renunciado Mas o que acontece Acontece que Ele ficou Né É Ele ficou Muitas pessoas Chegavam pra mim Um irmão Uma vez da igreja Chegou pra mim Eu correi lá ainda Ela disse Oh irmão Vai ser preciso Ele sair de casa Vai ser preciso Pra que Deus Trate com ele Lá fora Vai ser preciso E então Fiquei com aquilo Né Então O que acontece Batizei Né 2019 2020 Passei um ano E quatro meses Sem contato Com ele Tá entendendo Ele pra Ele foi Morar no Crato Depois Ele foi Pra Bahia E eu Sozinha Na presença De Deus Servindo Depois De muito tempo Ele voltou Ele Vem da Bahia Né E a gente Começou a conversar Novamente E ele Ele já Veio Querendo casar Dizendo que Queria casar Que queria se Consertar Como hoje Ele quer casar E quer se Consertar Né E O que eu Não entendo Sabe O que é Porque assim A palavra Do Senhor Diz Que quando Você Quando você Se batiza Dessas águas Morra a velha Criatura E na sua Velha Criatura As vezes eu vou Orar Eu digo Senhor A tua palavra Diz Que Quando a gente Tomar a decisão De se batizar Morra a velha Criatura Na sua Nova Criatura As coisas velhas Passaram Isso que tudo Se fez novo Mas por que Eu estou vivendo O passado Senhor Porque é que Ele teve Que voltar E E nesse Meio período Que ele voltou Só que ele Não está morando Comigo Ele mora Na casa E eu moro Na minha Só que Mora pra lá Né A gente não vive Junto Dentro de casa Mas o que acontece Aqui a gente Vai pro culto Aqui a Cláudia Chamou ele A gente vai pro culto Junto E E quando foi Um dia No culto A gente foi pra um culto Aqui Que não era Não conhecia Eles não conheciam A gente O culto que a gente Foi a igreja Na verdade E lá É O pregador Era de fora Não era da igreja Né E aí No meio do culto Né Da pregação Ele disse assim Esse casal Que tá ali atrás Eu nunca vi vocês Não sei quem vocês são Mas o senhor Tá mandando dizer Que vai realizar Esse casamento Sabe É Eu creio assim Que Deus tem algo Com a gente Né E outra Esse homem Não conhecia a gente Ele não sabia Da minha vida Ele não sabia Da vida dele Então Não foi o homem Que falou Não foi a boca Do homem Mas Eu quero Casar E quero me consertar Só que hoje Tenho um empecilho Eu tô com empecilho Eu recebo um benefício Né Por conta De uma deficiência Que eu tenho E Eu já me informei Com um advogado Ele disse Que se eu casasse No civil Eu perdi o benefício E tá muito difícil Sabe Eu Me pergunto Muito assim Nas orações Eu pergunto Muito a Deus Por que Que eu tive Que voltar ao passado Porque Eu queria Era prosseguir Mas É uma confusão Muito grande Dentro de mim Eu não consigo entender E Quando eu digo assim Pra ele Olha Cristiano Vai viver sua vida Vai ser feliz Me deixa em paz Eu fico atormentada Eu não fico em paz Uma coisa Forte Assim Tá entendendo É tipo assim Um laço Eu não consigo Eu não consigo Assim Fica aquela Aquela coisa Aquela Coisa mais forte Tá entendendo Porque Eu não entendo mesmo O que que tá acontecendo Não entendo Às vezes eu procuro entender E O irmão da igreja Chegou pra mim E disse assim Olha irmão E não tem outra pessoa não Vai ser ele Mas vai ser do jeito de Deus Deus vai trabalhar Na sua causa Mas é do jeito dele Mas eu Eu tô vivendo Assim Uma situação Muito difícil Eu fico muito angustiada A todo momento Aquela angústia Porque eu oro Às vezes Eu digo Senhor Eu não vejo nada Acontecer Senhor Eu não vejo nada Mudar A situação Tá do mesmo jeito Por que Senhor Sabe E eu sei Que Deus não se agrada De quem murmura Que Paulo e Silas E as cadeias Foram quebradas Com eles Glorificando O nome do Senhor Mas Eu tô vivendo Um momento Muito difícil Muito difícil Esse deserto Já tem dois anos E tá muito difícil Pra mim Às vezes Dá um tador Jogar tudo pro alto Dá um Futo assim No pau da barraca E pronto Porque tá muito difícil Eu Não tenho direção Tá entendendo Não tenho direção E É muito difícil Complicado Então Queria que Vocês ouvissem Esse áudio aí E me dessem Uma orientação Uma orientação Da parte do Senhor Amém minha amada Os nossos relacionamentos Eles Afetam muito Nosso estado Nosso estado De saúde Estado emocional Né Porque Especialmente As mulheres As mulheres Querem uma relação Durável E sólida Pra poder Gerar filhos E formar Uma família Então Quando tem Essas opiniões Essas 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 Coisas Assim Esse relacionamento Duvidoso Né As vezes O homem Meio que Assume Mas não Assume Né Meio que Tem responsabilidade Mas acaba Não tendo Tudo isso Atrapalha muito Porque a pessoa Fica muito Muito Vulnerável A tudo isso Mas minha amada Irmã O conselho Que eu lhe dou Você disse assim Deus falou Que ia acabar Dando casamento E eu senti Que é o desejo Do seu coração E o seu medo É que Você perca a pensão Por causa Desse casamento Então eu queria Trazer uma opinião Aqui de quem Entende Eu baixei aqui Uma explicação De uma mulher Que entende Do assunto Né Eu quero até Aproveitar aqui Mandar um abraço Aqui pra Irmã Consuelo Passos Agradecer a ela Né Em nome de Jesus Por ela ser Uma das pessoas Que ajuda No ministério Mas eu vou Colocar aqui A opinião De uma profissional Da área Falando sobre isso Sobre Sobre A mulher que casa Ela perde o benefício Vamos ouvir A sua opinião aqui Porque é a opinião De quem realmente Entende Vamos ouvir Olá vocês Existem muitas dúvidas De pensionistas Que recebem a pensão Do cônjuge falecido E vivem em união estável Com outra pessoa Pois tem medo De contrair novo matrimônio E perder a pensão Por morte Essa é uma dúvida Recorrente Mas me questionaram Recentemente Sobre a situação Do beneficiário BPC Loas Aqueles que recebem Benefício De prestação continuada Se optarem Por se casarem Podem perder o benefício No vídeo de hoje Vou conversar com vocês Esclarecendo mais Essa dúvida Sou Issa Souza Araújo Advogada E sejam bem vindos Ao canal Quando falamos De pensão por morte Sabemos que alguém Trabalhou e contribuiu Durante vários anos De sua vida Para o INSS Quando ele morre Seus dependentes Como viúva ou viúva Filhos menores De 21 anos E os incapazes Serão os pensionistas Em alguns casos Por desconhecimento Os beneficiários Do segurado falecido Deixam de oficializar Uma nova união Temendo perder O benefício Já adquirido Mas de acordo Com o regime geral Da previdência social O novo casamento Não anula O benefício Da pensão por morte Do primeiro casamento Caso um novo companheiro Ou companheira Venha falecer A viúva ou viúvo Pode optar Pela pensão De maior valor Mas quando falamos De BPC LOAS Benefício de prestação Continuada Nos referimos Aquelas pessoas Que ao longo De sua vida Não contribuíram Para o INSS Mas devido A sua condição De pobreza Idade acima De 65 anos Ou portadores De deficiência Que são incapazes De promoverem Seu próprio sustento Tem direito A este benefício Para receber o BPC É preciso Que haja comprovação No cadastro único Para programas sociais De que a renda Por cada indivíduo Da família Seja inferior A um quarto De salário mínimo E assim Terá direito Ao benefício No valor De um salário mínimo Concedido Pelo governo federal Conclui-se então Que aquele Que recebe O BPC Destinado As pessoas Que não tem Condições financeiras De arcar Com seu próprio sustento Se vier a se casar Pelo simples fato De contrair O matrimônio Não impede Continuar recebendo Benefício Mas caso Venha se casar Com a pessoa Que recebe salário Ou tenha rendimento Mais alto Ou superior A um quarto Salário mínimo O INSS Pode suspender O pagamento BPC Respondendo a pergunta Do seguidor Pode se casar Recebendo benefício De prestação Continuada Pode sim A suspensão Do benefício Não se deve Ao casamento E sim A condição De carência Financeira Que a pessoa Possuía E foi alterada Para maior Ultrapassando O quarto Do salário mínimo Por indivíduo Da família Acho importante Também ressaltar Que o benefício De prestação Continuada Não é vitalício Se a renda Da família aumentar Ou ainda Se não houver Mais impedimento Por causa Da deficiência O cancelamento É possível Espero ter esclarecido A dúvida Do seguidor E peço a vocês Que curtam Inscrevam-se No canal E ativem o sininho Até o próximo vídeo Ou seja A explicação De uma advogada Dizendo Que não perde O benefício Não perde O benefício Não precisa Se preocupar Esse canal Dessa doutora É Seu direito Online Se você tiver Mais dúvida Eu estou vendo Aqui que ela Tem outros vídeos Você pode Entrar no canal Dela Se inscrever No canal Dela E ter Mais explicações De uma pessoa Que conhece Que não vai lhe falar Porque ouvi falar Vamos seguir Então com A clínica da alma Trazendo agora Esse pedido De conselho Pastor Pastor Eu moro com a minha Mãe De 72 anos Ela acabou De perder O marido Dela Acabou de perder O marido Dela Na mesma hora Que Na mesma hora Que tenho vontade De ir embora Lembro disso Que ela ficou só Mas não aguento Tanto humilhação Tanto desprezo Só eu trabalho Igual um burro De carga Eles me usam Demais Pastor Não consigo Nem dormir direito É Como eu estudo Fico só tirando Notas ruins Me ajude Por favor Eu ando com vontade Até de me matar Faz uma campanha Por mim Pastor Eu chorei muito Ontem E perguntei Para Deus A noite toda Por que então Eu estava Estou sofrendo Tanto Passando por Essa situação Eu vejo As pessoas Dizer Que eu tenho Calma Mas é porque As pessoas Não estão Na minha situação Não vive O que eu vivo A humilhação Que eu vivo Eu quero ajudar Amo a minha mãe Mas eu preciso Cuidar da minha vida Sair dessa humilhação Me libertar Dessa situação O que é que o Senhor Tem para me dizer Pastor Por favor Me ajude Por favor Me dê uma palavra De Deus Eu fico aguardando Porque eu preciso Ouvir o homem de Deus Para tirar isso Da minha cabeça Do meu coração Ando muito triste Muito abalada Com essa situação Muito bem Minha irmã Existem pessoas Que depois De uma determinada Idade Pelas enfermidades Que tem Pelas dores Que sente Nos ossos Nas mãos Nos dedos Meu Deus É dor por tudo Quanto é canto Elas ficam Impacientes E elas não entendem Que você está Do lado dela Para ajudá-las Né No caso A sua mãe Sua mãe Se ficar sem você Ela vai sofrer muito Claro Porque filho É filho Né Ou a pessoa Tem dinheiro demais Para pagar Um home care Uma enfermeira Cuidadora Que é aquela Que ganha bem E ganha bem Você pagar uma Home care Hoje É um absurdo De dinheiro E uma pessoa Não pode ter Só uma Tem que ter No mínimo duas Às vezes três Para cada uma Trabalhar oito horas E aí Isso ficaria Algo aí Em torno de Vinte Trinta mil reais Não sei nem quanto Deixa eu ver aqui Só para mim ter uma ideia Porque eu não tenho ideia Quanto custa Deixa eu perguntar Para o Google Quanto custa Uma enfermeira Home care Deixa eu ver aqui Pronto Aqui apareceu Enfermeira Home care Preço em Mossoró Apareceu aqui O Google respondeu Home care Para acompanhamento Domiciliar De 12 horas diária 12 horas por dia Deixa eu ver O que é que fala aqui Só para mim ter uma ideia Porque sinceramente Eu não sei Vou botar Idoso Está perguntando Idoso Está pedindo para informar A data Aqui já É como se eu tivesse Se eu tivesse Preenchendo um cadastro Viu Como se eu tivesse Precisando Deixa eu ver aqui Porque é bom É bom a gente ver isso Porque a gente Não tem nem ideia Sete mil e quinhentos reais Uma Sete mil e quinhentos E botou mais assim Variando de sete mil e quinhentos A nove mil e quinhentos Isso é uma ajuda especializada É alguém que Vai dar os medicamentos Na hora certa Vai dar a comida ideal Porque é uma pessoa de idade Que tem várias doenças Diabetes Pressão alta Não pode comer tudo Então ela vai dar Vai cuidar da pessoa Bom Eu estou dizendo para você Que você está Está pedindo uma orientação Porque sua mãe Lhe maltrata Né Mas eu pergunto a você Me perdoe falar assim Eu pergunto a você Se fosse você Filha Precisando de sua mãe Sua mãe te abandonaria O Cícero Souza Diz Tem essa assistência Pelo SUS Eu tenho em minha casa É tem mesmo Tem Mas tem Aqui eu acho Cícero Que tem que entrar em justiça É um problema danado Eu tenho um amigo meu Que teve que entrar na justiça Agora Ele sofreu um derramo cerebral E ganhou na justiça A justiça determinou Que fosse a home care Para lá Mas é o plano de saúde dele Que não queria dar O direito da home care Aí o juiz Determinou que Eles dessem Essa assistência A ele E ele está tendo Essa assistência Amigo Antigo Mas preste atenção Minha amada Nós temos duas opções Viver o resto da vida Com peso na consciência De não ter Empresa Você contrata a empresa E ela manda aquela pessoa Lá especializada Aí o preço Vai para cima Aí se você For só cuidadora De idoso Aqui no Brasil Eles pagam só O salário mínimo Em outros países Pagam até melhor Você com o ministro Que você está Nos Estados Unidos É Eu acho que aí Pagam melhor Né Eu não estou nem falando Que é em dólar Não Porque o dólar Vale muito Aqui no Brasil Né Bom Mas vamos lá Isso aqui é o preço De Mossoró Que eu vi aqui Né Home Care Em Mossoró De Curso superior Top Uma pessoa top Que entende tudo Né Bom Mas vamos falar Para essa irmã Que está dizendo Que não está suportando A mãe dela Eu queria dizer Para você Minha amada irmã Que você tivesse Uma paciência Porque vai acontecer Duas coisas Se você Abandonar Sua mãe Mesmo com ela Às vezes Dizendo coisas Para você Cheia de dores Cheia de sofrimento Setenta e tantos anos Doentinha Dizendo as coisas Para você Você não pode Absorver essas coisas Você não pode Absorver Porque se você Absorver Você fica sobrecarregada Você tem que entender Que aquilo que ela Está falando Naquele momento É por causa das dores Que ela está sentindo É por causa da fragilidade Dela É porque sofreu Muito na vida E agora está na velhice Passando como diz O Salmo 90 Que na velhice É só cancer e dor Então ou você Compreende isso E fica ao lado Da sua mãe Até o dia Que Deus der Descanso a ela Ou você Corre o risco De abandonar Sua mãe E depois Sofrer as consequências De você também Ser abandonada Para ver o gosto Que tem isso Você vai ficar velha E viver Com peso na consciência Poxa vida Eu não suportei A minha mãe Eu era para ter Tido paciência Com ela Eu sei que é uma Situação difícil Eu sei que não é fácil Eu sei que tem Uns problemas De família Tem aquela história A família Bota tudo em cima De mim Ninguém ajuda Tem ou não tem? Meus irmãos Não ajudam É interessante Que eu vi Eu vi uma cena Na internet Eu acho que vocês Devem ter visto Também Uma mãe nova Cheia de dinheiro Aí os filhos É minha mãe É minha mãe Não, não é sua Não, é só minha É só minha É só minha Porque a mãe Estava trabalhando Tendo renda Tendo tudo Vivendo bem Mas quando ela Fica velha Que tadinha Já não serve Para quase nada Toma A mãe é sua Tome A mãe é sua A mãe é sua Isso é terrível Isso é terrível Porque a gente É acostumado a ver Que as mães Depois de uma certa idade Elas são Empurradas Para a casa de um Para a casa de outro A pobrezinha Fica aparecendo Uma Uma desterrada Sentindo saudade Do tempo Porque a maior Tortura na vida De uma pessoa É viver de lembranças Boas Em momentos Amargos da vida Meu Deus Como deve doer Você teve sua casinha Teve suas coisas E de repente Agora está sendo Jogada De um lado Para o outro É triste E nós temos Que pensar Que nós vamos Passar por isso Só tem um jeito De não passar É se morrer Se não morrer Vai ter que passar É verdade ou não é? É Tem que ter cuidado Vamos ouvir mais Esse conselho Pastor Chupo 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 Bom dia Eu quero Relatar um pouco Da minha vida O que aconteceu Pastor Eu estou passando Por um processo De separação E eu estou sofrendo muito Fez um ano Eu acabei pedindo Ele para ir embora E no outro dia Ele pegou as malas E foi embora Mas antes de acontecer isso Pastor Ele chegou para mim E disse Que não me amava mais E aí eu descobri Que meu marido Estava me traindo Me traindo Com outras mulheres Na rua Mas ele não estava Me traindo Só com uma Ele me traia Com muitas mulheres E chegou uma hora Que um amigo dele Eu Na rua sim Me encontrei Com um amigo dele E o amigo dele Falou Eu fiquei sabendo Que você separou Do seu esposo Do Henrique E ele chegou para mim E disse Que o Henrique Me traia demais Não era pouco E aquilo ali Me entristeceu Pastor Cheguei em casa Chorando muito Com aquilo Então Eu descobri Muitas coisas Que ele fez E nesse um ano E cinco meses Pastor Eu não consigo Ficar com ninguém Eu não tenho Olho para outras pessoas Porque Eu pedi a Deus A restituição Do meu casamento Eu pedi a Deus Que eu gostaria De Criar os meus netos Os meus filhos O pai das crianças Não outro homem Eu não me vejo Pastor Com outro homem Eu não me vejo Com outra pessoa Que não seja O meu marido Dezenove anos Com a mesma pessoa Pastor Eu não consigo Mais Eu não como direito Nem durmo direito Pastor Eu vivo Só para casa Para a igreja Eu só vivo Para Deus A minha vida É só para Jesus Eu estou Nos pés do Senhor Faço a obra De Deus Vou limpar a igreja E a coisa Que eu mais gosto De fazer É limpar a igreja Da casa do Senhor Então Eu estou sofrendo Porque eu não sei O que fazer Pastor Eu pedi a Deus Um sinal Eu pedi a Deus Pastor Que se Ele me desse Esse sinal É o sinal Que eu pedi a Ele Que era Se Ele me desse Três dias O sinal Que eu pedi Para Deus E restituir O meu casamento E Ele me deu Um sinal Esses três dias Eu pedi Que eu viesse Alguma coisa Assim que eu pedi A Ele E Ele Me deu Esse sinal Essa confirmação Que Ele iria Restituir O meu casamento Mas nós somos Limitadas A gente Quer ver Para crer E às vezes Eu creio Que vai acontecer E tem hora Que me desanima Eu penso Num tempo Que já passou Ele está Com outra pessoa Está namorando Outra mulher Arranjou Uma mulher Com três filhos Sabendo Que eu tenho O filho dele Ele está criando O filho de outras pessoas De outra mulher E os meus filhos Estão sofrendo Muito Pastor E eu também Eu só vivo Chorando Eu só vivo Eu oro muito Eu busco Muito a Deus E peço Muito a libertação Desse homem Gostaria muito Que o Senhor Pudesse Me dar um conselho Se eu devo Buscar Por esse casamento Ou eu devo Deixar ir De vez Amém Minha amada As dúvidas São grandes Com relação A isso Quando a pessoa Passa por um processo Como esse Que você Está passando Você fica Assim Meio aqui Sem saber o que fazer Eu vou atrás Eu luto Ou procuro Outra pessoa A primeira coisa A primeira coisa Que vem A nossa mente É Deus Restitui O casamento Sem dúvida Restitui Sim Né Deus Restitui Agora O tempo É de Deus As vezes A gente Não quer esperar O tempo De Deus E por causa Disso Sofre-se Demais Porque Quando nós Estamos Numa situação Dessa Aí Como você Está A gente Quer pressa Né Quer pressa De Deus Para resolver A situação Mas eu Quero dizer Para você Minha amada Que Na dúvida Né A Bíblia Diz Que nós Não devemos Cuxear Entre dois Pensamentos Né Não devemos Cuxear Entre dois Pensamentos A Bíblia Está dizendo Que nós Não podemos Ficar Entre dois Pensamentos Se vai Ou não vai Né O que é Que a Bíblia Está dizendo Que você Não pode Ficar Em dois Pensamentos Porque Deus Diz Que o crente É sim Sim Não Não Pastor Então O que é Que eu Faço Você deve Buscar a Deus Para ter De Deus Uma resposta Porque essa dúvida É terrível Essa dúvida Mata Meu Deus Essa dúvida É terrível Né E você Sofre muito Isso é um desgaste Emocional Tremendo Um sofrimento Tremendo Né Olha que a Cícera A Cícera Ela está dizendo É verdade Deus já restituiu O meu casamento Pronto Daí pode ser Uma resposta Para você Que está Com toda Essa dúvida Agora Hoje Nós estamos Vivendo uma época Que A pressa Para tudo É tão grande Que as pessoas Não querem mais Esperar não Querem resolver logo Tem que ser logo Tem que ser agora Se não der Tem que ser agora E eu É muito difícil Também Você Eu não estou aqui Falando nada Eu estou só dizendo Que é muito difícil Você esperar Pelo seu marido Seu marido Os braços De outra Meu Deus Como é difícil Mas O que eu tenho Que lhe dizer Minha amada É que você Busque em Deus E espere de Deus Uma resposta Que Deus vai te dar Deus te dará Uma resposta Pode ter certeza Disso Vamos orar Vamos orar Vamos aqui Para outro e-mail Pastor Chico Chagas Vem através Deste e-mail Pedir um conselho Eu sei pastor Que as lutas Têm sido grandes Não é fácil Viver a vida Como eu estou vivendo Eu ando tão triste Tão decepcionada Que eu já não sei Mais nem o que fazer Eu estava empregado Em uma empresa Que nessa pandemia Demitiu muita gente E eu entrei No meio das demissões Eu ganhava Um salário bom Ajudava a família Do meu esposo E todo mundo Me paparicava Isso eu preciso ver Era uma bajulação só Aí eu peguei Perdi meu emprego Perdi meu poder de compra Nas festas De aniversário De Natal De confraternização Eu sempre fui uma pessoa Que gostei de presentear Presenteava todo mundo E nas últimas festas Que eu fui Não pude presentear ninguém Porque estou sem ganhar dinheiro Meu esposo Arranjou Uma mulher Ou melhor Arranjou não Ele voltou A namorar com ela Porque ela foi namorada No tempo que ele era solteiro E agora Eu vejo as pessoas Que me paparicavam Tratando essa mulher Como se ela fosse A esposa dele Ah pastor Como isso tem doído No meu coração Como a falsidade É terrível Eu fico sofrendo bastante Porque eu vejo Fotos no face Sabe Eles festejando Tudo junto Eu digo Meu Deus Não havia amizade Coisa nenhum Era só interesse financeiro E eu fico perguntando Para Deus Como é que fica O meu coração E começa a me lembrar Dos sofrimentos De Jesus Cristo Como ele também Passou por isso E como doeu nele Pastor Eu estou numa situação Tão complicada De um jeito Que eu estou Sem condições De olhar No rosto Do meu marido Ele vem Para nossa casa Chega aqui Quer ficar comigo E eu invento Mil desculpas Porque eu não aguento Tanta falsidade Isso me dói Na alma Sabe E eu queria saber Pastor O que é que eu faço Eu estou tão Sem direção Que eu tenho chorado Nos pés de Jesus E perguntado a Jesus O que é que eu vou fazer Para me livrar De tudo isso Um abraço Não diga meu nome Por favor Todo mundo escuta o Senhor Essas pessoas Não eram amigas Suas não Elas eram amigas Do seu dinheiro Porque tem um amigo Que é mais chegado Do que o irmão E tem um amigo Da onça É aquele que É amigo Da sua carteira É amigo Do seu carro Ele é amigo De tudo Menos Seu amigo Não consegue Ser seu amigo Quero mandar aqui Também abrir Um parênteses Aqui Mandar um abraço Para a irmã Iglesia Orba Deus lhe abençoe Iglesia Orba dos Santos Deus abençoe A sua vida Olha Esse tipo De traição É a pior que existe Esse tipo De gente Que se aproxima Das pessoas Com interesse No dinheiro Sabe Só vê o dinheiro Quando a pessoa Está desempregada Como no caso Dessa irmã E a pessoa Se afasta Isso é um povo Podre Terrível Diz que um amigo Verdadeiro Você conhece Na hora da dor É na hora Da necessidade É quando você Está precisando Mas minha amada Entregue para Deus Entregue para Deus Diga Deus Toma conta A melhor coisa Que a gente faz É entregar para Deus Salmo 37 5 Entrega ao Senhor Os teus caminhos Confia nele Ele tudo fará Pronto Entrega para Deus E Deus vai fazer Coisas maravilhosas Deus vai fazer Coisas tremendas Pode ter certeza E vou dizer uma coisa A você Esses amigos Oportunistas É melhor nem ter Por perto Porque eles só estão Por perto Enquanto você Está subindo Enquanto você Tem as coisas Quando você Passa qualquer fase Ele sai fora Ele sai contando Para todo mundo Que você quebrou Que você não tem Mais nada Sabe Então Se é de andar Acompanhado assim É melhor andar só Só com Jesus Que é fiel E verdadeiro A falsa amizade É triste Um falso amigo Ele é um inimigo Oculto Por que que é oculto? Porque é um inimigo Que você tem E não sabe Se acha que é amigo E não é Quando você precisar Não pode contar com ele Então é melhor não ter Sabe As amizades falsas Deixe para lá Toca para lá Vai-se embora Cuida da tua vida Que eu vou cuidar da minha Não quero nem saber Existem pessoas Que são amigas De verdade Pessoas que estão Junto com você Aconteça o que acontecer Elas vão estar junto com você Elas vão ficar São fiéis Não saem de perto de você São companheiras São pessoas maravilhosas Agora existe uma certa qualidade De gente Que misericórdia de Deus Pessoa que não tem Deus Não tem temor Não era sua amiga Era amiga do seu cartão de crédito Era amiga do seu carro Admirava você Admirava você pelo bom celular Admirava você pela saúde que você tinha Tem gente também Que é seu amigo Na hora que você adoece Ela já pensa que você vai morrer Ela sai de perto Falsos amigos Entrega para Deus Entrega para Deus Que é amigo verdadeiro E que conhece esse tipo de gente Porque ele passou por isso também Vamos ouvir esse conselho aqui Eu já encontrei alguns Pelo meio do caminho aí Mas eu Eu saio de perto Deixa para lá Entrega para Deus E vejo só o resultado depois A paz do Senhor Pastora Cida A paz do Senhor Adriana Carina Eu não sei qual de vocês Vai ver esse áudio meu Mas eu peço em nome do Senhor Jesus Que vocês me respondam logo Que vocês mostram Pastor Chico Chagra Eu preciso de uma resposta urgente Meu nome é Cleonice De Jesus Valso Eu estou aqui em Pedreira Mas sou de Da Bahia Na cidade de Ituaçu Já sigo o programa A Rádio Pão da Vida Já tem mais de 4 anos Sou dizimista ofertante dessa obra Com muito amor Vocês são minha companhia do dia a dia Dia e noite Deus que botou vocês na minha vida Que foi Deus mesmo Viu? Eu conheci esse programa Pastor Chico 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 Chega num momento muito difícil da minha vida Amém Então como eu escuto muito ele Eu queria ter a opinião dele Que eu tenho um filho Romário Mas esse menino dá muito trabalho E eu não tenho só ele E ele faz muita coisa errada E por causa dele Os outros não podem ficar de boa Não podem ficar em casa Ele quer mandar em tudo Eu não estou aguentando mais Já tem tempo que está desse jeito E eu vou ser sincera para você Pastor Chico Chagra Quem ouviu esse áudio Eu estou suportando ainda Esse menino Por causa das orações que eu vejo Das orações que eu conselho Pastor Chico Chagra E porque eu Eu converso muito com meu Deus Apesar de não ter igreja Minha igreja é o pão da vida Converso muito com meu Deus E ele tem botado muito amor no meu coração Por esse menino Porque vocês precisam ver as coisas horríveis Que ele fala para mim Ele me xinga Eu estou aqui em Campinas Ou aliás em Pedreira Eu faço tratamento em Campinas Porque eu tenho problemas de coração Problemas de Chagra E depois tem hora Que eu não aguento nem enfrentar ele Com medo de morrer também Anso do dia Que eu creio que Deus tem um propósito na minha vida Porque ele tem cuidado muito de mim Eu tenho coisas para ajeitar Eu preciso de Deus todo dia Para me ajudar Que eu deixe minhas coisas tudo Conforme a vontade dele E eu tenho sofrido muito Muito mesmo com essa doença É um sofrimento Ela judia muito da gente Eu quero ter pedido oração para vocês Ora para mim Em nome de Jesus Mas eu espero a resposta urgente O que eu devo fazer com esse menino Tem uma esposa, mulher, prostituta Dizem que ela continua fazendo a mesma coisa Quando vai para a cidade dela Já tem uns 4 anos que está com essa mulher Mas a mulher Está com essa mulher nem em casa A mulher é muito imunda Porca mesmo Porca de verdade Não tem cuidado com nada E agora Meu filho precisou sair um tempo dentro de casa Por causa dele Já Meu filho já passou cada tormento lá em casa Por causa que ele caiu de polícia Né E só ele ser desse jeito Pastor Eu não sei mais o que fazer Me dá um conselho Em nome de Jesus Eu devo suportar meu filho em casa Com meus outros se correndo risco E sofrendo Desse jeito Ou eu mando ele Caçar um canto dele Mas a mulher dele Para ir morar O que eu faço Me ajuda Porque eu fico com medo De botar para fora E ver ele desprezado Na rua também Que afinal de contas Não tem casa Não trabalha Ainda tem essa Não se assume não Viu Os outros irmãos Que assumem ele Mesmo assim Ele não reconhece E agora Que essa mulher dele Lá em casa Eu não sei o que fazer Eu não sei Situação hein Meu Deus As mães se Sem querer Se envolvem Em cada situação O camarada Não está trabalhando Ainda tem problemas E aí traz outro problema Para cima da mãe Tivesse a mesma consciência Para dizer assim Não rapaz Eu vou ficar pelo menos sozinho Porque já que eu sou um peso Né A palavra de Deus diz Não seja pedra de tropeço Não seja pesada Seus irmãos Está falando dos irmãos da fé Mas serve para irmãos de família também Né É uma situação complicada Porque a senhora como mãe Fica sem saber o que fazer Né Mas como ele é uma pessoa viciada E a senhora tem medo De um traficante Vim atrás Fazer um mal a ele Que já tem acontecido isso Né Esse pessoal quando chega Numa casa Quem tiver morre ali A senhora fica com o coração Na mão Eu sendo a senhora Apesar da luta Todinha Eu alugava um lugarzinho Para ele lá Uma quintinete Um cantinho Meu filho vai para lá Porque você aqui Uma hora vem alguém aqui Pega você Seus irmãos Inocentes Coitadinho Sem ter culpa de nada Você não quer Não quer Largar essa vida Porque Gente Nós temos que concordar Meus amados irmãos Com um detalhe Um filho Ele não tem O direito De fazer um negócio Desse com seus pais Com seus irmãos Com a sua família Ele arrumar Um uso de droga lá E trazer a morte Para dentro da casa Da família Porque é isso que acontece Agora aqui em Mossoró Agora tem Tem o que? Tem Acho que não tem 15 dias Mataram a mãe e a filha Dentro de um táxi A mãe e a filha Foram na delegacia Era um problema de droga Estavam sendo ameaçados Foram lá Prestaram queixa Na volta Parou os caras com a moto E matou a mãe e a filha Quer dizer A mãe morreu de graça Coitadinho Não tinha culpa de nada Estava apenas Indo com a filha A filha de menor de idade Né? E vocês sabem Que quando esse povo Invade as casas Faz barbaridade Com as famílias Então minha amada O conselho que eu lhe dou É que arruma um lugarzinho Para ele Meu filho Você não quer se consertar Então vá para ali Fique ali Aqui dentro não dá certo Não dá certo Porque você coloca em risco A minha vida E a vida dos seus irmãos Isso não é errado não A senhora está defendendo A sua família A sua vida A vida do seu esposo A vida dos seus filhos Não tem nada de errado nisso O seu filho Não tem o direito De trazer o perigo Para a sua casa Né? A senhora trabalhando Lutando Seus filhos trabalhando Lutando E essa pessoa Com outra mulher lá Usando droga Pintando Bordando Dentro da sua casa E trazendo o perigo Para dentro da sua casa Não, não pode A gente tem que exercer A autoridade Que Deus nos deu E a autoridade É isso aí Os filhos Deveriam entender Que eles não tem o direito De se meter na vida Dos pais Muito menos Trazer uma situação Dessa para o seu pai E sua mãe Chega o trabalho Que vocês já deram Quando eram pequenos Até crescer Até arrumar emprego Até tocar a vida Aí agora Depois de adulto Vem trazer um problema Desse para dentro de casa Pelo amor de Deus Tenha consciência Né? Tenha vergonha na cara Né? Pegue marra de homem Vá lutar pela sua vida Vá trabalhar Vá Você tem que ajudar Seus pais Não é trazer Um constrangimento Noites de sono perdida Para uma mãe Uma pobre coitada Às vezes trabalhando Outro dia Uma ligou para mim aqui E pediu um conselho a mim Dizendo que o filho Agora tinha resolvido Parar de usar drogas Mas estava precisando De mil e seiscentos reais Para pagar o traficante E que ela não tinha De onde tirar Que ela já tinha vendido Um bocado de coisa Para pagar o traficante Mas ele agora Tinha dito Que não ia usar mais E que precisava De mil e seiscentos reais E ela estava Aperreando As filhas dela Para fazer empréstimos Para poder dar o dinheiro Para ele Eu falei Ele vai continuar Nas drogas E o pior Se a senhora não pagar Se ele realmente Deve esse dinheiro Se é verdade Ele corre o risco De ser morto É uma situação difícil Muito difícil Camarada pronta Lá fora Pinta a bordo E vem se esconder Dentro da casa da mãe Se esconder Dentro da casa da mãe Colocando a pobre Coitada em perigo Ela E quem mora com ela Está ao vivo Sim Viu Norma Costa Catia Nós estamos ao vivo Agora Colocando a pobre Da mãe Gente Pelo amor de Deus Isso é uma falta De amor muito grande Isso é um coração Muito duro É porque o coração Cheio do diabo É terrível É filho Mas a gente tem que dizer Porque um filho Não tem o direito De fazer um negócio Desse com a sua mãe Que teve tanta luta Para lhe criar Tinha que ter Vergonha na cara Dizer Rapaz Eu não vou fazer isso Com a minha mãe Se você desgraçou A sua vida Saia de perto Da sua mãe Para sua mãe Não perder a vida Por sua causa Para seus irmãos Não perder a mãe Também por sua causa Deixa a sua família Viver em paz Meu Deus Aqui tinha um morador De rua aqui Que chegou lá em casa Saiu da prisão Chegou lá em casa E pediu para a gente Telefonar para o irmão dele Eu telefonei Peguei meu telefone Liguei Ele era uma pessoa Muito Almoçava lá em casa Todo dia Passou seis meses preso Por causa de roubo Quando chegou lá em casa Disse Eu vim do inferno Aquela prisão O inferno Liga aí para meu irmão Magro Seco Branco Da cor de leite Preso Sem pegar sol Sem nada Liguei para o irmão dele Chegou o pobrezinho Do irmão dele Uma motinha Vestido Um macacãozinho De empresa Ele pedindo ao irmão Para levar ele para casa O irmão disse Eu não posso Minha esposa Minha esposa Não concorda Aí o irmão dele Falou Pastor Sabe o que é Não é porque eu sou ruim Não É porque esse homem Morou lá em casa Roubava tudo Dentro de casa Para vender E comprar droga Roubou o celular Da minha mulher Minha mulher Não quer mais ele Lá em casa Eu falei Sua mulher está certa Está Certa Ela é sua esposa Vocês devem ter filhos Então nós temos um casalzinho De filhos Pois é Você está certa Você bota esse homem Dentro da sua casa Rapaz Os bandidos Invadem lá Mata vocês tudo Você está certo E a sua mulher Uma mulher trabalhadora Também Vai ficar perdendo o celular Perdendo as coisas A pessoa pintando Bordando Fazendo o que quer Não Não pode Não pode Eu não Eu não posso Ter qualquer vício Qualquer coisa Para prejudicar Outra pessoa Seja ela quem for Pode ser pai Pode ser mãe Pode ser parente Não pode A palavra de Deus É justiça Ah mas Deus é amor Deus é amor Mas é justiça Diz a palavra Deus é amor Mas é fogo consumidor Um filho Faz um negócio desse Com a mãe Ele tem pecados Terríveis diante de Deus Que ele não pode fazer isso Ele vai pagar o preço Por causa disso Meu irmão Você não quer conserto Quer não Então viva a sua vida Deixa a sua mãe em paz Deixa essa pobre coitada Em paz Ela já vai viver sofrendo Sabendo que você está na rua Sabendo que você está correndo risco Ela vai perder noite de sono Pensando em você Então deixa ela em paz Deixa pelo menos ela ficar viva Não é porque eu sou pastor Vou dar um conselhinho Não meu irmão É a realidade É a verdade Eu vivo nesse meio Eu sei o que é isso Eu conheço Eu conheço de vivência De estar presente Eu não conheço morador de rua Só de entregar uma quentinha Para ele não Eu conheço na convivência No dia a dia Conversando Discutindo Aconselhando Brigando com eles Dando bronca Tomando faca deles Como já tomei muitas vezes Entrando na porta do inferno Que é um lugar aqui Que pouca gente tem coragem De ir lá Porque você chega lá Tem 40, 60 se drogando Você entra no meio Lá levando comida para eles Para aconselhar eles Eu conheço essa realidade Eu estou falando É porque eu tenho conhecimento Agora que eu Vou apoiar Porque sou pastor Apoiar Um filho Fazer um negócio desse Com a mãe Com o pai Com a família dele Olha De jeito nenhum É tanto que eu nunca falei mal Da família Que expulsa alguém de casa Porque usa droga Eu nunca falei Você nunca vira falar mal Eu digo para a família orar Buscar consertar a situação Mas só sabe O que é um drogado No meio da família Quem tem Ah meu irmão A luta é grande O sofrimento é grande Para um pai Para uma mãe Que tem um filho Nas drogas Nos vícios Olha É uma luta dolorosa Dói Dói na alma Dói no coração Só quem tem sabe Arruma um lugarzinho para ele A lá viver lá meu filho Amado pastor Eu queria um direcionamento Porque estou passando por um problema No final do ano passado Um irmão da igreja Que eu congrego Chegou para mim E disse que estava sentindo desejo por mim Me pediu perdão E disse que aquilo Já estava tratado dentro dele Mas agora há pouco Há pouco tempo Eu senti ele se aproximando De novo de mim De um jeito estranho E eu contei Para o meu marido A situação E ele pastor Queria expor isso No altar Agora ele saiu da igreja O homem que disse Que sentia desejo por mim Está afastado do altar E eu tenho E eu sempre tive Uma relação ótima Com a esposa dele E eu escondendo isso Estava me sentindo muito mal Me arrependo De ter contado E estou me sentindo culpada O que eu faço Pastor Me dá um conselho Você não está errada não Minha irmã Fica em paz Você não está errada não Você é uma mulher casada O cara Um cara casado O cara na igreja Falando que está sentindo Alguma coisa para você Você fala Eu te repreendo O sangue de Jesus E Satanás O diabo quer isso Envergonhar duas famílias Dentro da igreja Você diga Eu te repreendo Em nome de Jesus Repreendo esse demônio Que está na sua vida Pode falar Porque é o capeta mesmo Está arrependida Porque contou a história Não Você está certa Você está certíssima Isso aí é coisa do cão Coisa do diabo Uma mulher casada Na igreja Um homem casado Na igreja Ele dizendo para ela Que está sentindo coisas Estranhas por ela O estranho aí É o diabo Nos coro dele Caba safado A paz do senhor Pastores Da pão da vida Venham por meio desse texto Pedir um conselho Na direção de Deus Mas não gostaria De ser identificada Estou em um ministério Já faz dois anos Nesse ministério De usos e costumes Nesses dois anos Fiquei de lado Fiquei de lado Pelo irmão Aqui é Nesses dois anos Fiquei de lado Pelos irmãos Fiquei lá Pelos irmãos Lá não se pode usar Brinco Calça Maquiagem Pintar cabelo E eu tenho o desejo De fazer a obra De Deus Comecei a usar Saia Para fazer parte Da mocidade Algo que eu desejava Muito Mas para fazer Realmente parte Tenho que parar De usar brincos Para mim Não tem problema Batom na cor da boca Acho que não Teria problema Mas o absurdo É não poder cortar O cabelo Mesmo que seja A pontinha Não pode fazer luzes Toda situação Me deixa destruída Porque quero ser usada Por Deus E essas regras Ao meu ver Não tem nada a ver Eles dizem Que para ser usada Tenho que fazer Renúncias Mas tem passagens Na bíblia Que fala sobre Desobediência Que traz maldição Eu não quero Ser desobediente Mas acho que isso Não tem nada a ver Pastor Se eu fizer isso Não posso tomar A ceia por um mês E fico de banco Pastor Eu amo O meu ministério Mas se for Para ficar no banco Tenho que sair Do meu ministério Minha pergunta é Estou sendo desobediente Estou errada Com meus pensamentos Se eu não abrir mão Dessas coisas Não serei usada Por Deus Preciso dos seus conselhos Vocês têm a liberdade De passar ao vivo Sem identificar O meu nome Amém Eu já falei Tanto sobre isso Mas vou falar de novo Tem sempre gente nova Aqui Nós temos hoje Uma quantidade grande De igrejas Com Esses usos E costumes O que o crente Não pode É exagerar Uma crente Vai pintar o cabelo De vermelho Não Não pinte Minha irmã Não pinte Porque você vai Escandalizar A obra de Deus Mas você quer fazer luzes Dar um Um brilho No seu cabelo Não tem problema nenhum Isso é doutrina De homens Não pode cortar As pontas do cabelo Já pensou Um negócio desse Nós temos uma igreja Muito tradicional Que Essa igreja Tem uma mulher lá Essa mulher Eu gosto demais Do ministério dela Muito mesmo Pense de uma mulher Que eu admiro ela Já li Não sei quantos livros dela Vocês já sabem De quem eu estou falando Sabe Vou dar a foto dela aqui Só para mostrar para vocês Essa mulher É uma benção Ela tem um trabalho Feito Em vários Países Do mundo Não é só no Brasil Não É no mundo Ela é uma benção Ela tem um testemunho Forte Porque quando ela era criança Ela foi abusada Abusada Terrivelmente Ela sofreu muito Então ela conhece Conhece bem O que é o sofrimento De ser abusada E ela dá esse testemunho Toda vida Que ela está É uma grande pregação Ela gosta de falar Sobre isso Essa mulher aqui Vou contar uma foto dela Para vocês Olha o cabelinho dela O cabelinho dela Bem curtinho Essa mulher Invade os infernos Usada Usada tremendamente Por Deus Para fazer um estrago Grande na seara Do inimigo Joyce Meyer Ela é adventista Adventista É uma igreja Tradicional Eu lhe pergunto Essa mulher É de Deus Ou não é Fazendo a obra Que ela faz Ganhando milhares De almas Para o reino De Deus E outras mais Isso é doutrina Humana Tem você Uma crente Que aí no salão De beleza Fazer um Uma chapinha No cabelo Fazer um permanente Fazer luzes Fazer isso Qual é o problema Meu irmão Pelo amor de Deus Isso é Usos e costumes Da mente Do coração Do homem Tem nada a ver Com Deus Nada 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 a ver Com Deus Isso não é de Deus Agora é uma opção Sua Se você Diz assim É Eu não quero usar Calça Eu vou usar só Como a pastora Ângela Minha filha Ela só gosta De saia E de vestido Tudo bem Entendeu É umas coisas Que Tá bom Mas não tem problema Não Fique tranquila Bom dia Pastor Já é noite Eu estou atendendo De noite Meu amado Pastor Eu estou Trabalhando Uma empresa E nessa Empresa Entrou agora Um Chefe de setor Na empresa É um homem Difícil demais E o meu patrão Botou esse homem lá E no dia da reunião Falou bem dele Demais Diz que ele era O top dos tops E eu sou uma mulher jovem Estou casada Há dois anos E esse homem Começou a mexer comigo Insinuando Que queria alguma coisa Comigo E eu descobri Que ele já tem um caso Com outra funcionária Da empresa As pessoas Com medo De perder o emprego Estão cedendo Aos encantos Desse maligno E eu não Conversei com Meu esposo Ainda Tenho medo Meu marido É muito nervoso Muito brabo Mas eu estava Pensando Conversar com Meu patrão E contar Para ele Porque vai chegar Uma hora Que ele vai Me afrontar E eu não vou Aguentar Outro dia Pupou Quando me tinha A mão na cara dele Passou bem pertinho Ele falou Umas besteiras Para mim Pastor O que eu faço Me diga Eu sou crente Eu sou uma jovem Que faço parte Do ministério De louvor Da minha igreja Sou crente Amo a Deus Minha amada irmã Você vá Ao seu patrão E conte Para ele Conte Minha irmã Conta Olha Esse homem Que você botou Aí Está mexendo Com as funcionárias Há um comentário Aí que ele já Tem um caso Com uma E ele está Mexendo comigo E eu não vou Suportar essa situação Porque isso É assédio moral Isso dá processo Se a empresa Botar você Para fora E você Conseguir provar Que você Foi mandado Embora Abasta uma testemunha Se você Eu vou até Aconselhar você A pegar seu celularzinho E deixar no ponto Quando ele Vinha se aproximando Você bota para gravar Porque esse tipo De caba safada A gente faz É assim Sabe Você grava Porque aí você Pode processar A empresa E ele também Vem por assédio Isso é assédio Isso dá cadeia Da processo Da indenização Dá um bocado De coisa E você processa Não só ele Mas com a empresa Também Mas antes Diga para o seu patrão Agora procure um jeito De gravar O que você vai dizer Para ele Bota para gravar Bota um microfone E no celular Bota aqui Quando entrar lá E entra gravando Conte para ele Tudo E diga para ele Olha Estou sendo assediada Certo Ele me disse palavras Que Foi praticamente Uma cantada E eu estou falando Para o senhor Porque eu não quero Sair da empresa Eu amo trabalhar aqui Mas desse jeito Aí não Eu quero que ele me respeite Sou mulher casada E sou crente Porque aí o patrão Se for um homem De verdade Vai tomar Uma providência Aí Porque um cara Safado desse Ele prejudica A empresa todinha Agora você Não pode ficar Submetida A esse constrangimento Porque você é crente Não porque eu sou crente Eu vou suportar Peraí Jesus Quer que sejamos Humildes Mas não humilhados Pelo diabo Ah não Crente humilhado Pelo diabo Não Pode fazer Que é o que você Deve fazer Eu já tinha Marcado a audiência Com o patrão Já tinha ido Chamar ele Para conversar Entendeu Faça isso Minha amada A paz A paz Crente Enfrenta Cada coisa Nesse mundo Meu Deus do céu Como é difícil Como é difícil É ou não é? Vamos ouvir Esse pedido De conselho A paz do Senhor Pastor Chico Chagas Pai minha amada Missionária Angela Berti Pastora Jussanetti Todos da Pão da Vida Pastor Rick Pastor Gabriel Pastor Eu queria um conselho Do pastor Assim Eu Eu congrego Numa igreja Né Uma igreja Que O pastor Ele escondeu Da Ele escondeu Dos irmãos Que estavam Com a Covid E Foi ali Foi Pegou ele Pegou a esposa Pegou os enteados Pegou todos Que estavam ali Congregando Que Deus Deu um grande livramento Eu ainda não sei Se os outros irmãos Pegaram Mas teve um irmão Que pegou também E E nesse dia Pastor Que ele já estava Com a Covid Ele deu a ceia Para 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 Os irmãos E nesse dia Eu senti Eu não fui na ceia E Só que eu deixei Para mim ir no domingo Lá Porque não deu para mim Ir no dia que estava Tendo a ceia Que seria numa quarta Daí eu peguei Quando foi no domingo Eu liguei para ela Liguei para ela Lá no sábado Falando que eu iria No domingo Lá Não iria no sábado Eu iria no domingo E eu falei para ela Que no domingo Eu iria lá Tomar ceia Daí ela falou Que eu podia ir Daí quando foi no domingo Eu acordei Eu falei assim Sei lá Estou me sentindo Tão estranha Será que é para mim? Será que? Não sei o que acontece Comigo Daí eu falei assim Mas mesmo assim Eu peguei Me arrumei Né E fui E fui Fui de jun Sabe pastor Orei Tudo E peguei Quando eu fui Antes de eu ir para lá Eu passei no mercado Eu peguei Liguei para ela Falei Missionária Eu posso ir na casa Na casa da senhora? Ela falou Pode Pode vir E eu fui Pastor Chegando lá Eu achei meio estranho Né Ela já veio meio assim Meio desconfiada Daí eu fui entrando Daí estava outro irmão Também lá Logo cedo Daí eu falei Mais um irmão Logo cedo aqui Daí o pastor Estava sentado Assim na mesa Daí eu perguntei Está tudo bem? Daí ele falou assim É Está mais ou menos Daí ela Daí ela falou Sei a gente está Meio com gripe Daí eu falei Fiquei olhando Assim para ele Só que eu vi Que ele estava Bem ruim mesmo Daí eu falei O que o senhor Está sentindo pastor? Daí ele falou Assim Ai eu estou Eu estou Estou ruim Não dormi bem Essa noite Daí eu vi Que o irmão Também estava Espirrando E tossindo muito Né Daí eu perguntei Assim O que o irmão tem? Daí o irmão Daí ele falou Assim para mim Ah eu estou Com renite Então eu falei É a casa Que a gente mora É de laje E eu também tenho Essas coisas Renite Acreditei naquilo Sabe pastor? Acreditei Que fosse realmente Uma renite Porque é laje E peguei Daí eu falei Assim Mas Ela falou A gente fez O teste Só que A gente fez O teste da covid Quando ela falou Fez o teste da covid Eu olhei assim Para ela Daí eu falei A gente fez o teste Da covid Mas eu sou uma gripe Daí eu falei Ah tá Daí eu falei Mas o que o pastor Está sentindo? Daí ele falou Assim para mim Ele falou Eu não estou sentindo Cheiro Não estou sentindo Gosto E pelo jeito Ele estava com falta De ar também Sabe pastor? Daí eu perguntei E falei assim Ih pastor O senhor está com covid Então Só que eu não sabia Pastor Que ele já tinha Feito o teste E o dele Tinha dado positivo E ele ficou quietinho Não falou nada Ainda veio Levantou da cadeira Ele orou ainda Em cima de mim Mesmo com a covid Tá bom Daí eu peguei Daí eu falei Assim para ele Mas o senhor está ruim Daí ele falou Ah eu não vou te dar ceia Eu vou te dar ceia Só o mês que vem Ele falou Hoje não vai dar Para mim dar ceia Daí ele sentou De novo na cadeira Daí eu falei Pastor O senhor está Aparece do senhor O senhor está ruim Para deitar E eu sabe Pastor Eu fiquei assim Meio sem jeito De logo sair dali Se me retirar dali Daí ela veio Ainda serviu Café para mim Tudo Olha pastor Tive um grande livramento Pastor Porque eu tinha que tomar Ceia Eu tinha que tomar A vacina da covid Na terça-feira E eu fui no domingo lá Estava marcado Para terça-feira Para mim tomar a vacina Daí eu falei Meu Deus do céu Eles não falaram Para mim Que estavam com a covid Mandaram eu vir Na casa deles aqui Daí eu peguei Pastor Daí peguei Conversei Conversei com ela E saí de lá Saí de lá Muito chateada De lá Saí muito triste De lá Vou falar Para o pastor Saí muito triste Mesmo De eles ter enganado Não contado a verdade Que eles estavam doentes Para a gente Não se aproximar deles E todos que foram lá Se afastaram da igreja Pastor Ninguém está indo Na igreja deles Porque ele deu ceia Com a covid Para o pessoal Não poupou ninguém Né E daí Daí assim Eu queria que o pastor Me desse um conselho Porque eu não sinto mais vontade De ir lá na igreja Na mesma hora Que eu fico pensando Não sinto mais vontade De congregar com eles Porque eles enganaram a gente Pastor Quem sou eu Para condenar alguém Mas eles enganaram a gente Eles não tiveram Eles não Pouparam ninguém De se ficar Falar assim Não venham na minha casa Porque eu estou doente E eles Colocaram a vida da gente Tudo em risco Pastor E daí Quando foi no domingo No domingo Na segunda-feira Eu já tive a notícia Que ele tinha sido internado E ele Ele foi entubado Ele Não sei se ele saiu Já de entubação Ele está Lá para Santos Estava entubado Em Santos Sedado E você vê Pastor Eu fui no domingo lá E na segunda Ele já foi ruim para o hospital Que levaram ele ruim para o hospital E de lá Ele já foi entubado Daí eu achei Que foi uma falta De consideração Com seus Suas ovelhas Né pastor Porque ele devia ter falado Que estava E pegou todos Da casa Pastor Covid E estava tudo congregando Como nada tivesse acontecido Porque achavam Que era uma gripe Né Estava tudo congregando Daí eu Eu não sei Pastor Que eu penso Se eu mudo de igreja Se eu vou para outra igreja Se eu continuo lá Não sei Pastor Não sei o que eu faço Na minha vida Porque eu só estou acompanhando Pela televisão Né Mas eu vejo que Eu preciso ir para a igreja Eu preciso procurar Deus Né Porque Está uma desunião Dentro da minha casa Meu filho Eu moro só com dois Casais de filho Sou separada E meus filhos Brigaram Meu filho Saiu de dentro de casa Né Ficou magoado Saiu de dentro de casa E E eu acho assim Que era porque Eu não estava indo Congregando para a igreja Mas só estava assistindo O culto Na televisão Daí eu queria que o pastor Me desse um conselho O que eu devo fazer Da minha vida Pastor Eu estou conhecendo Uma outra igreja Estou indo O irmão foi lá Orar De uma outra Congregação Orar na minha casa Né E eu estou indo Na igreja Perto de casa Lá Em outra igreja Porque Diz a palavra Que Deus está em todos os lugares Né Pastor Então eu estou indo Estou indo Conhecendo uma igreja Lá E estou indo Mas eu queria Que o pastor Me desse um conselho Assim De eu Abandonar Onde eu estava indo Daí Eu queria que o pastor Me desse um conselho Agradeço Minha rica oportunidade Pastor Fica com Deus Sou Pão da vida A distância Amém Eu não entendo Por que Que a pessoa Esconde Sinceramente Eu queria entender Por que Que esconde Poxa Todo mundo A maioria Das pessoas Pegaram esse vírus Um pastor Esconder E passar Para a igreja Eu peguei Minha esposa Pegou Pastor Gabriel Pegou Pastora Ângela Vários irmãos Da igreja Pegaram Só que eu Quando Quando eu Perdi O olfato O cheiro Aí eu corri Vou fazer o exame Fui eu Minha esposa Ângela Testei positivo Entrei para a rádio Falei no grupo Da rádio Não vai ter programação Mas na rádio agora Por 15 dias E eu acabei Estendendo mais 6 dias Foi 21 dias Sem programação Lembra Que eu fazia Programa de manhã À tarde À noite Às vezes De madrugada Porque eu não tinha o que fazer Eu estava dentro de casa Estamos ao vivo sim Né missionário Então eu Fiquei 21 dias Em casa As pessoas Traziam comer O irmão Raulisson Que graças a Deus Não pegou até hoje Nem vai pegar Ele abria a porta Que ele tem a chave Botava o comer Assim e ia embora Irmã netinha Do mesmo jeito Botava o comer Lá e ia embora Mas nós Cozinhávamos A pastora Cozinháva tudo Eu voltei O olfato Logo uns 3 ou 4 dias Voltou ao normal Mas eu Tinha que cumprir A quarentena Fiquei A igreja inteira Ficou sabendo Que eu estava E que eu não fui Para canto nenhum Fiquei dentro de casa Né Com uma rádio Na minha casa Não deixei ninguém vir Quando passou Aquele período A gente passou Água sanitária Passamos tudo Em todo canto Né Para mostrar Para mostrar Que Para mostrar Que nós temos Tínhamos a Tínhamos a A consciência De que O que estava em nós A gente não podia passar Para ninguém Porque também As pessoas Ficam perguntando De quem eu peguei De quem foi que eu peguei Acho que foi de fulano Meus amados Isso não importa Esse vírus Está aí no mundo inteiro Não tem quem Inclusive eu queria Rodar aqui uma notícia Que saiu hoje Deixa eu mostrar Para vocês Vou botar só o áudio Vou botar só o áudio Porque Essa notícia É da BBC de Londres Falando em quais São os sintomas Da Omicron Comparados As demais variantes Escuta isso aí Vamos ouvir Porque é a informação A Omicron Nova variante Do coronavírus Vem se espalhando Em ritmo acelerado Em vários países Na África do Sul Onde foi inicialmente Detectada Ela responde Por mais de 90% Das novas infecções Em Londres A capital britânica Já é metade Dos casos recém-notificados Algumas coisas Já estão ficando claras Como a constatação De que a Omicron É significativamente Mais contagiosa Mas ainda existe Muito a ser descoberto Sobre essa nova variante Mas e quanto aos sintomas? Sou Camila Veras Mota Da BBC News Brasil E nesse vídeo Vou explicar O que já se sabe Sobre as diferenças Da Covid Causada pela Omicron Em relação São as outras variantes Mas vamos direto lá Em entrevista à BBC O imunologista E geneticista canadense John Bell Conselheiro do governo britânico Para a Covid-19 Disse que os sintomas Da Omicron São diferentes Das cepas anteriores Do coronavírus Segundo ele Dor de garganta Músculos doloridos Principalmente na região Da lumbar Nariz entupido Problemas estomacais E fezes moles São possíveis sinais Da nova variante Os médicos Na África do Sul Também notaram Garganta inflamada Tosse seca Cansaço extremo E suores noturnos A perda do paladar Ou do olfato Registrados em inúmeros Pacientes que contraíram As variantes anteriores Do coronavírus Não parecem estar Entre os sintomas Da Omicron Inicialmente relatados Na África do Sul Mas até o momento Em que eu gravo Esse vídeo A posição oficial Da Organização Mundial Da Saúde É de que não há Informações que sugiram Que os sintomas Da Omicron Sejam diferentes Dos de outras variantes Veja o que diz Maria Wanker-Kove Líder técnica Da Resposta ao Coronavírus Da Organização Mundial Da Saúde A OMS Em termos de apresentação Em termos de apresentação Há muitos estudos Que estão em seguida Que estão olhando A gente que está infectada Com Omicron Comparado com outras variantes Nós não temos visto Um mudança No profil de doença Por exemplo Nós não temos visto Um mudança Em os sintomas Que as pessoas Presentam com Omicron Comparado com Delta Então você não vai Na entrevista A BBC John Bell Ponderou Que ainda falta Muito a se saber Sobre a Omicron Mas uma coisa Que os cientistas Já sabem Como eu disse Lá no começo É a transmissibilidade A verdade é que a Omicron Está sendo uma das Das variantes A que mais tem A transmissão Vamos ouvir a opinião Do médico aqui Uma pergunta Eu recebi muito aqui O medo de todo mundo Quando a gente fala De vírus De coronavírus É aqueles quadros graves A internação O paciente Ficar entubado Ficar internado E morrer por isso E muita gente Perguntando assim Júlio Na Omicron Você acredita Doutor Júnior É que vai acontecer isso Vai ter um aumento De casos Aumento de mortes E tal Então o que acontece A gente tem informações Só preliminares O MS 24 agora de novembro Bem recente Anunciou A África do Sul Já tinha alguns casos De esses médicos Da África do Sul Que notificaram E que acompanharam Os primeiros casos E já tem centenas De casos lá Com eles acompanhando Eles votam Que a princípio não A princípio não Parece uma variante Que aumentou muito A gravidade O que chamou a atenção Foi o grau De infectividade dele E quando se observou As mutações Em locais muito sensíveis E preocupantes Porque são locais Que foram muito utilizados Para fazer a vacina Então a grande dúvida É se essas mutações Vão levar ao escape Da vacina Na Omicron Se for o mesmo jeito Que está falando A ciência fez isso sim Inicialmente de observação A observação inicial Não mostrou aumento De gravidade Não mostrou Sintomas muito intensos Foram sintomas mais leves Então mantendo A sua observação Não preocupa tanto Nesse aspecto Por outro lado Se mutou E a vacina não pega Tem o risco De ter algum outro Tipo de mutação Vírus O Covid O grande problema Do coronavírus É isso Ele muta de forma Muito rápida Se tiver uma mutação Que também Tem alguma interferência Na mortalidade Na morbidade Isso sim vai preocupar E as vacinas A dúvida de todo mundo Agora O quanto elas protegem Quanto essa nova variante Na Delta Foi esse mesmo processo Que a gente passou É uma novidade Assusta todo mundo A gente observa A gente vê como é E a gente começa A se readaptar No caso do Delta Perdeu sim Um pouco da proteção Da vacina Mas aí se aplicou Segunda dose Mais rápida Se falou também Da terceira dose E parece que resolveu O problema Sem maior nível De gravidade Ou ondas maiores Pelo menos As pessoas vacinadas E aqui no Brasil A gente não viu também Tá bom Tá bom Espero ter vontade Obrigado Tá aí né A Omicron Ela é menos agressiva Do que as variantes anteriores A Delta Por exemplo É uma delas Mas ela tem Um poder de contágio Muito maior Do que todas as outras Ou seja Ela transmite mais fácil Na Europa Aí já passa Dos 150 mil Ontem Hoje já deve estar Acima de 200 mil pessoas Contagiadas Com algumas mortes Mas aí o que é que acontece A pessoa vacinada Ela se ela A pessoa que vacinou Duas vezes Como eu por exemplo Como a minha esposa Vacinamos duas vezes Estamos aguardando a data Para vacinar a terceira vez Essas pessoas vão ter Digamos assim Um efeito Muito pequeno dela Mas tem pessoas Que pela morbidade Pessoas que sofrem De várias doenças Elas podem vir Perder a vida Né Nós estamos vivendo Uma situação Que só muita oração Para resolver Muita né Pouca não Tem que orar demais Clamar a Deus Porque Os países do mundo inteiro Estão em parafuso Meu irmão Não sabe o que é que faz Amém Vamos orar agora Vamos fazer a nossa oração Pastor tem que dormir Senão amanhã Não aguenta o batidão Amanhã tem almoço Dos moradores de rua Às 11 horas E nós queremos orar Dizendo maravilhoso Pai Santo Deus Agradecemos por mais Essa clínica da alma Deus Pai no nome de Jesus Eu quero abençoar Todos os irmãos Que estão conosco Agora aqui ao vivo Quero abençoar Deus Os que vão assistir Posteriormente Deus abençoa Os inscritos No nosso canal Os que nos acompanham Pelas redes sociais Abençoa Abençoa teu povo Deus Com a sabedoria Do teu santo espírito É isso que eu peço Meu pai E agradeço No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Obrigado queridos Fiquem na paz Deus abençoe a todos Porque o nosso Deus É Deus tremendo Deus abençoe Obrigado Nosso próximo encontro Seis da manhã Na oração da manhã Fica na paz Fica na paz Nada aqui nesse mundo Se pode comparar Nem a mais potente Das máquinas Pelo homem inventada Nenhum supressônico No espaço aplanar Sem aterrissar Nada há igual ao grande dia Em que Cristo volta Em constelações Estrelas a lua Ou o sol a brilhar Ou o sol a brilhar A terra Isso será Quando Cristo volta Ele virá Sua igreja Sua igreja buscar Nem o sol a brilhar Nem o mais majestoso dos sonhos Terá como sonda E o sol a brilhar Nada há igual ao grande dia Em que Cristo voltar Em que Cristo voltar Para com Ele Para com Ele Na glória reina Na glória reina Na glória reina E o sol a glória reina Na glória reina Com os anjos Para sempre Iremos cantar Nada é igual ao grande dia Em que Cristo voltar O amor glorioso será Quando Cristo voltar Ele virá sua igreja buscar Para com Ele na glória reinar O amor glorioso será Quando Cristo voltar Ele virá sua igreja buscar Para com Ele na glória eterna reinar Para com Ele na glória e eterna reinar As tribulações parecem não ter fim Você já pensou em desistir Mas Deus te garante a vitória Levante a cabeça Veja pela fé tua vitória Creia, espera, confia Um adorador não se rende em meio As mudas, a resposta da tua oração Creia, teu milagre vai chegar Eu profetizo a cura, o milagre Creia somente no Deus do impossível Tudo Ele pode fazer por você Basta você crer Eu profetizo a paz pra tua casa Tua família, hoje Deus instaura Tudo Ele pode fazer por você Ele é o Deus do impossível Sai, depressão Sai, depressão Em nome de Jesus Haja libertação Em nome de Jesus Seja curado agora O impossível pra Ele é nada É no silêncio que Ele trabalha Ele é o Deus do impossível Creia, espera, confia Um adorador não se rende em meio As mudas, a resposta da tua oração Creia, teu milagre vai chegar Eu profetizo a cura, o milagre Creia somente no Deus do impossível Tudo Ele pode fazer por você Basta você crer Eu profetizo a paz pra tua casa Tua família, hoje Deus instaura Onde Ele pode fazer por você Ele é o Deus do impossível Sai, depressão Sai, depressão Em nome de Jesus Haja libertação Em nome de Jesus Seja curado agora Chegaram para mim Começaram a perguntar Como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole Tudo está tão difícil Não há mais o bem-estar Tem gente que pensa Que Deus não está vendo Tudo isso acontecendo E muita gente aburrura Mas minha resposta A pessoa foi assim Eu falei o que eu aprendi E começaram a escutar Eu aprendi que Filipenses 4 e 11 Na bonança ou na fome Eu devo me contentar Com Jesus o pouco é muito E também as aflições Dificuldades Nosso Deus conosco está Coisa de crente É loucura de verdade Até pensam que essa crise Poderá nos afetar Mas o mistério com Jesus É diferente Em Abacuque 3 Eu aprendi a adorar Ainda que a figueira Não floresça Eu adoro Que não haja o fruto Na oliveira Eu adoro Que minta o produto Da videira Eu adoro Eu me alegrarei No Deus da minha salvação Não adianta explicar Eu vou glorificar Não importa a circunstância Meu Deus comigo está Quem é crente nunca Entra nessa crise Só entra nessa crise Quem não gosta de adorar O crente passa por muitas dificuldades Muitas vezes dorme tarde Inquietação quero pegar Muitas vezes quer bater O desespero E ele lembra Que Jesus em todo o tempo Com ele está Chega o dia Que até falta alguma coisa Mas o bom é que ele entende Que essa prova vai passar Se perdeu tudo Ainda tem a sua fé Ele tem tudo nessa vida E só faz glorificar Mesmo no muito Eu dou glória Mesmo com pouco Eu dou glória Tá difícil Eu dou glória 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 Du glória Eu dou glória Eu dou glória Eu dou glória falar com o Senhor, pedir um conselho para o Senhor. Amém, querida. Eu, de setembro do ano passado para cá, nós temos passados por tripulações, temos passado por lutas, pastor. E somos desimistas da casa do Pai, somos pão da vida à distância, né? Somos aqui de Rondônia, eu não perco o culto do lar, as campanhas. E, pastor, eu não estou entendendo por que está acontecendo essas coisas, né? Em nossas vidas. Meu marido está trabalhando, graças a Deus, está empregado, só que todo o dinheiro dele que entra em casa, estamos gastando com enfermidade e o dinheiro nunca dá, o salário nunca dá para pagar as dívidas certo, né? assim, e nem para se alimentar, assim, é... É, se alimentar, assim, o básico, assim, confortavelmente, pastor. E, pastor, aí, então, o inimigo tem se levantado e eu orando, buscando a Deus, assistindo o culto do lar, né? E eu pedi para Deus, para que Deus me revelasse, né? O que estava acontecendo. E quando foi hoje de manhã, eu levantei, fiz, né? Falei com Deus, Senhor, eu vou levantar à madrugada, vou orar. E vou jejuar, né? Das quatro às seis horas. Então, eu fiz isso. Então, quatro horas, quatro e quarenta, eu levanto para fazer café para o meu esposo e trabalhar. E ele tomou café e eu, então, né? Eu tinha levantado e falado com Deus, né? E voltei para a cama. Orei, voltei para a cama e pedi, Senhor, me mostra o que está acontecendo e que o inimigo tem se levantado, que as pessoas estão me tratando, assim, com desprezo, com ira. Eu não estou entendendo, Senhor. E eu sonhei, pastor, assim, depois que eu voltei para a cama e cochilei. Eu sonhei com vários cachorros bravos atacando filhote de cachorro e eu pegava uns galhos, né? E tentava espantar eles para eles ir embora, só que eles não eram uns cachorros muito feios, sem uma das pernas, entende, pastor? E eu entendi que isso aí, pastor, o inimigo, o cão, está tentando me atacar, né? Então, pastor, eu queria que o Senhor orasse por mim, pela minha família e que o Senhor conversasse comigo, me desse uma orientação dentro da palavra. Estou aguardando, pastor. Pai do Senhor, fica com Deus. Amo muito vocês todas, pastora Josinete, pastora Anjo, pastor Henrique Jorge, pastora Cida, todos vocês, vocês são muito importantes na minha vida, muito mesmo. Me ajuda, pastor. Fala comigo. Amém, minha amada. Amém, minha amada. Vou falar agora. O meu nome dela é irmã Lindaura de Rondônia. Irmã Lindaura, a palavra de Deus, no Salmo 33, versículo 4, ela vai dizer que, Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Está na palavra. Deus é fiel em tudo o que faz, minha amada. Em Salmo 36, 5, diz, O teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Está falando da fidelidade de Deus. Aí, em Hebreus 10, 23, diz, Apegue-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E Deus prometeu o quê? Para os dizimistas, para os ofertantes. Deus prometeu o quê? Deus prometeu derramar das janelas dos céus bênçãos sem medidas. Não foi? Então, nós sabemos que Deus prova os céus. Nós não podemos ser crentes somente nos momentos de bonança. Né? Nós temos que ser crentes a todo tempo. Tem uma moscazinha aqui que está perturbando. Só estando endemoniada essa música, meu Deus. E aí, o que é que acontece? Nós precisamos ter fidelidade para com Deus. Não importa a situação. Temos que ser fiéis. Fieis a Deus. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus vem nos provar que às vezes somos provados. E temos que ser aprovados. Você está passando uma dificuldade. Muitas pessoas estão. Mas Deus é o Deus do deserto. Continue firme, porque Deus vai entrar com providência na sua vida. O nosso Deus não é Deus que se arrepende do que Ele diz ou não cumpre aquilo que Ele falou. Né? Você disse, eu sou desimista e não estou entendendo o que está acontecendo. Pois espere a bênção, que a bênção será grandiosa. Não desista. Não porque as coisas estão difíceis, eu vou parar e vou... Não. Não pare. Seja fiel a Deus e Deus vai te abençoar de uma maneira tremenda. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fala. Eu vejo muitos irmãos que às vezes ficam tristes em determinadas situações e até deixam de ofertar, deixam de abençoar a obra de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer a nossa fidelidade. E o que é que Ele diz? Guarde a tua coroa para que ninguém tome a sua salvação. Não é assim que Ele diz? Mantenha-se firme na fé. Eu não posso ser crente só de conveniência. Então eu sou crente só quando Deus estiver me abençoando? Não. Eu sou crente a qualquer tempo, a qualquer hora. Sou crente para o que der e vier. Na alegria, na dor, no sofrimento, esteja como estiver a situação, sou crente. Glorifico o nome do Senhor e estarei sempre na batalha. Eu tenho certeza, minha irmã, porque eu conheço o Deus que sirvo e você conhece o Deus que você serve. Que muito em breve você vai ligar dizendo pastor, bem que o Senhor falou. Olha, eu já ouvi isso algumas vezes. Você não é a primeira. E já ouvi testemunho de pessoas dizendo pastor, é verdade. Deus realmente me abençoou. Deus provou Jó? Provou. Mas o que aconteceu depois? Ele deu o dobro de tudo que ele tinha. Mantenha-se firme. Não desista de ser crente. O crente, ele prova que é crente é na hora da prova. Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus provou que estava com eles dentro da fornalha. Daniel dentro da cova dos leões. Davi no vale do gigante. Deus vai provar que ele é Deus na sua vida nessa situação difícil que vocês estão passando. Em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Vamos trazer aqui um pedido de conselho. Mais um. Oi, pastor Chico Chagas. Boa tarde, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pastor, vendo aqui ele pediu um conselho em nome de Jesus. É porque é assim, pastor. Eu sou crente. Deixa eu desligar aqui. Eu não posso atender agora, não. Quando eu estiver no ar, não tenho como atender, irmãos. A gente já vai fazer dois anos para a glória de Deus. Servindo ao Senhor. Só que o meu marido não é ainda. Ainda, né? Mas não de Jesus ele vai ser. Eu creio nisso, né? Amém. Eu venho em casa e serviremos ao Senhor. Só que é assim, pastor. Tá mais ou menos por um mês. Assim, ele tinha um... Era muito viciado na bebida, né? Só que graças a Deus, Deus tá libertando ele da bebida, né? Agora, toda vida que ele prova na bebida, o pouco que ele bebe, se ele tomar uma cerveja, ele já fica doente da barriga, fica com a barriga inchada. E eu acredito que já seja a mão do Senhor sobre a vida dele, né? Porque eu sei que o Senhor tem projeto na vida dele, né? Só que é assim, pastor. O que está acontecendo é assim, né? Ele agora reclama de tudo dentro de casa. Reclama de tudo, de tudo. Fala que eu não sei fazer mais as coisas. Eu crio muitos animais, né? E assim, até eu já mandei um testemunho pra ir de uma gatinha que o Senhor fez uma cura na vida da minha gatinha através do óleo ungido, né? É. E assim, eu crio muito animal. Aí eu saio de manhãzinha pra trabalhar às 6 horas da manhã, chego 5h30, 5h40 da tarde em casa. Aí quando eu chego, vou lavar a casa, limpar os cocôs dos animais, né? Porque a gente tem muitos animais, que é os animalzinhos de rua, que eu tiro da rua, né? E trago pra casa e fico cuidando e fica por lá, né? Aí os animal faz cocô e tudo. Aí eu limpo, né? Aí todo dia tenho que lavar a casa de manhãzinha, de tarde, de manhãzinha de casa. Aí tenho que fazer a janta quando eu chego. Fazer a janta, fazer tudo, né? Pra poder dar tempo pra ir pra minha igreja, né? Só que de tudo ele reclama. Reclama, fala que eu não sei fazer mais nada. Fala, menina, ele fala tanta coisa e eu não tô sabendo lidar com a situação. Isso tá me estressando. E ontem eu falei tanta coisa com ele. Falei que não tava mais aguentando. Que a gente fala coisas que não deve, né? Quando tá com raiva. E assim, ele... Na hora que ele tá falando isso, eu vejo ali que não é ele. É o próprio Satanás querendo, né? Tirar a minha paz, né? Tirar o meu foco, né? Que é Jesus. E tem hora que eu não aguento e falo coisas que não é pra mim falar. E eu queria que se o Senhor pudesse, em nome de Jesus, me desse assim um conselho. Como eu devo agir nessa situação? Viu? Que o Senhor lhe abençoe. Que o Senhor abençoe o Senhor. Pastora Ângela, pastora Jossanete e todos da Rádio Pão da Vida. Amo muito vocês em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, irmã. Vou falar mesmo. O pessoal tá perguntando pela minha neguinha, pela pastora Jossanete. Ela disse, amor, vá aqui, mas no final eu chego lá. Ela tá nos assistindo, tá moderando aí, né? Olha o que diz a Beatriz Pantoja. Ela disse, eu fui dizimista há muito tempo e parecia que nada melhorava. Foi muito tempo mesmo, mas tudo que eu ganhava de dinheiro mesmo, pouco, eu dizimava. Agora eu agradeço ao Senhor por me abençoar. Sou muito abençoada. É isso aí que eu tava dizendo. Tá aí a confirmação do Espírito Santo através da Beatriz, né? Irmã, com relação a você e seu esposo, deixa eu falar uma coisa. Você já viu a história da receita da água? Diz que uma irmã chegou pro pastor e falou, pastor, eu fico brigando com meu marido toda hora, pastor. Toda hora eu brigo com ele. Eu brigo, ele briga, a gente discuta demais. Isso eu preciso ver, pastor. É uma coisa terrível. Meu marido é terrível. E o pastor disse, irmã, eu vou orar nessa água aqui pra essa água ficar ungida. A irmã leva essa garrafinha de água pra casa. E quando o marido for chegando em casa, a irmã toma um golinho da água e não engole, não. Não engola. Fica com ela na boca por meia hora, irmã. Meia hora. Tudo que o marido falar, você fala, hum, 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 com a água na boca. Não pode, irmã, de forma nenhuma, você não pode, de forma nenhuma, você falar. A irmã foi obediente. Quando ela chegava em casa, o marido chegava, ela tomava um gole, o marido, e aí, como é que está? Ela, hum, tudo bem? Hum, 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 está precisando de alguma coisa? Hum, hum, a janta está pronta? Hum, o marido ficou suda, ficou muda, sei que ela fez isso durante uma semana. Depois ela voltou no pastor e falou, mas, pastor, que receita maravilhosa, que receita abençoada, que água ungida. O pastor disse, minha irmã, é porque a água fez você ficar calada. Você que provocava as brigas, porque só briga dois quando dois quer. Então, minha amada irmã, a palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que a mulher ganha o seu marido sem palavras, sem discussão, pelo seu procedimento. Pode ler lá. Está aqui, já que eu dei a receita, deixa eu falar aqui. Porque, perto do fogo, gasolina é o quê? Um perigo. Olha o que diz aqui. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 1, a carta de 1 Pedro, lá perto do Apocalipse. Diz, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeito ao vosso próprio marido. Sujeito é obediente. para que, se o seu marido não obedece a palavra, ele seja ganho pelo seu procedimento sem palavras, sem discussão. Está dizendo, não discuta, mostre que você é crente. Sabe? O marido pode estar brigando e você fica calada. Bota água na boca, irmão, água ungida, você mesmo pode ungir. Bota na boca, faça, igual o pastor mandou, que vai acabar a briga. Agora você, desculpe aí, o que eu estou falando, você pega a sua casa enche de cachorro, enche de gato, rabujo, fedentina, fezes, urina, você está colocando sua família em perigo. Qual é o homem que vai querer uma casa cheia de animais, fazendo cocô por todos os cantos? Você, quando chega em casa, vai limpar o cocô, não pergunta nem se seu marido tomou banho. desculpe, porque eu só dou o conselho baseado naquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, sede sujeito ao seu marido. E tem mais. A Bíblia diz aqui, vou mostrar mais, minha irmã, você não é crente, então você tem que obedecer a palavra. Se você é crente, vai obedecer a palavra. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, o marido paga a mulher devido à benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. O marido trate a sua mulher com bondade. Da mesma maneira, a mulher ao marido. Me desculpe a franqueza, sei que você é nosso ouvinte, que tem acompanhado, mas eu preciso lhe dar esse conselho que serve para outras irmãs também. Tem mulheres que colocam outras coisas como prioridade e deixam o marido lá. a única coisa que você tem que colocar como mais importante na sua vida do que o seu marido é Deus. A Bíblia diz que o seu marido é o provedor da casa, é o profeta da casa, ele é o cabeça da casa, quer ver na palavra? Vou mostrar. É a Bíblia que diz, e casal que é obediente a Deus é abençoado. Está aqui, Efésios, capítulo 5, versículo 22, Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor Jesus. Versículo 23, Porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, se você tem um marido e trata ele com um tratamento, vamos dizer assim, sem muito carinho, sem muito amor, o que é que o homem mais ama numa mulher? O que é que vocês acham que o homem mais ama numa mulher? Não, o homem ama uma mulher que lava os pratos, fica tudo brilhando, o alumínio chega, brilha, você vê o rosto, a casa você não encontra, não. A principal coisa que o homem ama numa mulher é ela ser feminina, ser delicada, ela ser carinhosa com ele, ela tratar ele bem, porque nós maridos, a gente, a gente saiu da casa da mãe da gente, a nossa esposa passa a ser uma mãe com muito mais intimidade, da mesma forma o marido passa a ser como um pai para sua esposa, o protetor dele, toda mulher que é um homem que seja o herói dela, aquele que defende ela, não é verdade? Então, nós temos que ter essa direção da palavra de Deus para termos um casamento abençoado. Está na hora de você procurar uma sociedade de defesa dos animais, entregar seus cachorrinhos, seus gatos, porque toda a vida que você chega em casa com mais um gato, com mais um cachorro, seu marido não gosta. E na casa dele, escuta o que eu estou te falando, quem manda é ele e depois dele é você. Se ele disser, eu não quero esses gatos aqui, não quero esses cachorros aqui, você tem que obedecer. Se o seu marido se sentir mal com alguma coisa que você está fazendo, você tem que parar de fazer como ele também. se você disser, não, você é a rainha da casa, ele é o rei. Se você disser, eu não gosto disso aqui em casa, ele tem que obedecer a você. O marido vive em concordância com a mulher e a mulher com o marido e Deus abençoa demais um casamento assim. Não deixe de cuidar do seu marido. A mulher tem que olhar a roupa, amor, essa camisa está sem um botão, tire, vista a outra. Amor, essa camisa está suja, tire, como a minha esposa faz e as esposas que estão aqui, eu sei que faz assim também. Mas a mulher não liga, o marido sai aí com a calça rasgada, sai com a calça sem fazer. Não é não, Marco Antônio? A mulher tem que tratar o marido com zelo, sabe por quê? Porque uma mulher zelosa, uma mulher assiada, uma mulher limpa, você vê no marido dela. É o cartão de visita da mulher, é o esposo. O esposo anda tanto desmazelado. Eu me lembro do pastor Antônio de Jesus Dias, que partiu para a glória agora há pouco tempo, um dia um irmão chegou na igreja, a camisa, ele de gravata, a camisa sem ser passada por dentro da calça e olha, lá embaixo a camisa assim, ele tinha botado o botão de baixo em cima e a camisa ficou atravessada assim. Ele era obreiro, quando ele chegou Antônio de Jesus Dias disse, irmão Neto, o nome dele era Neto, irmão Neto, o senhor não se arrumou na frente da sua esposa não, né? Ele disse, não pastor, por quê? Porque você botou a camisa errada, não passou a camisa, veio de gravata, eu estou vendo que você não se arrumou na frente da mulher, porque quando um homem se arruma na frente da mulher, ela corrige essas coisas aí. Amor, a camisa está errada, a botou em direito. A Morena Costa está dizendo, o Rayon é tratado igual um bebê, pastor, eu sei disso. a mulher crente de verdade, ela trata o marido melhor do que a sua própria casa. Meu marido não presta, pensa pastor, de homem difícil, esse é que tem que ser tratado bem mesmo, porque o amor sempre venceu qualquer outra coisa. Ele tem que ser bem tratado. Você sabe por que a mulher tem que tratar bem o marido? Roupinha limpinha, arrumadinha, bota tudo direitinho, moço, as camisas que eu visto é minha esposa, eu vistei essa camisa aqui agora para vir fazer a clínica da alma, foi ela que mandou vestir. Eu não escolho roupa não, ela que escolhe. Quando eu saio do banho já está lá a calça, camisa, tudo arrumadinho para me vestir. Para mim vestir uma camisa o dia todo é a maior luta que a pastora Jósa Neto não gosta. Não amor, troca de roupa, tem tanta camisa aí, troca de roupa. Amor, deixa eu ficar com essa, eu gosto dessa camisa. Não, mas troca, você já vestiu essa camisa de manhã, troca aí. Eu vou para a igreja, bota a gravata. Oh amor, deixa eu ir com a camisa esportiva. Não, não, bota a gravata. A Lisiane Wagner disse, às vezes tem homens que não gostam de tomar o banho. Você tem que ensinar isso a ceboso, esse ceboso a tomar banho. Tem que ensinar. Amor, toma um banhozinho, fica cheirosinho, passa um loçãozinho nele. Você já ouviu falar naquele loção de bebê? Eu uso o dele. A pastora tem sempre aqui, eu boto, antes de dormir um loçãozinho de bebê. É assim que você tem que tratar seu marido igual um bebê. Faça assim. Escuta o conselho do pastor Chico Chagas, faça desse jeito para você ver se o homem não muda. Ah, muda. Ei, você falou aí que tem homem que não gosta de tomar banho, mas eu conheço mulher também que não gosta não, viu? Tem mulher que só toma banho se a chuva pegar lá na estrada, se não tiver um pé de pau para ela ficar debaixo. Porque se tiver, ela entra para debaixo do pé de pau para não se molhar. Eu não vou dizer o nome não, senão ela me processa. Eu tive uma vizinha aqui em Mossoró que de noite a gente escutava lá de casa e ficava rindo que as casas entram a casa e outras só tinham um corredor bem estreitinho. Então, quando eles brigavam, a gente escutava de cá. Dez, onze horas da noite o marido brigando com ela dizendo, você não se deita comigo nessa cama se não tomar banho, mulher. Não, não sei o que. Vá tomar banho, cebosa. Como é que você passa o dia todo trabalhando e não quer? Era desse jeito. Pode acreditar como existe Deus, o nosso Deus. Eu me lembro dessas conversas e no outro dia eu ficava olhando para ela porque ele dizia isso para ela. Conheço outro caso. Olha só. A pastora Jossa Neto está aqui conosco e vai se lembrar disso. Conheço um caso de um pastor. Ele era pastor. A mulher ligou para ele. Ele estava na casa de outro pastor. A mulher ligou para ele e disse, Amor, eu estou adotando um cachorrinho. Aí ele disse, para quê? Para ele morrer de fome? Olha aí. Ela disse, por que você está dizendo isso? Onde é que você está? Eu estou aqui na casa do pastor fulano. Você está falando isso na frente do pastor? Estou falando porque você não escova nem os dentes. Como é que você vai cuidar de cachorro? Olha o mau testemunho de pessoas que viviam na igreja. Nós temos que ter um bom testemunho para não ser envergonhados. E olha, essa passagem bíblica que eu li aí está nos deveres domésticos lá em Efésios capítulo 5. Deus dizendo o que deve o homem fazer e a mulher fazer. Reverenciar o seu marido. A Bíblia também diz que o homem deve tratar a sua mulher com carinho porque ela é vaso mais fraco. 1 Pedro 3 versículo de número 7. Olha como Deus orienta todo mundo bem direitinho. 1 Pedro 3 7 diz igualmente vós maridos coabitai e coabitai morar com entendimento viver com entendimento dando honra a sua mulher como sendo ela um vaso mais fraco mas como sendo vós está dizendo vocês dois herdeiros da graça da vida da salvação de Deus para que não sejam impedidas as vossas orações. Deus está dizendo assim para que a sua oração suba ao céu viva bem com a sua esposa e a mulher com o seu marido. Me desculpe irmão mas eu estou aqui para aconselhar. Tem mulher que é crente e vai orar brigado com o marido o que Deus não gosta discute com o marido diz um monte de coisa ao marido seu imundo seu najeito seu não sei o que você é uma desgraça na minha vida depois se ajoelha Jesus eu estou aqui Senhor para pedir o Senhor misericórdia sabe Deus aquela bênção Senhor olha Deus aumenta aí o auxílio emergencial o pai toca no coração do presidente para aumentar e aí a palavra de Deus está dizendo que a sua oração não sobe eu li aí não foi? 1 Pedro 3,7 leia aí na sua bíblia o homem brigado com a sua mulher Deus está dizendo nem venha falar comigo a não ser que a discussão entre o casal seja uma discussão que você não tem culpa e o seu marido numa hora da raiva não quer negócio aí Deus vai escutar a sua oração porque você não tem culpa está entendendo? mas é preciso estar inocente na história Deus quer que o casal vive em união Deus gosta tanto que o casal vive em união que ele manda que o casal não se separe 1 Coríntios 7 não durmam separados para que o diabo não entre no meio Deus gosta tanto que a mulher reverencia o seu marido que ele diz assim olha se você vai fazer uma campanha de oração e quer buscar maior santidade não tendo relações íntimas não faça isso se não for do consentimento do seu marido entendeu? porque ele diz marido o teu corpo não é teu mulher o teu corpo não é teu do teu marido marido o teu corpo não é teu da tua mulher ele está dizendo que você não pode proibir o seu marido de ter relações com você porque você decidiu não tem que ser combinado você e ele você já vira essa passagem? vou ler já que estamos falando para casais vamos a palavra aí pastor eu tenho que fazer isso você não é crente? quem é crente é obediente a Deus quem é obediente a Deus faz o que agrada a Deus está aqui olha só 1 Coríntios 7 versículo 3 a seguir diz o marido pague a sua mulher devido a benevolência e da mesma sorte a mulher o marido quer dizer sejam bondosos mansos carinhosos um com o outro versículo 4 a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem o seu marido e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem a sua mulher não vos defraudeis quer dizer não engane defraudar enganar não vos defraudeis um ao outro se não por consentimento mútuo quer dizer combinado entre vocês e só por algum tempo para vos aplicar a oração e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência a palavra de Deus está dizendo que a mulher não pode negar o seu corpo ao seu marido sem que ele consinta se ela quer fazer uma campanha ela faça uma campanha não eu quero buscar mais santidade olha eu não quero nem pensar nesses prazeres carnais eu quero buscar mais santidade eu quero estar mais na presença de Deus tudo bem minha irmã mas Deus está dizendo combine primeiro com seu marido chegue para ele diga amor eu estou entrando numa campanha buscando bênção para nós eu queria combinar com você para a gente ficar sem ter relações durante uma semana não vá fazer aquelas campanhas de 60 dias não com homem doida é assim que tem que ser feito não é eu que estou falando eu estou lendo a Bíblia eu estou lendo a palavra é a palavra de Deus que está nos ensinando como fazer e isso aqui vocês estão aprendendo da palavra de Deus estão aprendendo o que Deus diz para os casais como se comportar pastor o senhor está dizendo como me comportar eu faço a minha parte mas meu marido não faz a dele mas é o que a Bíblia está dizendo ganhe o seu marido sem palavras pelo seu procedimento 1 Pedro 3 versículo 1 1 Pedro carta de 1 Pedro lá perto do Apocalipse capítulo 3 versículo 1 meu marido não é crente pois a palavra está dizendo se ele não obedece a palavra ganhe ele sem discussão pelo seu procedimento pela sua maneira de agir a crente aí é você minha irmã é você tem que ser diferente seu marido vive de acordo com os padrões do mundo mas você vive de acordo com os padrões do reino de Deus e como sendo serva do Senhor Jesus você é obediente a Jesus então você vai fazer aquilo que Jesus te ensina ou então você é uma filha rebelde não obedece é isso aí vamos para outro conselho a paz do Senhor pastor Chico Chagas a paz minha amada estou aqui nessa manhã aí está dizendo glória estou muito angustiada preciso de um conselho amém eu tenho seguido os cultos no lar os conselhos e ouvido os conselhos né e o Senhor é um homem de Deus eu sou pão da vida à distância sou dizemista aí e e essa esse ministério tem me avivado glória tem me trazido um grande avivamento na minha vida eu sou outra pessoa porque a palavra que eu tenho ouvido e os conselhos que o Senhor dá pastor vem do coração de Deus glória a Deus e eu tenho 53 anos igual eu já falei dei testemunho aí abençoado faço todas as campanhas Deus tem operado grandemente na vida da minha filha no casamento dela tem restituído o lar dela como eu já testifiquei ela testificou a minha filha Nicole e para a glória de Deus está uma benção glória a Deus e como eu já falei que eu sou eu tenho 53 anos criei minhas filhas sozinha e tenho orado para o Senhor minhas filhas casou todas as duas sou mãe de duas filhas e e tenho orado feito o propósito campanha fiz a campanha todas as campanhas faço e tenho feito propósito genjuado o Senhor deu um esposo para mim e apareceu um rapaz um homem da minha idade ele é de outro ministério e e eu fui a gente está conversando né e eu falei para ele que eu ia orar e para a gente orar né eu e ele e eu sou da assembleia da missão e ele é de outro ministério e eu falei para ele que Deus ia dar resposta daqui final do mês desse mês atual que nós estamos né mês de abril e ele e eu fui visitar né a igreja dele meu coração fechou pastor fechou 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 porque a minha igreja aqui é uma igreja muito abençoada avivada de oração meu pastor os obreiros e parece assim que ele não quer ir para a minha igreja e não não é caso que eu não que se fosse uma igreja que fosse avivada pastor eu ia mas eu não gostei porque tem muita revelação no final aquele povo vai só atrás de revelação eu não gostei eu gosto da palavra porque eu acho que o verdadeiro avivamento pastor vem da palavra ler a palavra orar ir para a escola dominical porque eu gosto da escola dominical eu gosto da palavra da genuína palavra a palavra que é esmerilada igual aí da pão da vida e eles gostam muito de movimento e eu não gostei meu coração fechou o Espírito Santo não manifestou no meu coração naquela igreja me deram oportunidade para uma palavra deu uma saudação e aí pastor ele assim eu vejo que ele é um pouco carnal eu falei que a gente ia conversando sem nenhum toque sem nem para ficar manter distância e ele pastor é muito seco pastor eu tenho muito tempo que eu estou sozinha um homem que não conquistou ele não me dá um bom dia passou a páscoa ele não me deu um feliz dia da páscoa ele não me corteja no bom sentido né pastor porque eu pedi respeito como mulher de Deus né e aí pastor eu vejo assim que e ele já passou por três casamentos pastor eu só passei por um uma vida com um homem que é o pai das minhas filhas e até hoje eu estou sozinha e porque eu criei minhas filhas eu quis tive essa por opção de viver criar minhas filhas né e agora eu acho que é o tempo de eu orar para Deus me dar um esposo e eu queria um conselho pastor porque assim um um conselho que vem do senhor porque eu vejo os conselhos o senhor dá uns conselhos tão sábios e eu quero um conselho de Deus que porque eu tenho que tomar uma decisão se eu vou namorar com esse homem ou não mas eu não vejo eu não vejo pastor ele não é carinhoso homem seco que não ele só manda uma figurinha de bom dia e não expressa com a voz no áudio e eu não não estou gostando assim eu queria um conselho se realmente será que esse homem de Deus eu estou jogando a minha bênção fora mas eu meu coração não pede para aquela igreja não e eu acho que quando uma mulher casa com um homem ela tem que ir os dois para o ministério só porque eu quero e eu tenho certeza que Deus tem um varão valoroso para o ministério porque eu gosto e o meu sonho é ser esposa de um pastor não pastor de um homem de Deus que prega que seja que tenha a luz do Espírito Santo e eu quero ser amada e cortejada pastor eu sou uma mulher sozinha eu não estou vendo isso nesse homem me dá um conselho pastor em nome de Jesus pode ser por aqui mesmo não precisa botar no ar não ela disse não precisa ir para o ar mas com certeza o calceta pediu permissão ela para colocar então deixa eu falar eu agradeço viu pastor em nome de Jesus amém amada eu vou ser sincero eu achei a senhora muito equilibrada crente que gosta da palavra não gosta daquela zoada daquele movimento crente que ama a palavra de Deus porque a maior revelação a maior profecia está na Bíblia e você disse uma coisa que é interessante aí que ele não me corteja você veja na natureza até os pássaros cortejam suas fêmeas os animais cortejam suas fêmeas porque que o ser humano que a imagem e a semelhança de Deus não faz então minha amada se você já o repudiou no seu coração você é uma mulher de Deus e quem é de Deus tem a luz do Espírito Santo então esse aí você fala meu filho vá passando vá passando para chegar ao que Deus vai mandar porque a irmã está certa eu tenho dito aqui e tenho explicado para as irmãs o seguinte você já foi comprar um celular para você não foi? você escolheu a melhor câmera você escolheu a melhor a melhor memória RAM está aparecendo até que eu entendo o celular mas não entendo nada aí uma Beatriz botou fuja desse traste aí você imagine que você escolhe as coisas você a mulher as mulheres que estão conosco aqui vocês vão comprar vestido você chega lá pega qualquer um vou levar isso aqui nem experimenta nem não vai levando não você escolhe você pega no tecido para ver se é bom para ver se é confortável e como é que quer escolher o marido de qualquer jeito a irmã está certa quero não pastor eu quero ser cortejado eu quero ser amada esses homens que de manhã não quer nem ouvir minha voz mandar só uma figurinha bom dia Deus te abençoe dia que a gente se encontrar a gente se fala então tem que a escolha de quem vai viver com você de quem vai tomar café da manhã vai merendar vai almoçar vai jantar vai dormir vai amar epa tem que saber escolher para depois porque depois estiver dentro de casa em cima da sua cama aí o negócio é diferente e olha existe o jogo da sedução o que é o jogo da sedução é o camarada tanto o homem como a mulher é os dois quando quer pegar é tudo bonzinho nossa eu gosto tanto de cachorro cabaldeia cachorro mas ele fala eu também eu gosto de cachorro e no coração ele está dizendo gosto de um cachorro longe de mim mas ele para agradar a mulher também gosta sou doidinho para montar um canil só para cuidar dos bichinhos mentira está querendo só enganar para poder pegar depois que casa não quero cachorro aqui em casa não e eu estou dando como exemplo o cachorro mas existem outras coisas qualidades que ficam ocultas na área da conquista é assim ou não é? quantas mulheres não diz rapaz eu descobri quem é esse homem depois que casei com ele eu não sabia você vai comprar um carro mesmo sendo um carro velho o camarada diz é carro de mulher todo mundo quer comprar carro de mulher olha esse é carro de mulher isso todo vendedor de carro diz isso por quê? porque a pessoa sabe que mulher não anda correndo não anda dando cavalo de pau não anda caindo em buraco dirige com cuidado a mulher é muito mais prudente do que o homem então um carro de mulher essa moto foi uma moto de mulher todo mundo quer comprar porque sabe que é uma moto mais zelada foi mais cuidada mulher não pega um carro uma moto bota no sol larga lá na chuva não ela bota sempre ela cuida direitinho é verdade então todo vendedor de carro quando ele vai vender é carro de mulher às vezes nunca nem foi mas ele fala para ajudar a vencer esse carro era da professora fulano e tal mentira nunca foi dela mas ele está dizendo que foi para poder vender porque facilita a venda é assim que funciona então tem que ter cuidado porque muitas coisas são feitas na área da conquista para enganar a mulher e olha me desculpe a franqueza mas vocês sabem que eu sou muito sincero com vocês a maioria de vocês das mulheres se ilude muito fácil qualquer conversinha acredita uma irmã ligou para mim e disse olha tem um homem ali pastor eu estou achando que é o meu varão esse homem é uma benção pastor pastor ele é separado mas ele é uma benção eu acho que é esse o homem que Deus mandou para mim ela é encantada com ele você conheceu ele aonde minha irmã porque quando vem me pedir conselho eu faço uma pesquisa conheci na internet falei cuidado cuidado porque a internet é um ninho de mentiras cuidado não passou passou uma semana a irmã ligou e falou pastor do céu pulei uma fogueira se eu não é de ver que eu descobri a ex-mulher dele e fui na loja que ela trabalha só fazer uma compra lá comprei só uma blusinha só para mim ter contato com ela e quando ela eu pedi que ela me atendesse e botaram ela para me atender e eu falei mulher eu preciso falar com você mulher eu estou namorando o seu ex-marido ela disse quem? meu ex-marido ele ainda é meu marido mulher ainda essa noite dormiu comigo tomou café da manhã comigo aquilo é um cachorro olha aí está vendo? então tem que ter cuidado aqui em Mossoró uma irmã muito amiga nossa minha e da pastora eu não vou dizer nome ninguém sabe quem é começou a namorar um rapaz uma maravilha o homem era um santo ela estava com medo dele ser arrebatado qualquer hora e Deus levar ele era um enoque quando um dia ele falou eu congrego naquela igreja tal assim 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 só que Deus ele arranca a máscara do mentiroso quando engana suas filhas só que ele disse a igreja de verdade que ele congregava como a irmã morava muito longe que Mossoró é uma cidade de mais de 300 mil habitantes pensou que ela não ia lá pois ela foi no domingo para lá ela chegou sentou no último banco ficou por detrás da porta a porta abre assim a porta de madeira ela ficou bem aqui no cantinho irmãos pense no susto que ela tomou quando ele entrou com a esposa os dois filhos parecendo que era o mingau não vou nem dizer papa o mingau o mingau entrou na igreja parecendo um santo subiu pro púlpito sentou lá e a esposa ficou mas os filhos embaixo ela disse olha aí rapaz e eles vinham namorando fazia dias ele prometendo que ia casar com ela que tinha se separado da mulher porque todo homem pilantra a primeira coisa que ele diz para a amante é que está separada da mulher que não dá certo que não ama mais ela que ela não ama ele essa conversa é conversa normal e aí quando terminou o culto a irmã é daquelas irmãs sabe atrevida igual Sara mulher de Abraão que Sara era pau da endoido aí a irmã ficou do lado de fora quando ele foi saindo ela diz oi fulano tudo bem pai do senhor quando ele viu ela o homem não se enterrou porque não tinha buraco no outro dia ela ligou para ele e falou não me procure mais senão conta tudo para sua esposa então existem essas situações então para evitar desgosto para evitar problemas pesquise primeiro procure saber primeiro e cuidado porque na internet existem os calcentas do engano existem quadrilhas organizadas para enganar especialmente mulheres homens também mas é mais mulheres mulheres viúvas mulheres aposentadas mulheres que tem condições o camarada fica com ela até botar a mão no dinheiro dela eu estou falando irmãos de quadrilhas 20 e 30 pessoas numa grande sala com não sei quantos computadores não sei quanto celular mandando foto o homem é bonito eles fazem mesmo vão o maquiador maquia eles eles tem até maquiadores lá mesmo para maquiar para fazer vídeo ao vivo olha aí começou bonito o cabo é fake se arrancar maquiagem até o cão corre dele mas ele aparece bonito lá para enganar aí olha quando você estiver namorando um homem na internet presta atenção que eu vou dar a dica eles vão ficar com raiva mas quando você estiver namorando um homem na internet que ele gostar de tudo que você gosta eu gosto da cor vermelha porque é o coração da pão da vida eu também amo a cor vermelha nossa como a gente se parece eu gosto disso eu também gosto cuidado cuidado porque depois de ele concordar três vezes com você ele já está querendo te enganar outra coisa quando ele disser ô meu tenho que fazer uma cirurgia esse povo adoece demais esses golpistas da internet adoece demais eles inventam uma cirurgia eles inventam uma batida no carro pega uma foto na internet um carro batido e mostra manda para você olha bati meu carro prestei meu carro para o meu primo para o meu irmão prestei minha moto ele bateu e agora eu trabalho com meu carro e estou sem condições de arrumar para ver se você diz eu te ajudo depois você me paga quanto vai ficar o conceito cinco mil reais é cinco mil oito mil aí eu podia logo era trocar o carro quanto é que você tem para me arrumar eu tenho até vinte mil depois me empresto você dá o dinheiro a ele não vê ele nunca mais cuidado com a pilantragem minha irmã a internet é um ninho de mentiras de enganos e eles estão utilizando de tudo quadrilhas organizadas ele bota você para falar com uma pessoa dizendo que é o filho dele faz vídeo com aquela pessoa do lado nunca foi filho dele nem nos infernos mas ele bota lá para falar com você ah o filho não papai é uma benção meu pai é uma maravilha é um homem de Deus tudo mentira eu já contei para vocês aqui mas o canal aumentou tantos está aumentando tanto louvado seja o nome de Jesus está crescendo tanto nós estamos já quase em quatrocentos e doze mil inscritos que eu vou contar de novo hospedou-se aqui na minha casa durante uma semana uma irmã uma mulher madura que conheceu talvez esse pilantra esteja até me ouvindo conheceu um pilantra no Paraná pegou o avião foi lá para onde ele estava isso é história verídica irmãos eu não mito para vocês não chegou lá ele pegou ela no aeroporto com o rapaz o rapaz no carro foi levar ele num sítio deixou ele no sítio ele dizendo que era pastor que tinha igreja que precisava de uma varoa para ajudar a igreja era tudo que ela queria era fazer a obra de Deus ela disse pronto é o homem que caiu do céu escuta a história ela chegou nesse sítio perguntou para ele onde é a igreja sabe qual foi a resposta dele você acreditou na história da igreja ele mandou fotografia mandou vídeos ele na igreja ele com os pastores durante uma semana ele estuprou ela abusou dela judiou dela e ela com medo de morrer ela se ajoelhou nos pés dele e pediu pelo amor de Deus deixou-me embora me leve no aeroporto Deus tocou no coração daquele monstro e ele levou ela no aeroporto e ela foi embora ela só errou porque em todo aeroporto tem policial federal ela era para ter entregue ele na hora ele era para ter sido preso lá porque ele vai fazer a mesma coisa com outras mulheres sabe por que que eu estou dizendo isso? para você vigiar para não cair na tentação e passar por esses constrangimentos que são tão terríveis um pastor ele tem a obrigação de alertar as irmãs principalmente para não cair nesses enganos cuidado quando com você conhecer alguém na internet ligue a antena com o Espírito Santo e peça a Deus Senhor me revela Pai me mostra quem é Deus ele vai te mostrar Jesus disse que o Espírito Santo revelaria tudo vamos a mais esse pedido de conselho não ache ruim eu estar dizendo isso não estou só lhe alertando porque se você nunca passou por isso nem vai passar você já é casada já tem seu homem você alerta uma amiga quando ela chegar estou namorando um rapaz na internet diga logo cuidado vá devagar bom dia bom dia pastor Chico Chagra amém toda a equipe da local centro pastor Henrique Jorge Sida e a todos vocês aí da palma da vida amém estou aqui pastor para contar um problema sobre minha vida eu acho que foi em 2018 de outubro mês 10 de outubro dia 12 que eu mandei um áudio para você falando sobre a minha situação no meu casamento sofrimento e o sofrimento está aumentando mais e mais e mais ainda eu lembro que o senhor eu tenho esse áudio ainda salvado aqui eu lembro que o senhor falou para mim que quem sabe né que eu tenho um filho do meu esposo que ele não muda que ele não muda que essa menina não traga amor juiz para a mente na cabeça dele então o seguinte é esse pastor ele é um homem depois que eu tive a neném ele não era bom para mim já me maltratava não me derramou carinho nem atenção sabe e agora ele não é um homem nem um homem nem um homem amoroso nem carinhoso nem bondoso comigo e depois que eu tive a neném o homem piorou de tudo piorou ficou aí eu passei reguardo a casa dos meus pais eu cheguei aqui ele ficou quase 15 dias sem dormir mais comigo aí falando que é para machucar a menina a neném e eu falei a neném está no berço como é que tu vai machucar vem com a história você não quer dormir comigo porque você não quer aí depois eu falei para ele vai ficar toda essa vida assim dormindo separado e aí passou no outro dia seguinte eu não sei tu ficou tapando a minha cara aí depois quando foi com a neném no colo no mesmo dia à noite eu chamei de viado porque não está dormindo comigo ele se ferra a mesma coisa tocou o tapo na minha cara depois eu fui enfrentar ele enfrentei ele sabe com a neném no colo eu coloquei ela no berço eu fui enfrentar ele aí depois passou o seguinte foi esse eu não estava suportando mais a humilhação que ele estava fazendo me chamando de esquisita de estranha de feia todo mundo fala que eu sou bonita para ele né mas eu não sei o que eu ouvi dele e ele me disse me disse cunhamba passou mandou tomar não sei na onde me chama de estranha de esquisita de feia é um cara de coisa passou que eu não sei onde eu acho tanta fiura para ele porque eu coloco na entreio e ele ele sai perdendo olha pastor me humilha me despreza me maltrata tem dor de mim o seguinte é esse quando eu te vi a neném ele foi piorando 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 e ele é um amo assim escúbido sabe tudo que eu peço para ele fazer para o neném ele briga eu peço assim pega a mamadeira lá farruete dela então esquenta o leitinho dela ele começa a descunhambar pastor eu mandei lavar a chapetinha dela ele começa a me descunhambar com pouca coisa o homem parece que tem um desculpa eu falar isso parece que tem um demônio dentro do corpo dele porque ele brigou comigo com coisinha sem motivo fica caçando motivo para brigar comigo eu não posso falar nada ele começa a falar mal de mim começa a rir e me humilha na frente da mãe dele pastor é estranho que ele fica me desprezando me humilhando na frente da mãe dele então pastor eu fiquei um dia na casa da minha mãe eu briguei com ele fui pai ficar mais fiquei mais demais na casa da minha mãe aí eu vim pra cá por um motivo maior e ele no início ele começou a ficar diferente eu pensei ele mudou mudou não pastor cada esse jogo de free fire pastor esse homem não me dá amor não me dá carinho não me dá atenção me maltrata demais me despreza me humilha me engenharia sei lá pastor é estranho ele ele ficou ele fica quase meia sem me procurar pastor ele quando eu vim pra cá ele me procurou no início depois ele já tem quase dois meses sem me procurar pastor e o amor tá esfriando cada vez mais ele tem motivo de briga pastor de briga eu não aguento mais não suporto mais assim nosso casamento era larga e volta larga e volta aí de repente assim igual eu te falei no áudio 2018 que eu mandei pro senhor foi 2019 foi 2018 mesmo a gente voltou a citar Jesus aí a gente parou assim de largar e volta mas depois que eu tive a neném pastor o casamento ficou pior 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 e ele fala que a neném não é dele pastor não é filha dele ele fala pastor que essa menina não é filha dele falou pra mim no início assim que eu tive ela três vezes eu falei meu Deus a menina nasceu puxando ele ele tem entrada de careca a menina nasceu assim agora que o cabelo caiu tudo e ela tem a mocha que ele tem do lado pastor mas ele nega que a menina não era dele aí depois ele parou de falar que a menina era dele três vezes mas pastor não estou suportando ele tem nojo de mim ele me humilha me despreza não me procura mais ele não não me beija não me dá carinho não me dá atenção não me dá amor eu não suporto mais isso pastor eu tenho vontade de deixar ele para sempre só que eu tenho medo de Deus pensar em mim eu sou minha repudiada mas eu estou sofrendo muito muito pastor eu sou Elisete Rosa da Bahia eu sou uma dizemista fiel na obra do Senhor eu jejum oro para ver que esse homem muda mais cada dia mais piorando piorando eu não quero pastor eu não quero um casamento assim eu não quero um homem assim pastor eu estou sofrendo muito demais ele cada vez mas está pior pior piorando piorando pastor fala mal da minha comida eu tenho que fazer uma comida boa para ele fazer o que ele gosta mas ele nada agrada a ele ele me despreza pastor coloca defesa de mim está fazendo coisas para colocar defesa de mim e eu não suporto não aguento mais sabe eu não tenho apoio dos meus pais não amém a Maria José botou eita pastor que isso aí aconteceu comigo um ex-namorado do passado veio me namorar só que eu fui atrás da história ele estava casado e eu desmascarei ele na hora tudo bem Maria José é que a clínica da alma de hoje não seja uma clínica de desilusão para você mas que seja uma clínica de abertura de olhos para você ficar esperto minha amada irmã você que estava falando com relação ao a situação que se encontra seu marido olha eu vou falar de uma coisa aqui que todo mundo que está aqui sabe que é a química da pele o casal quando ele se ama você passa a mão na mão da sua mulher você sente algo gostoso é assim ou não é você toca na pessoa em qualquer parte do corpo você sente prazer parece que é sabe é bom estar tocando a pessoa o casal quando ele quando ele se dá bem até o ronco da mulher vira canção de ninar é verdade minha neguinha ronca às vezes ela amor você não mexeu comigo vai me parar de roncar eu digo não minha filha você pode roncar à vontade que eu durmo do mesmo jeito ela disse eu também você quando ronca eu durmo do mesmo jeito e pronto a gente passa a gostar da pessoa em tudo que ela tem tem defeito tem mas são suportáveis quem é que não tem defeito se você perguntar a pastora Jossa Neto pastor Chico tem defeito ela vai dizer tem alguns eu vou dizer a mesma coisa dela tem alguns só que as qualidades e o amor que nós sentimos um pelo outro supera tudo isso mas você não está encontrando minha amada no seu marido nada que possa lhe dizer assim tem pelo menos isso aqui já começa a situação difícil quando ele diz que a filha não é dele isso magoa muito a mulher quando o homem diz esse filho não é meu isso fere muito o coração da mulher ele está dizendo que foi traído ele está dizendo que você não é fiel não é verdade então eu vou ser sincero a você um relacionamento dessa maneira não vale a pena não porque pela sua voz você é uma mulher jovem você disse eu tenho orado pastor eu tenho jejuado eu tenho pedido a Deus para mudar o homem mas o homem é difícil demais porque um homem que não aceita a mulher como a mãe da sua filha que não dá carinho não dá amor você também errou quando disse que ele era viado e ele bateu em você porque homem nenhum gosta que a mulher zombe da sua virilidade quando a mulher toca nisso é no orgulho do homem vamos ser sinceros o orgulho do homem é dizer que é homem é por isso que tem um bocado de velho mentiroso por aí viu Marco Antônio tem um bocado de velho que já não faz mais nada e diz eu faço inveja a menina de 20 anos mentira faz nada porque ele quer que a virilidade dele seja elogiada então eu quero dizer para você o seguinte duas coisas vai acontecer com você ou você assume esse homem como uma cruz que você tem que carregar porque isso é uma cruz pesada peça a Deus força ou você toma uma decisão e chega nele e fala desse jeito não dá ou você muda ou a gente se separa porque realmente viver desse jeito não vale a pena uma pessoa que é tipo encosto na sua vida um encosto uma pessoa que está na sua vida só por estar só para lhe fazer raiva os irmãos estão tudo rindo mas é verdade o relacionamento tem que ter amor correspondido porque a vida já não é fácil nesse período de pandemia esse um ano e quatro meses inteirou agora né que a pandemia começou os casais tiveram que ficar mais junto mais em casa e casais para estarem juntos eles têm que ter carinho e respeito pelo outro para suportarem aquele momento que estão juntos ali às vezes dias a fio né quando chegou aquela campanha vocês lembram quando a pandemia estava logo no começo na primeira onda da pandemia todo mundo em casa lockdown total e tal e aquilo ali causou realmente um desgaste muito grande em alguns casais que não se amavam porque os que se amavam acharam ótimo mas os que não se amavam entraram em crise e alguns casais brigaram se separaram é verdade isso então é muito bom você estar do lado de quem você ama e qual é o sonho da mulher é amar o seu marido é ter os seus filhos é ter a sua família estabilizada a mulher ela sonha com a vida estabilizada é tudo que ela quer uma vida calma uma vida tranquila na presença de Deus não é assim então quando tudo isso acontece eu imagino que você esteja com o coração muito aflito mas eu lhe digo apesar de tudo isso que está acontecendo busque a solução em Deus busque a solução em Deus porque Deus tanto pode transformar como pode te libertar Deus é que sabe não tome decisões apressadas antes de falar com o Senhor antes de escutar a voz do Espírito Santo busque em Deus a solução e Deus te dará a solução é isso aí porque no primeiro momento as pessoas vão dizer assim não larga não tenha calma rapaz pastor gostaria por favor que o pastor Chico Chagas me tirasse uma dúvida um rapaz casado deixou sua esposa depois de tê-la traído e está congregando com uma moça e juntos tem uma filhinha quando casado ele não era cristão nem ela e atualmente são como fica essa situação perante Deus a esposa traída a amante cristã o esposo adúltera e crente atualmente eu vou dizer a você o seguinte eu sempre tenho feito as perguntas e você responde você que me pediu esse conselho pediu para tirar essa dúvida o que que eu vou dizer Deus queria que Adão e Eva comecem do fruto proibido a cristiana de Jesus botou me separei porque não aguentei mais Deus queria que Adão e Eva saíssem do paraíso você vai dizer não pastor não queria Deus não queria muito bem depois que Adão e Eva foi expulso do paraíso o que foi que Deus fez mandou Jesus para resgatá-los Deus queria que esse homem que agora é cristão que traiu sua esposa com essa mulher e que eles estão vivendo juntos Deus queria que ela entrasse na vida dele e que ele traísse a esposa claro que não Deus o projeto principal de Deus é a família agora é assim quando nós erramos quando nós saímos da presença de Deus e quando voltamos ou então quando mesmo não estando na presença de Deus cometemos pecados e depois nos arrependemos e voltamos pedindo a Deus perdão ele vai nos perdoar agora esse pedido de perdão tem que ser sincero Deus não perdoa pedido de perdão falso não porque você pode até enganar a pessoa que está perto de você pode até enganar o seu pastor os irmãos da igreja mas a Deus ninguém engana porque porque ele está dentro do coração Jeremias 17 10 diz Deus dizendo sou eu que sondo e esquadrinho os corações para dar cada um segundo as suas obras ou seja suas atitudes suas maneiras de agir então Deus ele sabe o que é que está acontecendo no coração das pessoas se fosse assim uma prostituta como Madalena não seria salva por Jesus se fosse assim Zaqueu não seria salvo por Jesus se fosse assim todos aqueles homens da Bíblia não teriam a salvação em Jesus eu estou querendo dizer que a pessoa mesmo errando mesmo pecando Deus quer salvar Deus diz assim não há alegria no meu coração pela morte do pecador mas há alegria no meu coração pelo arrependimento daqueles que buscam a minha face eu acho que isso responde a sua pergunta às vezes você vê um homem traiu a esposa errado o adultério é abominável aos olhos de Deus aí lá na frente ele num outro relacionamento entra na igreja e você acha que ele não terá mais salvação e a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus dura para sempre às vezes você é a mulher que foi abandonada e a sua visão é que aquele homem que deixou você nunca mais ele terá chance com Deus e não é assim que funciona para Deus não é assim quando ele se arrepender quando ele consertar a vida dele quando ele pedir perdão a Deus quando ele aceitar Jesus Deus vai perdoar até o pecado de ter lhe traído eu vou mostrar na Bíblia porque eu estou falando isso aqui tem gente ficar com raiva quando eu falo isso ah pastor calma eu estou pregando Bíblia eu estou pregando Bíblia não é porque o seu marido lhe traiu e lhe largou que ele está condenado a ir para o inferno não se ele procurar Deus ele vai ter perdão vai e vai ser abençoado tem mais essa vou mostrar na Bíblia escute está com sua Bíblia aí abra sua Bíblia para você acompanhar comigo se é assim ou não é o que eu estou pregando agora se ele quando estou no adultério vai para o inferno mas se ele se arrepender e dizer Jesus eu quero teu perdão eu quero caminhar com o Senhor olha o que está escrito em Isaías capítulo 1 versículos 18 e 19 vinde então e argui-me diz o Senhor me pergunte me ouça está dizendo ele ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata eles se tornarão branco como a neve ainda que sejam vermelhos como carmezim se tornarão como a branca lã ele está dizendo se você me procurar se você se arrepender eu te perdoarei aí no versículo 19 ele diz se quiser e ouvir comerei o bem dessa terra ele está dizendo se você ouvir a minha palavra seguir a minha palavra os meus ensinamentos você será abençoado aí você vai dizer para Deus mas Deus esse homem traiu esse homem arranjou outra mulher como é que o Senhor perdoa ele e Deus vai dizer a minha misericórdia dura para sempre estou perdoando até você que está julgando os outros você não é juiz é desse jeito se fosse assim Deus não perdoaria um traficante um assassino um bandido Deus não teria perdoado Saulo Saulo que tornou-se Paulo que matou tantos cristãos Deus perdoou e transformou ele num grande apóstolo o nosso apóstolo o apóstolo dos gentios quando você deixa o pecado se arrepende e vai para a presença de Deus você é nova criatura as coisas velhas já passaram agora se o homem adultera trai a mulher continua aprontando ai não quem continua no pecado o caminho é a condenação não tenho dúvida nenhuma disso as vezes você pensa que não porque ele me largou ele não vai mais para o céu mas nunca não é assim que funciona se tiver arrependimento tem salvação se tiver abandono do pecado tem salvação Deus ama os corações arrependidos de todos nós vamos ouvir mais isso aqui a paz do senhor pastores a paz bom dia pastor queria que o senhor tivesse a minha dúvida é assim duvidar de pastores é pecado as vezes vem a dúvida né se o pastor é mesmo de Deus ai eu repreendo porque eu tenho medo de estar pecando contra o Espírito Santo tanto é que eu tiro todo dia um tempo do meu dia para adorar falar com Deus e vem aquela vontade sabe de falar em línguas mas ai eu tenho medo também de falar e ser da carne não ser do Espírito Santo e estar pecando contra o Espírito Santo o senhor pode tirar essa dúvida para mim o pastor por ser pastor ele não está isento das suas dúvidas de forma nenhuma ele é pastor mas você tem a obrigação de como crente observar sobre a vida dos pastores está nuvens de testemunha e ai o que é que você faz para saber se um homem está na direção de Deus ou não observe o que ele prega se ele vive o que prega e prega o que vive ou se ele é um mentiroso porque tem pastores que posa de bom esposo de bom pai e não é assim outro dia a gente viu na internet um pastor dando na mulher porque ela estava ajeitando o celular e não gostou do jeito que ela estava ajeitando vocês viram isso? pois é para a igreja daquele pastor que eu não sei nem quem é nem quero saber para a igreja daquele pastor provavelmente ele era um santo um santo marido e você viu pelo jeito da mulher que ela era uma mulher oprimida então tem muito homem que por ser de Deus achar pelo menos entre aspas achar que é de Deus oprime a sua esposa oprime e leva ela debaixo de uma opressão de um julgo a mulher é traída a mulher quase não fala a mulher tem medo porque quando chega em casa ele briga com ela ele reclama com ela e isso não é de Deus eu já vi irmãs nossas que são pão da vida à distância dizer para mim pastor meu marido é crente mas só misericórdia de Deus ele é crente pastor mas vou te falar uma coisa para o senhor só na igreja porque é na hora que a gente termina o culto que a gente sai e começa o homem parece que o diabo está esperando ele lá fora quando ele sai da igreja o inimigo toma conta dele então a primeira coisa que você tem que saber se você questionar um pastor você observar a vida de um pastor isso não é pecado não está na bíblia que Paulo pregava e os irmãos de Bereia iam ver na bíblia se o que ele estava pregando é verdade isso é uma responsabilidade sua afinal de contas você está seguindo um líder religioso que está pregando a palavra para você mas você tem que saber se é verdade primeira coisa que você tem que saber ele conhece a bíblia porque sinceramente me perdoe eu não dá para entender um pastor que não conhece a bíblia um pastor que você faz questionamentos na palavra e ele não sabe lhe responder pronto pastor Gabriel está dizendo deve-se julgar os frutos de todos Jesus Cristo quando foi questionado por João Batista ele disse né diga a ele que creia pelo menos pelas obras as boas obras revelam quem é o homem ou a mulher que segue a Deus nós precisamos ter essa direção até para não seguirmos cegos porque quem segue cego cai no buraco junto com ele é o que diz a palavra de Deus deixa eu trazer mais um aqui para a gente tem uma dúvida aqui do irmão Wilson vamos ouvir o pai do São Jesus Cristo pastor Chico Chávez e irmão Wilson estava com saudade de você amém novamente por esse áudio meu nome é Wilson Wilson de Pirá na Bahia o pai de Neres lá lembro pelo do coração eu pedi para o senhor fazer a oração pelo meu filho que fez uma cirurgia do coração em 2018 lembra de mim pastor lembro é Wilson de Pirá na Bahia lembro meu amado está tudo bem com o senhor né pastor tudo na paz eu espero que sim para a glória de Deus a gente não se falou mais mas eu estou aqui sempre acompanhando amém Wilson a obra de Deus um abraço Neres sabe os cultos sabe a campanha da noite sabe no batismo do Espírito Santo eu estou me dando esse áudio para o senhor pastor para o senhor me tirar uma dúvida que do dia de ontem no culto de senhoras se eu não me engano tinha uma mulher pregando sabe que ela profetizou na vida de dois jovens e aí enquanto ela profetizava eu estava assistindo o culto eu caí no pranto de choro sabe eu chorei igual criança ela profetizando e eu chorando igual criança chorando bastante mesmo ela profetizando e eu chorando ela profetizando e eu chorando um som de Deus tão forte assim aí eu gostaria de saber do pastor Chico Chagas por que isso aconteceu eu fiquei sem entender porque eu estava escutando o culto recebendo tudo ali do culto e de repente ela falou assim eu não te conheço jovem mas Deus manda eu te dizer aí começou a falar para o jovem que estava lá na igreja pão da vida lá e eu caí no pranto de choro como se aquela profecia fosse para mim mas foi para o jovem aí eu fiquei sem entender entendeu aí eu queria que o Senhor me respondesse o porquê isso aconteceu entendeu pastor tá bom pastor que Deus abençoe o Senhor que Deus abençoe poderosamente e que em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré essa obra vai continuar crescendo a cada dia mais porque é uma obra do coração de Deus e eu sou dizimista aí da casa do Pai há muito tempo para a glória de Deus com amor e com alegria que Deus abençoe o Senhor sua casa e sua família acampe seus anjos a redor e a derredor que o espírito da morte da contenda era serenitário o espírito de maldição parada cardíaca todo mal sepultura sem a fechada da vida e cada um de vocês aí da ponta vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré o Deus que corta o ar se quebra a lança aguardar vocês sempre debaixo das suas asas assim como a galinha faz com seus pintarinhos glória a Deus que Deus abençoe vocês em nome de Jesus aqui é o irmão Vilso de Ipirá na Bahia o pai do garotinho Nereslam fica com Deus pastor fica na paz amém irmão Vilso prazer ouvir sua voz estava com saudade de você há quanto tempo né ele teve o filhinho dele aperado no hospital do coração em São Paulo milagre de Deus né glória a Deus por isso irmão Vilso eu acredito que Deus falou com você né porque as vezes a pessoa está falando pra um irmão é uma profecia direcionada mas essa profecia fala o nosso coração né eu sei que já aconteceu com vocês isso que já aconteceu comigo a pessoa está entregando uma mensagem pra outra ali Deus está falando comigo eu acho que aconteceu isso com você isso é muito comum acontecer na igreja né os irmãos que estão aqui na live conosco sabem que isso é verdade que as vezes uma pessoa está entregando uma mensagem de Deus pra outra pessoa e você está recebendo porque Deus ele é muito dinâmico né muito poderoso então ele faz a obra de todas as maneiras glória a Deus amado Deus abençoe sua vida é desse jeito hoje mesmo Deus usou Marco Antônio que está aqui na live com a gente pra falar comigo a pastora Jossa Neto foi choro aqui adoidado a gente estava precisando ouvir a voz de Deus assim não foi não Marco Antônio Marco Antônio está dizendo verdade pastor aconteceu comigo também pronto Marco Antônio veio hoje pro programa dele veio antes já mandar de Deus pra ter tempo de falar conosco e Deus na voz de Marco Antônio depois do que ele entregou Deus fez ele louvar um hino que falou muito comigo que é o hino chamado né porque todo mundo olha pro pastor assim mas não sabe o peso do chamado é peso do chamado quando Deus lhe chama para uma obra porque irmãos olha Aline Rocha disse já aconteceu comigo pastor de alguém entregar pra outra pessoa e falar com ela o peso do chamado não é fácil não porque você entra em luta contra as hostes malignas as potestades Deus te dá uma missão de salvar vidas de ensinar vidas a andar nos caminhos dele quem vai ser seu maior inimigo satã e sua gangue né vão se levantar contra você e qual é a principal arma do inimigo para tentar desestabilizar o crente entristecer o coração dele aí ele começa a usar pessoas que estão em volta de você pessoas que você confia começam a te trair não entende o seu chamado não compreende o que Deus está fazendo na sua vida e essas pessoas dão lugar no coração ao inimigo e o inimigo usa mesmo e você fica triste porque você achava poxa eu pensei que era meu amigo pensei que era minha amiga pensei que eram pessoas de minha confiança né às vezes pessoas até que você ajudou né que você contribuiu de todas as maneiras com orações né já aconteceu comigo deixa eu perguntar a vocês aqui deixa eu fazer aqui interagir com vocês eu sei que vocês são sinceros porque quem é pão da vida à distância é sincero já aconteceu de você orar por uma pessoa seja ela quem for seu marido seu filho seu parente seja ela quem for você orar dias a fio você fazer campanha jejuar orar pedindo a Deus pela vida daquela pessoa e você ajudar aquela pessoa em oração financeiramente de todo jeito e essa pessoa que você orava o inimigo usar ela para dar uma punha no meio das costas e você dizer como é que pode com quem já aconteceu bote eu pastor já aconteceu comigo e você fica muito triste muito abalado porque você pensa poxa vida eu pensei que que nunca né nunca a gente ia passar por essa situação olha aí os irmãos dizendo já sim pastor já aconteceu comigo você está vendo tudo isso que vocês estão dizendo aí já pastor eu já passei por isso olha quantos irmãos estão dizendo aí que já passou por isso tem uma carinha de choro aí são coisas que entristecem mesmo isso aí é o trabalhar do inimigo na sua vida para tentar tirar você da missão tirar você do propósito que Deus tem na sua vida e a palavra que eu tenho de Deus hoje para a sua vida é que você não deve desistir não desista daquilo que Deus tem para a sua vida sabe por quê? porque você tem um chamado às vezes você pensa que não vai suportar essa cruz essa traição às vezes uma mulher de Deus do ciclo de oração uma mulher dedicada a obra de Deus o marido adutera trai ela e ela fica não entendo são as provas pelas quais passa os chamados as mulheres que são chamadas por Deus vítimas da ingratidão vítimas da ação do inimigo porque você está fortalecido você está na presença de Deus está cheio do Santo Espírito mas aqueles que estão à sua volta não então eles podem passar por isso eu queria mostrar aqui para vocês talvez dê até direito autoral não sei mas eu queria mostrar para vocês o hino que o Marco Antônio cantou hoje aqui que me fez chorar muito esse hino vai fazer você chorar você que tem chamado eu quero falar com você agora cuidado com as pedras atiradas pelo inimigo cuidado com o que o inimigo tenta fazer na sua vida sabe por que? porque ele vai tentar entristecer seu coração para você sair da presença ele vai fazer muitas vezes irmãos a gente tem tem buscado em Deus a fortaleza e as vezes no meio de tudo isso você se sente traído pelas pessoas que você ama eu vi o pastor Josué Brandão numa pregação que ele fez uma vez ele estava muito triste porque algumas pessoas da igreja dele tinham traído ele e o pastor estava muito triste e nessa tristeza que ele estava ele disse que Deus falou com ele e falou Josué ser pastor é como ser um motorista de ônibus motorista de ônibus ele sai de um lugar e tem um lugar de chegada o pastor ele sai para a missão que Deus lhe chamou e o lugar de chegada dele é aonde? na nova Jerusalém e ele diz olha não se preocupe se no meio do caminho alguns vão descer vários vão descer vários vão abandonar você e você infelizmente vai ter que estar abrindo portas para alguns descerem e outros entrarem você vai passar por isso mas você continua indo para o caminho que você ia para o seu ponto de chegada que é a nova Jerusalém a Maraísa Santos disse eu vi essa pregação dele essa pregação mexeu muito comigo porque as vezes você está fazendo tudo certinho está fazendo a obra do jeito que Deus manda mas tem pessoas que não entende não compreende o que Deus tem com o seu ministério com a sua vida quero rodar esse hino aqui escuta esse hino você que tem chamado quem é que tem chamado aí coloca eu cadê os que tem chamado do Jesus quem tem chamado de Deus coloca eu tenho pastor Deus me chamou para ser profeta na minha casa profeta para as nações profeta na igreja profeta em toda parte quem é que tem chamado aí eu sei que você que tem chamado você já passou por isso você tem chamado de Deus olha aí os chamados por Deus glória a Deus os chamados por Deus louvado seja o nome de Jesus glória a Deus você vai gostar desse hino escute vou tocar para vocês eita Deus você não tem como fugir da chamada de Deus não tem fiz questão de rodar esse hino porque eu sei que aqui tem muitas pessoas que tem chamado entenda que o chamado de Deus na sua vida ele é o mais diferente que você pode imaginar daquela pessoa que você mais admira as às vezes as vezes Deus te chamou o seu desejo desejo era ser igual aquele irmão aquela irmã mas o chamado dele tem o seu lugar na sua vida os os dedos das nossas mãos não são iguais mas cada um tem a sua função e é importante quando pega alguma coisa nós precisamos de todos eles então o seu chamado é aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer às vezes o seu chamado é apenas interceder é apenas orar pelas pessoas que é um chamado maravilhoso porque é um chamado silencioso e é um chamado que Deus lhe chama para o ministério da intercessão e ninguém pode empatar você ninguém pode empatar você de ser uma pessoa chamada por Deus para estar orando esse ministério é um ministério que ninguém pode proibir de cumprir o seu chamado não pode quando alguém está pecando você está de joelhos orando no seu quarto quando você acorda de madrugada você entende que é o espírito santo te incomodando para abençoar vidas né e aí nós vamos ver que Deus na sua infinita bondade e eterna misericórdia vai confirmar o seu chamado no meio de todas as lutas que você tem enfrentado de todas essas lutas Deus vai te abençoar confesso a vocês que por algumas vezes pensei em abandonar o meu chamado me senti cansado às vezes ferido incompreendido mas é o meu chamado e hoje Deus usou o irmão Marco Antônio para dizer para mim para minha esposa que o meu chamado e o chamado da minha neguinha a gente não tinha como fugir já tirei Marco Antônio tirei tem pessoas que se deixa ser usado pelo diabo para entrar no meio de uma live abençoada dessa mas a gente tira não tem problema não as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus vou botar só mais um conselho aqui se vocês quiserem mais eu boto mais tem muito aqui tem muito eita Jesus dai-nos força para cumprir o nosso chamado de acordo com a tua santa vontade a paz do Senhor pastor Chico Chagas a paz amada aqui é irmã Nilda Teresa Malosto sim eu quero pedir ao Senhor um conselho porque eu sou uma senhora de 65 anos sou viúva sou viúva há 22 anos há 22 anos há 22 anos há 15 anos atrás você tem chamado eu me entreguei minha vida para o Senhor e me dediquei somente ao Senhor a palavra as reuniões a direção do Senhor sim mas de um tempo para cá eu tenho sentido que eu preciso de um companheiro eu sei que o tempo se passou eu era bem mais nova mas hoje eu sinto falta eu sinto só as madrugadas tenho sete filhos tenho seis filhas vêm no meu lar conversa e tudo mas quando vão embora eu me sinto só e eu sinto que eu preciso de uma pessoa mas eu tenho medo eu tenho medo de errar de perder minha salvação tenho medo de muita coisa eu conheci uma pessoa pronto Marquanto você é moderador meu amado 63 anos que ficou viúvo esse ano e ele fez até uma brincadeira comigo que a gente já já se conhecia tivemos a oportunidade de conversar minha filha estava até perto e ele falou assim então tá bom Nilda se até dezembro ninguém arranjar casamento estamos ao vivo Rosineide em Rio né e isso acabou mexendo comigo uma brincadeira à toa mas acabou mexendo comigo né e o nome dele Valmir e eu quero pedir o senhor que me dê um conselho e que ore por mim se o senhor se o senhor mostrar algo que isso provém do senhor que é a direção do senhor o senhor eu quero que o pastor fale comigo me dê uma opinião me dê um conselho para que Deus possa abrir minha mente porque às vezes a gente fica muito preso assim é por medo de errar por medo de fazer as coisas erradas ele não é servo mas ele não tem vícios de nada é caseiro e eu não tenho nem palavras para dizer mas a única coisa que eu preciso falar com o pastor é que eu sinto tenho sentido falta de uma pessoa do meu lado amém pastor peço o senhor que me ajude nessa parte em oração e até mesmo falando algo que vem da palavra do senhor para minha vida para me me fortalecer eu não quero fraquejar na fé e nem quero perder a minha bênção e salvação amém a paz do senhor jesus já guardo a resposta do senhor amém minha amada eu sei que a senhora deve ter abrido mão acho que a senhora pelo que a senhora falou a senhora Wanderlúcia Deus abençoe minha amada a senhora deve ter feito o que minha mãe fez agora aos 61 anos a senhora deseja uma companhia e a senhora está no direito de ter porque na verdade minha amada a solidão mata ah meu Deus a solidão é terrível a solidão só sabe o que é ela quem vive nela a pessoa de Deus como a senhora é se não fosse o amor de Deus e a presença de Deus na sua vida a senhora iria sucumbir diante dessa solidão é porque Deus preenche mas a gente precisa especialmente de uma certa idade de alguém para estar conversando nessa idade já não existe mais desejos existe a companhia eu quero um companheiro para estar do meu lado para a gente ter uma conversa a gente dialogar falar sobre a vida então o que eu tenho a dizer é que vou estar orando pela senhora eu vi seu nome aqui vou estar orando pela senhora para que Deus possa realmente lidar a direção com relação a esse esse senhor que apareceu na sua vida e que seja de Deus o fato dele não ser crente nessa idade aí a gente fica muito seletivo pessoa depois de uma certa idade ela fica seletiva ela seleciona suas amizades seleciona os lugares que frequenta as palavras que vai dizer a gente fica mais lento do falar e por isso tem mais tempo para pensar o pensamento fica lento também mas a gente pensa mais já erramos tanto já aprendemos tanto com os erros da vida e com os acertos também que a gente fica mais seletivo fica mais prudente então Deus lhe dará a direção que o senhor abençoe a sua vida com essa pessoa e que a senhora seja usada por Deus para convencê-lo de que ele precisa confessar Jesus Cristo para ser feliz junto com a senhora em nome de Jesus Cristo isso vai acontecer para a glória do nome santo do senhor né deixa eu botar aqui esse outro conselho aqui pastor a paz do senhor paz sua evangélica pois o ministério a qual eu sirvo gosto muito mas estou vendo que agora eles estão fazendo excepções de pessoas isso me entristece muito até porque quando eu aceitei ao senhor não aceitei nenhum pastor nenhuma pastora aceitei a Cristo para serviu a ele mas eu fico muito triste porque eu vejo muitas ovelhas se afastando do caminho do senhor por estas coisas então eu acho assim que a se afasta é porque ela não aceita o acristo fielmente porque a palavra do senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas então eu te peço um conselho o senhor nessa parte me deu um conselho às vezes sinto vontade de ir para o culto mas quando chego lá me entristeço com essas coisas é minha amada agora eu vou dizer uma coisa a vocês eu acho que os irmãos e as irmãs devem conversar com os pastores se está tendo essa seletividade não tem problema nenhum você chegar no pastor agora deixa eu explicar o negócio eu sou pastor e posso falar sobre isso vamos olhar para o ministério de Jesus Cristo Jesus ele tinha ele tinha discípulos que iam com ele para toda parte e outros ficavam esperando em algum lugar em vários momentos da bíblia Jesus diz assim vocês fiquem aqui venham comigo Pedro André Tiago e João geralmente eram esses quatro que são chamados pelos historiadores os íntimos de Jesus então as vezes um irmão está na igreja não estou defendendo pastor mas estou falando o que acontece as vezes um irmão ou irmã está na igreja se sentindo isolado mas não não se envolve nos trabalhos não chega para o pastor e diga pastor arranja alguma coisa para mim fazer eu quero trabalhar para Jesus eu quero me envolver tudo que o pastor quer ouvir isso dos irmãos que ele precisa de mãos para ajudar ele na obra então o pastor tem aquele ciclo de amizade de pessoas que são mais próximas dele que faz aquilo que ele determina que ajuda ele na missão essas pessoas elas se tornam mais íntimas porque estão mais próximas estão no dia a dia participam de evangelismo participam de ir na casa da irmã fulana cantar um hino fazer uma oração não é verdade participam dos cultos de ação de graça na casa das irmãs participam dos encontros que acontecem que acontecem nas épocas de carnaval e tal eles estão à frente estão ajudando o pastor então aqueles que estão ajudando eles se tornam mais próximos então que você que está se sentindo um pouco assim meio fora chegue para o seu pastor e diga pastor eu estou me sentindo meio deslocado eu queria participar da obra ele vai dizer ô minha irmã que maravilha que a senhora disse isso eu preciso realmente agora quando ele der uma missão para você fazer se você tiver condições de fazer faça porque as vezes o pastor não está discriminando você não é porque as vezes ele fica sem graça de pedir a você para participar sabe de alguma coisa na igreja e você é aquela pessoa fechada ele fica meio temeroso de você pensar que ele quer se aproveitar de você não é verdade ele fica meio temeroso ele diz rapaz eu vou falar com essa irmã ela é meio fechada pode ser que ela ache que eu estou querendo aproveitar dela e ele fica receioso e por isso você se sente um pouco isolada um pouco de diálogo um pouco de conversa vai ajudar eu acho que os crentes eles tem que claro que todo mundo tem as suas obrigações né mas nós temos que ter uma disponibilidade para as coisas da igreja uma nessa pandemia quase acabou isso meu Deus uma festinha de confraternização uma festa de aniversário uma visita a uma irmã que está doente sabe montar um ciclo de oração para fazer as irmãs saírem isso é fundamental para a igreja ter um ciclo de oração como a Pão da Vida tem em Mossoró as filhas de Sião né em Governador do Ser Rosado as Remidas de Deus e por aí cada pastora da Pão da Vida tem o seu grupo de oração essas irmãs é fazer oração na casa das irmãs um dia da semana essa quarta-feira tarde nós vamos na casa da irmã Fátima na próxima quarta-feira vamos na casa da irmã Vander Lúcia na próxima quarta-feira vamos na casa da irmã Netinha e você começa a escolher as casas para fazer oração e isso vai envolvendo as irmãs isso desenvolve uma harmonia e uma alegria muito grande o pastor ama que os irmãs façam isso hoje você não está mais podendo visitar hospitais por causa da pandemia mas quando passar vamos visitar os hospitais vamos visitar os cancerosos como a Pão da Vida aqui tem um trabalho com o pastor Gabriel com a irmã Nubinha que visita os hospitais as crianças doentes de câncer eles vão para lá brincam com as crianças louvam a irmã Alana todos esses irmãos fazem essa obra a igreja irmãos meu Deus ela tem muita obra tem muita obra irmãos tem muita coisa para ser feita a igreja precisa trabalhar e o pastor precisa de você então não se sinta deslocada não converse com ele que eu tenho certeza que ele tem trabalho para você fazer agora trabalho na igreja é assim o trabalho que o pastor lhe der diga não isso aí eu não vou fazer não eu só quero é pregar isso aí eu não vou fazer não eu só quero se for para não aquilo que determinar você faz porque cada um está em seu devido lugar vamos ouvir esse conselho a paz do senhor pastor a paz amada eu sou a Rosângela de São Paulo capital eu queria pedir para o senhor que me tirasse uma dúvida e me desse um conselho também bom primeiramente eu quero agradecer a Deus ao pastor por esse canal que é uma benção em nossas vidas eu acompanho as programações já tem três anos sou dizimista inclusive onde fiz um depósito Deus lhe abençoe pastor eu tinha uma vizinha que mexia com esses negócios de macumba e no quintal dela tinha uma árvore que era onde ela fazia os trabalhos debaixo da árvore só que essa árvore cresceu muito e os galhos caíam para o lado do meu do meu quintal e toda vez que meu marido pedia para ela cortar os galhos da árvore aí tinha briga e ela acabava não cortando aí eu meu marido pegava o facão e nós mesmo dava uma tosada na árvore aí quando ela via nossa ela xingava muito jogava praga nos amaldiçoava era assim era uma luta agora faz três anos que ela morreu e eu sinto assim que a minha vida não prospera aí eu queria saber será que que eu estou debaixo de maldição é porque assim na minha casa nós somos quatro pessoas né meu marido eu e dois filhos meu marido é aposentado meu filho trabalha meu marido tem uma casa de aluguel eu trabalho em dois empregos mas parece que tudo que a gente ganha vai embora assim graças a Deus comida na minha na minha casa não falta né é graças a Deus comida aqui é fartura mas assim eu tenho uma casa no interior que eu não consigo terminar a obra de jeito nenhum e essa casa é meu sonho e eu já ungi ela já consagrei eu procuro ser fiel a Deus participo de todas as campanhas mas eu sinto assim que as portas parece que está fechada na minha vida então eu queria pedir para o pastor que orasse e colocasse né meu nome nas orações para que Deus possa né abrir as portas na minha vida tirar né se eu tiver debaixo de maldição que ele possa quebrar essa maldição não que eu não oro né pastor eu oro muito eu faço de tudo para ser fiel a Deus mas não sei se minha fé é fraca ou se minhas orações não não está chegando né até Deus porque ai sei lá parece que a minha vida parou entendeu e é isso pastor se o senhor puder me responder me dar um conselho eu agradeço muito tá peço a Deus que abençoe toda a família do senhor sempre que eu dobro meu joelho eu sempre apresento pastor e toda a família nas mãos do senhor e manda saudações para mim pastor na campanha eu acompanho todas as campanhas do senhor faço tudo direitinho tá amém eu sou evangélico também congrego na congregação cristã do Brasil tá sou sou fiel a Deus eu não sou fiel assim como Deus requer mas eu procuro procuro ser né procuro sempre fazer as coisas certas e peço oração para o pastor que me apresenta né que Deus possa tomar uma providência na minha vida agradeço a Deus por tudo e Deus seja louvado Deus abençoe amém minha amada Rosângela é na verdade esse conselho já tinha passado né eu até já estou orando pela Rosângela pela família dela mas eu vou aproveitar e dizer para os irmãos que estão nos assistindo que não existe esse negócio de você é porque teve um problema com alguém né e essa pessoa faleceu como a Rosângela está falando e por causa disso você não é mais abençoado não irmãos ninguém vai tirar sua benção não que só quem pode tirar é Deus né palavra de Deus diz lá em números 23 que contra os filhos de Jacó não vale encantamento nem feitiçaria nem nada então o crente ele está revestido do poder de Deus está protegido pelo sangue de Jesus né e nada vai atrapalhar sua vida minha amada é não há nada assim a não ser quando nós nos tornamos não merecedores das bênçãos de Deus então Deus vai trabalhar na nossa vida nos aperfeiçoar para entregar a bênção eu tenho opinião comigo e essa é uma opinião minha porque eu vejo na bíblia sagrada que Deus ele não precisa preparar meu milagre Deus não vai dizer pronto aqui esse é o milagre vou colocar na mesa vou empacotar vou arrumar para poder te entregar não a palavra de Deus diz que Deus criou os céus a terra e tudo com o poder da sua voz ele ordenou e as coisas aconteceram então Deus ele não precisa fazer nenhum esforço nenhuma força nenhuma concentração de pensamentos para gerar o seu milagre para te dar a sua vitória ele não precisa ele é soberano sobre todas as coisas ele ordena e acontece agora ele precisa trabalhar na sua vida para poder te entregar essa bênção ah isso aí ele precisa e às vezes uma das formas de Deus trabalhar na nossa vida é tirando certas coisas que nós temos porque não existe lapidação sem que arranque pedaços então às vezes algumas coisas vão sair da nossa vida porque Deus vai tirar para poder nos aperfeiçoar e nesse trabalho de aperfeiçoamento de Deus às vezes nós não nos encontramos nós não nos encontramos em meio a isso porque começamos da nossa mente começa a surgir perguntas e nós mesmos respondemos olha essa vizinha eu cortava a árvore dela e ela não gostava porque eu cortava a árvore dela mas eu tinha direito de cortar porque eu estava caindo para dentro do meu quintal claro que você tem direito a árvore do vizinho não pode invadir o seu quintal você não tem a árvore mas é você que limpa as folhas que caem todo dia que suja seu quintal que dá um trabalho tremendo não o seu direito ele vai até onde começa o direito do seu vizinho e o direito dele vai até onde começa o seu então se você que é seu quintal limpinho e o pé de árvore dele está caindo sobre o seu quintal está passando você tem o direito de cortar para evitar mas não bota isso na cabeça não porque não é verdade não olha eu estou sobre maldição porque não o que olha só vou mostrar na bíblia o que é que amaldiço as pessoas vou mostrar na bíblia o que é que atrai a maldição na vida das pessoas está em Deuteronômio já li algumas vezes mas vou ler de novo Deuteronômio capítulo 11 né palavra de Deus diz assim olha Deuteronômio capítulo 11 versículo 26 eis que hoje eu ponho diante de ti é Deus falando a bênção e a maldição a bênção quando ouvirdes os meus mandamentos os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos manda porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir de outros deuses que não conhecestes aqui Deus estava falando sobre idolatria sobre a desobediência de você ter outras coisas no lugar de Deus isso atrai maldição né então a desobediência que atrai maldição Adão e Eva no jardim eles pecaram comendo fruto proibido isso atraiu maldição eles foram expulsos perderam a comunhão com Deus né você como crente você tem que ter uma vida de harmonia com seu vizinho precisa cortar a árvore tem que conversar direitinho mulher me ajude está sujando muito meu quintal está dando problema está isso está aquilo aquilo outro eu tenho um caso na minha família que um parente meu brigava muito com o vizinho dele era briga viu por causa de uma lama que passava na beira da calçada teve discussões terríveis mas Deus é tão bom que esse parente meu tornou-se crente e o vizinho também acabou a briga tanto um limpa a porta do outro como o outro limpa a porta dele sem problema acabou essa briga o que foi isso foi Deus entrou na vida dos dois e mudou tudo é isso aí vamos orar irmãos vamos dormir né ore comigo dizendo Pai no nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre a vida de todos que estão conosco nesta clínica da alma os irmãos que estão no Instagram no Facebook no Youtube no aplicativo da Rádio TV Pão da Vida Deus aqueles que vão assistir posteriormente que sejam abençoados Pai querido Deus amado dá teus filhos tranquilidade paz paz na alma sossego no coração dá teus filhos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas meu Deus eu te peço que o Senhor abençoe os teus filhos e filhas que acompanharam conosco esta clínica da alma e aqueles que vão acompanhar depois que sejam abençoados no nome de Jesus Cristo também os dizimistas ofertantes os que tem votos e propósitos os que amam essa obra e oram por ela abençoa todos Pai no nome santo de Jesus Cristo amém amados amanhã nós vamos fazer mais uma clínica da alma amanhã à noite com a permissão de Jesus Cristo né e vamos estar com a permissão de Jesus depois do pastor Gabriel Batley amanhã no culto no lar eu e a pastora Angela obrigado Marco Antônio obrigado Vander Lúcio obrigado a todos vocês que estiveram conosco Deus os abençoe poderosamente no nome de Jesus fiquem na paz com a permissão de Deus até amanhã se Deus quiser Deus abençoe o Espírito Santo é tempo de vencer é tempo de amar o Espírito Santo as vezes a gente não sabe como explicar como foi que do dia pra noite as coisas mudaram pra melhor e assim tudo se transformando como se fosse um sonho inreal foi assim que ele entrou em minha vida fazendo mudança radical você que está decidido e quer sua vida acabar não desista agora pois chegou a hora de recomeçar todo o seu sofrimento um lindo sorriso vai se transformar e a felicidade do seu coração vai pra sempre reinar pra que ficar assim se Jesus já padeceu na cruz por ti todo o teu passado não conta você nasce outra vez por que ficar assim se existe alguém que olha pra você não se entresteça amigos Jesus ama você assim tudo se transformando como se fosse um sonho inreal foi assim que ele entrou em minha vida fazendo mudança radical você que está decidido e quer sua vida acabar não desista agora pois chegou a hora de recomeçar todo o seu sofrimento todo o seu sofrimento um lindo sorriso vai se transformar e a felicidade no seu coração vai pra sempre reinar pra que ficar assim se Jesus já padeceu na cruz por ti todo o teu passado não conta você nasce outra vez pra que ficar assim pra que ficar assim se existe alguém que olha pra você não se entresteça amigo Jesus ama você pra que ficar assim se Jesus já padeceu na cruz por ti todo o teu passado todo o teu passado não conta você nasce outra vez pra que ficar assim se existe alguém que ora pra você não se entresteça amigo Jesus ama você Jesus ama você Jesus ama você ama você ama você Nunca duvide daquele que tem fé Se a fé dele está firmada em Jesus de Nazaré Quando ele clama, Deus ouve Quando ele pede, recebe Quando ele ora com fé, o milagre acontece Vai minha fé, vai buscar o que eu quero O que eu tanto almejo, o que eu tanto espero Tudo é possível pra aquele que tem fé Vai minha fé, vai rompendo os montes Vai minha fé, vai além do horizonte Deus te agrada daquele que tem fé Aquele que tem fé semelhante a uma palmeira Vem o temporal e o vento forte Ela balança Mas quando passa a tempestade Quando passa o vento forte Ela se põe de pé Permanece inteira Vai minha fé, vai buscar o que eu quero Que eu tanto almejo, que eu tanto espero Tudo é possível pra aquele que tem fé Vai minha fé, vai rompendo os montes Vai minha fé, vai além do horizonte Deus te agrada daquele que tem fé Que eu te agrada daquele que tem fé Vai minha fé, vai arremendo os montes Vai minha fé, vai buscar o que eu quero O que eu tanto almejo, o que eu tanto espero Tudo é possível pra aquele que tem fé Vai em minha fé, vai rompendo os montes Vai em minha fé, vai além do horizonte Deus se agrada daquele que tem fé Deus se agrada daquele que tem fé Jesus em primeiro lugar Jesus em primeiro lugar Quantas vezes eu pensei que fosse forte E sábio pra resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo que eu planejei deu tudo errado Quantos erros, tantos planos, fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos E chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mas que tudo Ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé, eu tenho esperança Que a espera do Senhor sempre alcança Porque quando o crente se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver Que só Jesus é quem tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Quantas vezes eu pensei que fosse forte E sábio para resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo que eu planejei deu tudo errado Quantos erros, tantos planos, fracassados O que me resta é dobrar os meus joelhos E chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mas que tudo Ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé Eu tenho esperança Quem espera no Senhor Sempre alcança Porque quando o crente se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás E tu verás o teu pranto cessar Quanto a alegria for chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Se aqui tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória A vitória é garantida A vitória é garantida para o crente Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quanto a alegria for chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Se aqui tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida A vitória é garantida para o crente Você vai ver Que é só Jesus Se aqui tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente 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 Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem 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 Sempre comigo Nas ondas do rádio A paz do Senhor, o povo de Deus Marco Antônio, nós estamos ao vivo Sim, meu amado Estamos ao vivo Com a Clínica da Alma Hoje, primeiro de maio Nove horas da noite Vinte e três minutos Vinte e um e vinte e três Estamos ao vivo Em nossos corações Aleluia, Jesus Grande e poderoso é o nosso Deus Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Que o Senhor derrame sobre a sua vida Das riquezas do Santo Espírito Que Deus abençoe a sua família A sua saúde Que Deus abençoe a sua vida Em todas as áreas Queridos, nós estamos ao vivo Sim, algumas pessoas perguntando aqui na live Estamos pelo Instagram Pelo Facebook E o Youtube Pelo Youtube E pela Pelo aplicativo da Rádio TV Pão da Vida Daniela Brum Da Suíça Está aí Lá já é tarde Lá já é Uma e pouco da manhã Não é Daniela? Um abraço a Daniela Brum Grande Daniela Obrigado pelas cem cestas Que mandou para nós Amanhã muito cedo eu vou na periferia E vou filmar para você ver Eu gosto de levar a cesta E quem mora naqueles barraquinhos de palha Caindo Que não tem comida Que não tem nada Ali é quem realmente precisa Meus irmãos, né? Deus é grande e poderoso A paz do Senhor Minha negra está aí também Minha pretinha Pastora Jossa Nete Também está moderando aí A missionária Adriana Carina Cantor Marco Antônio Meu grande amigo Glória a Deus, né? Nós vamos orar Vamos orar para a gente começar Essa clínica da alma Que vai ser bênção Vamos atender muitos conselhos Hoje aqui Para a glória do nome santo De Jesus Cristo E a nossa oração é dizendo Deus Estamos aqui em teu nome, Pai Estamos aqui debaixo da tua graça E pedimos sabedoria Pedimos a direção do teu santo espírito Para mais esta clínica da alma Tu sabes, Pai Que é preciso ter a direção Do teu santo espírito Para aconselhar pessoas Que muitas vezes estão desesperadas Mas, Pai, eu venho aqui Na tua presença, Deus Pedir que a tua palavra Me mostre O conselho Que não fale o homem Que habita em mim Mas o teu santo espírito Que fez de mim Teu templo e tua morada De mim De todos os teus filhos e filhas Abençoa, Senhor, esta clínica da alma Nos dá a direção da tua palavra E abençoa todos que estão conosco Para a glória do teu santo e maravilhoso nome Amém, Jesus Amém Vamos começar Vamos trazer o primeiro conselho em áudio Nós recebemos várias cartas Queria mostrar para os irmãos Olha aqui Estou com várias cartas aqui As pessoas Mandam cartas Pedindo conselho Né Eu vou atender Aqui, ó Várias cartinhas Estão chegando aqui Alguns estão vendo aí Estão dizendo É minha carta Estou conhecendo pela minha letra Aqui as cartas chegaram Nós vamos atender Com muito carinho Com muito amor Pedindo a direção do Espírito Santo Né Um abraço para a Silvia de Macaé Irmão Wagner Deus abençoe vocês Poderosamente No nome de Jesus Cristo Vamos trazer então O primeiro conselho, amados Vamos Dar início A nossa clínica da alma Para a glória de Deus, nosso Pai Vamos com o primeiro conselho da noite Bom dia, Pai do Senhor Pastor Chico Chá Rapaz do Senhor Pastor Lassonete Estou aqui passando Para pedir um conselho ao Senhor Pastor Queria que nesse momento Quando eu estiver pedindo Esse conselho Que o Espírito Santo do Senhor Me dê uma palavra Palavra de conforto Para a minha vida Pastor Pastor Estou passando aqui Para pedir Uma orientação ao Senhor Como é que eu devo fazer Que eu não aguento mais sofrer Já sofri tanto, pastor Sofri tanto na minha vida Que eu estou Sem saber mais o que fazer Sofri muito Quando era criança Jovem, adolescente Com a minha mãe Depois me casei Quando eu me casei Meu marido era um bom homem Mas o tempo passou Meu esposo Virou um homem bruto Faz 14 anos Que eu vivo com esse homem Trabalha, ganha bem Não compra nenhuma calcinha Para me vestir Eu quis que lutar Vim vendendo uma coisinha Vendendo outra Pagar meu trocado Quando eu fui evangélica Eu apanhei desse homem Porque eu era crente Que ele que odeia a raça de crente E me maltrata muito Porque eu sou crente Já apanhei dele Sou muito perseguida Na rua onde eu moro Já passei por tanta coisa Por calúnia Por humilhação, pastor Eu já sofri tanto Na minha vida Que agora eu parei um pouco Para pensar no canto E pensei Meu Deus Eu não aguento mais Essa carga tão pesada Sobre a minha vida O pastor Me deu uma palavra Eu pedi perdão Eu pedi perdão a Deus Porque eu sou tão maltratada Dentro da minha própria casa Com meu esposo Às vezes faz Deus de empregada De dia e à noite Que a mulher sorridente Na cama Cheia de amor Como é que a pessoa Passa o dia Maltrata Humilha E de noite Que amor Não tem como Né, pastor Ele manda eu fazer Alguma coisa Se eu me esquecer De noite Ele me maltrata De que eu me esqueci Não sei o que lá De que eu sou um ser humano Ele me maltrata demais Eu já tive até vontade De abandonar tudo E deixar esse homem Para trás Mas eu tenho dois filhos Eu só penso No futuro Dos meus filhos Porque eu sofri muito Na mão da minha mãe Ele tanto de maltratar-me Eu fui para a casa Da minha irmã Cheguei lá Um homem Começou a me elogiar Eu até desejei Aquele homem Mas depois Eu pedi perdão A Deus Só na minha mente Eu desejei Aquele homem Pastor Mas eu pedi perdão A Deus Me perdoa Pai Me perdoa Eu pedi perdão Tanto a Deus Pastor Eu já vivo De dia a noite Clamando a Deus Para a minha vida Eu vivo Não moro Num lugar Que tem muito Muita Por que gostam De mexer Com macumba E vejam que Quando eu fui para a igreja Minhas coxas Estavam como se tivesse Uma coisa Batendo Nas minhas coxas Batendo Batendo Quando começou A oração Eu vou para o baileiro Eu vomitei Eu participo De uma oração De uma pastora De meia noite Quando eu participo Dessas orações De meia noite Pastor Eu vomito Passo mal É tanta inveja Olho grande Contra a minha vida Pastor E no meio De tudo isso Eu sofri tanto Teve uma hora Que eu fiquei Tô desesperada Eu fiquei Sem orar mais Sem ler a palavra Pastor Eu cheguei Tive até a vontade De tirar a minha própria vida Mas eu olhei Para a minha filha Eu olhei Para a minha filha De sete anos Que meia Fica me abraçando Minha manhinha Minha manhinha Pastor Aí eu levantei A cabeça E fui refletir Pedir perdão A Deus Por tudo Agora eu quero Recomeçar Tudo 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 Eu não vou deixar Mais ninguém Me maltratar Meu esposo Aqueles que estão Me humilhando Querendo ver meu mal Eu trago ele Na mão de Deus Pastor Eu assisto Todas as tuas Campanhas Pastor Eu tô devido Meu dízimo Eu dou oferta E com melhor amor Pastor Porque eu vejo Que aí é uma obra De Deus Pastor Pastor Eu queria Eu não ouvo mais A voz de Deus Pastor Eu vou pra igreja Eu não sinto mais Aquele amor Pastor No meu coração Pastor Eu queria que o Senhor Me dessem orientação Como é que eu devo fazer Pastor Eu quero Reconstruir Minha vida E eu não sei como Eu só vivo com uma tristeza Tristeza Tem dia que eu só choro 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 Pastor Me deu uma palavra Pastor Pra levantar a minha cabeça E seguir em frente Eu peço perdão Tanto a Deus Que eu tenho medo De perder minha salvação Que eu sei como As coisas que estão acontecendo Eu sei que não tem dinheiro Pra ele voltar aqui Pastor Me deu uma palavra Pastor E obrigado Pastor Obrigado Fique na paz Palavra de Deus A palavra de Deus diz que É melhor um pão seco Com um pouco de água Do que uma mesa farta Com contenda É melhor você ter uma alimentação Fraca Por assim dizer Do que você ter tudo Na sua mesa E não ter paz E não ser feliz Minha amada Eu vou lhe dar um conselho Talvez seja escândalo Para algumas pessoas O que eu vou lhe dizer Mas eu vou lhe dizer Baseado na palavra Vou lhe dizer Baseado na palavra E vou ler a Bíblia Para me poder dizer Porque eu vou estar Respaldado Pela palavra de Deus Eu vou ler 1 Coríntios Capítulo 7 Muitas pessoas Vivem uma vida De humilhações E às vezes Pensam assim É porque Deus Quer assim Não, Deus não quer assim Não, irmãos Deus não quer Essa vida De humilhações Olha o que a palavra De Deus diz 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 13 14 E 15 Se alguma mulher Tem marido descrente E ele consente Em habitar com ela Não o deixe Vocês estão entendendo? Eu quero explicar Bem explicadinho Porque A melhor palavra É aquela palavra Que você escuta E entende 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 13 Se alguma mulher Tem marido descrente Quer dizer Que não é crente E ele Consente Ele aceita Habitar com ela Não o deixe Porque o marido Descrente É santificado Pela mulher E a mulher Descrente É santificada Pelo marido Doutra sorte Os vossos filhos Seriam imundos Mas agora São santos Deus está dizendo A mulher Crente Santifica a sua casa O seu marido E os seus filhos Mesmo que eles Não sejam crentes Porque eles estão Vivendo com a crente E vão acabar Sendo crentes também Agora o versículo 15 Mas Se o descrente Se apartar Se ele quiser Lhe deixar Aparte-se Deixe ele Porque neste caso O irmão Ou a irmã Não está sujeito A servidão Mas Deus Os chamou Para a paz Você era crente Seu marido Batia em você Porque você era crente Judiava de você Você deixou de ser crente Para ficar debaixo Desse jugo diabólico Porque isso é um jugo Do diabo A palavra de Deus Está dizendo Que não deixe Jesus Por ninguém Se o marido Se alguma mulher Eu estou lendo 1 Coríntios 7 Versículos 13, 14, 15 Se alguma mulher Tem marido descrente E ele consente Habitar com ela Não o deixe Porque o marido descrente É santificado pela mulher E a mulher descrente É santificada pelo marido Doutra sorte Os vossos filhos Seriam imundos Mas agora são santos Mas Se o descrente Se apartar Aparte-se Porque neste caso O irmão ou a irmã Não está sujeito A servidão Mas Deus Os chamou Para a paz Conselho De Deus Para você É o seguinte Se seu marido Consente Aceitem morar com você E você sendo crente Tudo bem Não deixe ele Mas se ele Não aceita você Ser crente De jeito nenhum Não quer saber Não vai Manda ele passear Minha irmã É Deus que está mandando E a palavra de Deus Não volta atrás Você viver debaixo De um julgamento Você está acabando Com a sua saúde Acabando com a sua vida Daqui a pouco Você morre Não gozou a vida Não desfrutou Sofreu desde menina Talvez você esteja pensando Que essa é sua sina De viver debaixo Dessa servidão Não é Não é sua sina Nós temos a história Nós temos a história Levou seus filhos Levou seus filhos para lá E o marido A esposa dele Morreu de AIDS Ele queria ir para perto dela E ela até queria Mas depois Deus não deixou ele ir Ele terminou morrendo de AIDS também Quem se lembra da história da irmã Que contou aqui Então minha irmã Você vive debaixo dessa servidão Porque você quer Era muito melhor você estar trabalhando Numa casa de família Morando num quartinho Lá no fundo do quintal Mas tendo paz na sua alma De que numa situação como essa Isso não é esposo Isso é um entulho Um monte de lixo Tem pastor que diz Não, você Viva com ele Aguenta as pancadas Porque não é a filha dele Se fosse a filha dele Ele não diria isso Entendeu? Eu vou na palavra de Deus Eu vou na palavra Tem uma carta aqui A irmã diz Pastor, não gostaria de me identificar Mas eu preciso de um conselho Do senhor Eu trabalho numa casa De doméstica Onde mora um casal de anciões Que me amam muito Querem muito bem a mim Já estou nessa casa Há quase um ano Preciso desse emprego Mas ultimamente Uma filha desse casal Veio para a casa deles E ela me trata Com uma indiferença Muito grande Porque eu moro Num bairro pobre E ela diz Você é favelada E eu disse Não, eu não sou favelada Se é que favelada É pejorativo Eu moro numa comunidade De um povo muito unido Que divide alimento Divide roupas Divide tudo Aquele povo É mais unido Do que os ricos E ela se feriu com isso E ultimamente Está me tratando Muito mal Ela já não quer mais Comer a comida Que eu faço Ela faz a comida Dela independente E já vi ela Dizendo para o pai dela Manda essa mulher embora Arranje outra pessoa E o pai dela Pede a ela Para não me humilhar O pai dela É juiz aposentado E ela é advogada Eu estou me sentindo Discriminada Eu sou pretinha Sou negrinha Eu estava pensando Em deixar esse emprego Mas a mãe dela Que sofre de Alzheimer Que é muito bem a mim A mãe dela Quase não se lembra De ninguém Mas de mim Ela se lembra Uma vez Eu faltei ao serviço E quando cheguei No outro dia Ela me abraçou Chorando e dizendo Pensei que você Tinha de embora E me abandonado E eu estou presa Pastor Presa entre a humilhação E o amor Dessa velha Senhora Que me quer tanto bem Queria saber Qual é o conselho Que o Senhor me dá Ela é católica Eu sou crente Mas ela adora Ver eu ler a Bíblia E cantar os hinos da harpa Eu boto no seu programa Para ela assistir E ela fica fascinada Ela chega Nem pisco o olho Olhando para a TV E assistindo seu programa E durante seu programa Ela diz Esse homem É um homem de Deus E sinceramente Eu fui dizer para ela Mesmo ela sofrendo De Alzheimer Pastor O Senhor sabe Que as pessoas De Alzheimer Esquecem-se das coisas Ou não entendem O que escutam Eu fui dizer para ela Que ia ter que ir embora Ia voltar para minha casa Cuidar da minha família E ela pediu Pelo amor de Deus Espere eu morrer primeiro Fique comigo até eu morrer Está bem pertinho Aquilo me cortou o coração Ela disse Eu já sou velhinha Você não vê que eu sou velhinha? Está pertinho Eu morrer Espera eu morrer Quando eu morrer Você vai O que eu faço Pastor Estou sem saída Fui que aí Fui que ainda é besteira De contar para meu marido Ele ficou revoltado E mandou que eu saísse Imediatamente do emprego Que eu não precisava disso Mas eu estou preso No afeto Dessa senhora E do seu esposo Que gosta muito de mim Essa filha dela É uma mulher Que separou-se do marido Veio para dentro de casa E parece que ela Não tem serviço Porque ela passa o dia Todinho dentro de casa É terrível Eu evito entrar Nas salas que ela está Só deixo para limpar Quando ela sai É uma situação É um constrangimento Muito grande O que eu faço? Minha amada Você falando Você falando Que essa senhora Sofre de Alzheimer Eu me lembrei Da minha mãezinha Minha mãezinha também Terminou os dias De vida dela Sofrendo de Alzheimer E as pessoas Que sofrem de Alzheimer Elas são muito apegadas Às pessoas Que dão carinho a elas A minha mãezinha Olhava para mim E dizia Você é meu esposo? É? E eu dizia Sou seu esposo E sou seu filho E é? Eu falava é Que era para não Contrariar ela Eu sendo você Vou lhe dar um conselho Assim bem direto Eu sendo você Eu procurava A filha dela E dizia Você ama sua mãe? Ela vai dizer Que ama, claro Você vai dizer Então deixa eu cuidar dela Me deixe ter paz Trabalhando aqui Para mim poder cuidar Da sua mãe Você já viu O tanto que ela gosta de mim? Eu já falei para ela Que ir embora E já não fui Porque ela me pediu Para ficar Você quer ver? Eu vou fazer Na sua frente Para você ver Deixa eu ficar aqui Eu já pensei Embora daqui Por sua causa Mas eu amo A sua mãe Porque eu vou dizer Uma coisa a você Hoje está difícil Você encontrar Uma pessoa Que cuide de anciões Com amor e com carinho Especialmente Quando eles estão Sofrendo de Alzheimer Se ela for Uma filha amorosa Ela vai entender E vai preferir Que você fique Para cuidar Da mãezinha dela Fala isso para ela Quero ter uma conversa Sério com você Me trate bem Para mim poder cuidar Da sua mãe Eu amo a sua mãe E você sabe Que ela me ama Vai dar certo O caminho é esse Não tem outro Infelizmente Se ela Não entender isso Infelizmente O jeito é você sair Um pedido de conselho Pastor Chico Chagas Gostaria de saber Se há na Bíblia O pecado Porque a pessoa Tem um vício Do jogo do baralho Do bingo E de outros jogos Por favor Me esclareça Esclareça agora O nono fruto Do Espírito Santo É o domínio próprio É você Dominar-se A você mesmo Então no momento Em que você Coloca qualquer coisa Na sua vida Que ela passa A ter um destaque Na sua vida Que passa O vício A pessoa Você veja bem Que por causa do vício Tem muitas pessoas Que desprezam Até as pessoas Que mais amam ela O jogo do baralho É um vício Que quando as pessoas Jogam apostadas Elas perdem até o dinheiro De comprar feira de casa Acontece muito isso Deixa eu ligar esse A aqui Está muito gelado Elas perdem até o dinheiro De comprar O alimento da família O medicamento O dinheiro Que proporcionaria Conforto A seus filhos Então O que Deus Desaprova Nisso É porque as pessoas Há uma alegria No jogador Em ganhar E dar o prejuízo Ao outro Ele sente alegria Nisso É como quem joga Sinuca apostado É como quem joga Baralho apostado Então é essa Impulsão para jogar E as pessoas Que jogam muito Elas também Têm um desejo Muito grande De ficar rico Sem fazer nada Ah eu vou jogar Na mega cena Porque eu vou ganhar Não há pecado Em você jogar Na mega cena Não há pecado Nisso Mas o pecado É em você Pensar em ficar rico Sem trabalhar As pessoas Querem ganhar as coisas Muito fácil E Deus não dá Nada fácil A ninguém Dá não Não existe um Resisto na Bíblia Que Deus pegou E entregou assim Tome Está aí para você Sem você fazer nada Tem não Deus chamou As pessoas na Bíblia Para uma batalha Foi ou não foi Chamou Gideão Para combater Os amalequitas Ele chamou 32 mil Terminou com 300 Mas ele teve que ir à luta Deus chamou Davi Para ser rei Foi luta Deus chamou José Para ser governador Do Egito Foi sofrimento Não existe Nenhum resisto Na Bíblia Deus diz Fique sentadinho aí Tranquilo Que eu vou lhe dar tudo Então isso Às vezes Se torna um pecado Porque a pessoa vai querer As coisas De uma maneira Ilícita Fácil Sem pagar nenhum preço Por isso E com Deus Tudo tem um preço Começa por você Aceitar Jesus E ganhar a sua salvação Qual é o preço? Resistir o pecado Fugir de tudo Que tem aparência É A Bíblia diz Que fuja Até da aparência Do pecado Isso é um esforço Muito grande Não é não? Você num mundo Cheio de pecadeço Um mundo que jaz do maligno Você passar o dia todo Infugindo de tudo isso É Amados Eu tenho um conselho aqui Um áudio muito longo Mas nós temos que ouvir Que é um caso grave Eu até falei que ia deixar Para a clínica da alma Porque é um caso Muito grave Cadê? Está aqui Vamos ouvir com atenção Tem uma pacienciazinha aí Vamos escutar Paz do Senhor Pastor Chico Paz Pastor Chico Eu estou precisando De uma última palavra Eu estou aflita Eu estou angustiada Eu peço que o Senhor Não me identifique Mas Se quiser colocar no ar Pode Até porque Pode servir Para outros irmãos Né? Certeza É assim Pastor Pode ser que o meu áudio Seja um pouquinho grande Eu tenho que explicar Desde o começo Que é para o Senhor entender Apesar que eu já pedi Conselho ao Senhor Umas duas vezes E o primeiro O Senhor também respondeu É assim Tem uma sobrinha minha Que foi criada Minha não Na verdade Do meu esposo Ela foi criada Com nós aqui Eu, meu esposo Os meus filhos E a mãe dela também A mãe dela também Ficava com a gente Porque a irmã dela A mãe dela Foi criada Desde os 12 anos Com a gente Aí depois Ela casou Não deu certo Teve a filha E veio para cá Para minha casa E eu sempre cuidei Pastor Com muito cuidado Com muito carinho Principalmente da criança Que eu me apeguei muito Aí Pastor Passou um bom tempo Ela Arrumou outra pessoa Foi morar em outra cidade E levou a criança E levou a criança Já depois de Sete Cinco anos Cinco a sete anos A criança Eu não queria ir De jeito nenhum Eu Eu não podia fazer nada Porque Eu não sou tia de sangue E também Também não tem Uma autoridade Porque Só quem tem autoridade São os pais E aí ela foi Então lá vivendo Já tem uns Quatro anos Se eu não me engano Só que ela nunca se adaptou Lá a criança Teve até problemas De saúde Ela nunca se adaptou Lá porque Ela sempre foi criada Com a gente Aí Pastor Tempos atrás Ela veio Na pandemia Logo no início Da pandemia Teve um acidente Com o padrasto dela E ela veio Ficou aqui Mais eu Uns 15 dias E nesses 15 dias Pastor Ela não queria Falar com a mãe dela De jeito nenhum Por telefone Não queria Porque A mãe queria levar ela Ela não queria ir embora E eu Eu ficava assim Sempre preocupada Porque eu achava Que ela já tinha Se adaptado lá Por todo o tempo Que passou lá Eu achei que já Tinha se adaptado Aí pastor Passados Mais ou menos Esses 15 dias E a mãe Sempre ameaçando A mãe dela Sempre ameaçando Ela por telefone Dizendo que Ela não manda nela Que ela só Vai mandar nela Depois dos 18 anos E eu sempre atenta Para entender O porquê Que ela não queria Falar com a mãe dela Porquê que ela não Queria ter contato Com a mãe dela E até hoje Eu não entendi Pastor Eu perguntava Fazia umas perguntas Meio que arrudeando Sabe Fazia algumas perguntas Para ver se estava Acontecendo alguma coisa Lá Porque do jeito Que eu montar Hoje pastor A gente não pode Confiar mais em ninguém A nossa confiança É em Deus Aí Ela não me falava nada Nada de errado Só dizia que Não queria ir para lá E aí Passou no ver E a mãe dela Vem buscar E Quando a mãe dela Entrou Eu não estava Na hora que ela entrou Ela entrou Aí ela me gritou Eu estava longe Ela me gritou E perguntou pela menina E eu falei assim Está aí dentro E eu estava vindo Para cá Para dentro de casa Aí a mãe dela Entrou Ela estava trancada Dentro do quarto Não queria sair De jeito nenhum E aí Ela estava em silêncio Trancada dentro do quarto E a mãe dela Do outro lado Ameaçando Para abrir a porta E ela não abria Foi até que Então eu cheguei E eu disse assim Eu fui chamar O meu esposo Que é o tio dela Aí ele veio E chamou Aí ela abriu Quando ele chamou Ela abriu E quando ela abriu Ela já agarrou nele Com muita força E aí Pastor O meu esposo Falou assim Não Aí a mãe dela Falou assim Você não vai nem Falar comigo Tem mais de 15 dias Que eu não te vejo Aí o meu esposo Falou assim Vai dar um abraço Na sua mãe Aí ela foi Deu um abraço E rapidamente Soltou E foi contar Meu esposo De novo E apertou E ficou Aí no desvio De atenção Da gente Ela tornou Entrar pra dentro Do quarto E se trancou Aí Com muita luta Nós conseguimos De novo Que ela abrisse A porta Quando ela saiu O pastor Ela saiu muito Chora Sem querer ir Sem querer ir Mas a mãe dela Aí Foi Antes dela sair A mãe dela Falou assim Eu sei o que foi Que eu compensei Aí ela falou assim Olha Eu não quero falar Pra vocês O que estão falando Aí eu falei Se não falem Eu quero saber O que estão falando Aí a mãe dela Falou assim Que vocês estão manipulando A minha filha Isso nunca existiu Pastor Diante disso A minha mente é limpa Nunca 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 Desistiu Isso Aí Ela foi embora E veio pra cidade Que eu não tava na cidade Ela Foi Chegou Na casa da mãe dela Que fica aqui Na minha cidade Aí chegou lá A menina Pegou o telefone E ligou pro Não Mandou uma mensagem Falando que a mãe dela Não matava ela Não sei porquê E que acho que a mãe Nervosa Falou besteira Aí eu falei Não calma Titia Porque Aí ela falou Que a mãe dela Ia desinstalar Todos os aplicativos E que ia deixar Ela sem celular E tal E tal Eu falei Não Titia Porque a sua mãe Tá nervosa Porque você não queria ir com ela Mas ela não vai fazer isso Não Opa Só deu tempo De ela pegar o ônibus E acho que no ônibus mesmo Que ela mora em outra cidade E acho que desinstalou tudo E nesse meio tempo Ela A menina A nossa sobrinha Ligou pro pai dela E falou pro pai dela Vim buscar ela E ela nunca tinha ligado pro pai dela Chorando Estamos ao vivo Assim Em desespero Até que então Depois o pai dela Conversou comigo Por telefone Sobre isso Ela nunca tinha ligado Pro pai dela E E acabou ligando E eu fiquei naquela preocupação Ainda Conversei com o senhor Se eu Se eu tinha que ir No conselho tutelar Pra ver o que Que tava acontecendo E o senhor Me aconselhou de ir Mas antes disso Eu procurei Um advogado De causa De criança Procurei Sua informação Mesmo Pra saber O que que era feito O que que eu podia fazer Aí ele falou Assim Olha Eu falei pra ele Pastor Que eu queria Uma autorização Pra levar ela No psicólogo Pra entender O que que tava acontecendo Com essa criança Eu tava muito preocupada Aí Pastor Ele falou assim Olha O pai tem autorização Pra isso O pai pode Em qualquer momento Ligar pra mãe E dizer Olha Vamos ver Um dia Pra eu pegar Minha filha Pra passear E daí O pai aproveita E leva ela No psicólogo Aí eu entrei Em contato Com o pai dela Que falei Quando eu falei Eu falei com ele Eu falei com ele Sobre a menina Aí foi onde ele comentou Que falou assim A minha filha nunca me ligou E dessa vez Ela me ligou Desesperada Chorando O que que tá acontecendo Aí eu fui explicar Pra ele O que que tinha acontecido E aí ele Ele apoiou Em buscar Uma ajuda E tal Aí eu fui Buscar ajuda Fui Falei com ele Passado uns dias A mãe dela Liga pra ele E fala Umas coisas lá Acho que falam Que nós Tínhamos manipulado A menina E um monte de coisa E aí passou O pastor Gabriel passou hoje A Adriana Carina Esse conselho O pessoal tá dizendo Que passou hoje E tal E nesse meio tempo A criança já tinha ligado Pra ele Acho que ele fazendo Perguntas pra criança De lá Pelo telefone E a criança falou assim Eu não Adriana passou No culto lá hoje Eu não vi o culto lá hoje Os irmãos estão dizendo Que passou no culto lá hoje O seu pastor Gabriel Já atendeu Sim Já passou Os irmãos estão dizendo Que já passou Mas deixa eu só Fazer um comentário Os irmãos acompanharam Recentemente Pela televisão As notícias né Daquela criancinha Henry Aquele menininho Parece que é Henry Né Vocês vejam Que aquele menino Quando Quando a mãe dele Vinha buscar ele Pelo fato dele Receber Espancamentos Do tal Do doutor Jairinho Aquele monstro né O bichinho Chegava a vomitar Pedindo Não Não quero ir Não Não quero ir Não Então o que é que acontece Os casais que se separam Muitos enfrentam Esse problema E quando a criança Não quiser ir Não force Leve ao conhecimento Das autoridades Invada a sala do juiz Você tem direito O juiz é um funcionário público Não vai pensar você Que o juiz É um ser inatingível Não Ele é um funcionário público Você pode dizer Que quer falar com ele Ele é obrigado De receber Juiz É funcionário público Vá lá e diga Doutor Minha criança Quando vai Para ficar com o pai Ou com a mãe Seja lá com quem for Ele chora Ela chora Ela pede Para não ir Eu estou temendo Que possa estar acontecendo Alguma coisa Porque a criança Ela não esconde Os seus sentimentos Então quando você vê Uma criança Não querer Rejeitar uma pessoa É porque essa pessoa Está fazendo mal A ela E hoje está aí O pai do Henry Arrependido Porque muitas vezes Mandou o bichinho O bichinho Chegava a vomitar De tanta angústia Mandou o bichinho Lá para os braços Da mãe Para ser judiado Pisado Pisoteado E por final Morto Por esse Por esse monstro Esse psicopata Esse Jairinho Está vendo Como é que é as coisas Então a gente Tem que agir De acordo com a razão Não pode irmãos Vamos ouvir Esse pedido de conselho Aqui A paz do senhor Pastor Chico Chávez A paz querida Aqui é Jacira De Salvador Pastor Eu gostaria Que o senhor Me tirasse uma dúvida Sobre Que eu estou Com dois netinhos Um de sete Outro de seis anos Que vai fazer Cirurgia de fimose E aí eu gostaria Que o senhor Me tirasse essa dúvida Que aqui em Gálatas 5 Gálatas 5 Versículo 3 Está escrito E de novo Protesto A todo o homem Que se deixar Se cocinar Que está Obrigado A guardar A toda lei Pastor Me dê uma explicação Por favor Que Deus te abençoe E cura o senhor E não acontece Para nós Que somos gentios O sinal de Deus Em nós É o coração Que se torna Templo e morada Do Espírito Santo Nosso corpo Coração Não tem problema Nenhum Seus netos Fazerem cirurgia de fimose As criancinhas Que tem essa Uma quantidade Excessiva de carne Na ponta do pênis Elas precisam operar Até por uma questão De saúde Lá em Israel Os judeus Ortodoxos Aqueles tradicionais Até hoje Eles fazem a cirurgia Que para eles É circunzição Quer dizer Circuncidar Quer dizer Marcar como de Deus É uma marca de Deus Marca da promessa De que é uma pessoa De Deus É uma marca da promessa Mas no seu caso Não A senhora faz parte Do povo gentílico Como eu A gente não precisa Fazer isso por obrigação Isso é coisa Para eles lá Para nós não Então Paulo dizia Quem se deixar Circuncidar Quer dizer Os que estavam Seguindo o ministério Com Paulo Não precisavam Passar pela circunzição Era isso que Paulo Estava querendo dizer Né Os filhos Os nossos filhos Que precisam fazer Essa cirurgia Tem que fazer Tem que fazer Porque fica aquele Biquinho de lamparina No pintinho do bichinho Vai atrapalhar Ele fazer xixi Aquilo vai Vai juntar Secreção Vai juntar Uma série de impurezas Que pode provocar Até um câncer Por isso que os médicos Querem fazer E tem que ser feito Tá bom minha amada Pode ficar tranquila Não tem nada Que você está pensando Não Viu Temos aqui Para o texto Vamos ouvir Esse pedido de conselho Depois eu leio O que é esse texto A paz do senhor Pastor Chico Charles A paz minha amada Pastor Angela Berge Pastor Jossa Nete Meu nome é Maraíza Eu sou de Salvador Eu faço parte Da Assembleia de Deus Eu gostaria Pastor De um conselho Do senhor Porque assim Eu faço parte De uma igreja Assembleia de Deus Como eu disse antes E assim O meu pastor Ele me suspendeu A Santa Ceia Por quê? Porque eu me divorciei Me divorciei E estou com outra pessoa Hoje estamos completando um ano Um ano Para a glória de Deus E assim Devido a minha separação De forma formal Judicial Ainda não ter saído O pastor da minha igreja Ele me suspendeu De tomar Santa Ceia E ainda me disse Que eu estava em pecado Que eu não poderia Tomar Santa Ceia E que Eu estava em adultério Que eu tinha que Primeiramente me divorciar E me casar de novo Que não era assim Que eu não vou poder Tomar Santa Ceia Por isso Porque eu estou em adultério Aí começou a falar baixo Assim Olhando para um lado E para o outro Como se as pessoas Estivessem Prestando atenção Na conversa E eu me senti Envergonhada Com essa situação Com essa postura Que ele teve Fui novamente Conversar com ele Pedi novamente Que ele Me liberasse De tomar Santa Ceia Levei as referências Bíblicas Que eu assisti Daí da rádio Pão da Vida Na Santa Ceia Que teve no dia 8 de março Levei para ele Conversei com ele Pedindo para que ele Me liberasse novamente Para tomar minha ceia Ele disse que não ia Me liberar Porque eu estava Em adultério Porque oficialmente Eu sou casada E minha separação Ainda não saiu E eu não poderia Estar com uma outra pessoa Se minha separação Pelo menos Tivesse saído Ele poderia rever Minha situação Para poder me liberar Com isso Eu me senti Entristecida Mas me alegrei Diante de Deus Porque quando eu Ouvi a pregação Do Senhor Foi até uma amiga Irmã em Cristo Lilia Teles Que me mandou o link Da rádio do Senhor E eu já seguia O Senhor no Facebook Sem saber Ela me mandou E me falou Ouça aí Quando eu comecei A acompanhar o Senhor Aí eu assisti No dia da Santa Ceia Eu muito me alegrei em Deus Senti muita graça De Deus aqui dentro de casa E participei da Santa Ceia E me senti Agraciada diante de Deus Então assim Eu estou pedindo Esse conselho ao Senhor Diante de vários testemunhos Vários pedidos de orientação De conselhamento Que o Senhor tem dado Mas eu peço ao Senhor Que me dê esse conselho Pastor Por favor Preciso muito Porque é uma É uma A nossa vida espiritual Que a gente Tem mais Se preocupar Diante de Deus Porque naquele grande dia Eu quero subir Junto com Jesus Junto com Jesus E com os meus irmãos Então pastor Em nome de Jesus Me dê esse conselho Amém Nós temos uma justiça Muito morosa A justiça brasileira É Anda numa tartaruga Né É terrível Pessoas que Estão esperando Para se divorciarem E ter o direito de casar Esperam anos Deus a fio Enquanto isso Ficam pagando Um preço alto Porque algumas igrejas Tiram vários direitos A pessoa continua Na presença de Deus Continua Não, mas arranjou Um outro relacionamento Sim, mas já tem um ano Eu vou só pegar aqui Uma base bíblica aqui Para explicar o que eu vou dizer Porque muita gente De tanto seguir As igrejas tradicionais Elas ficam meio que Enfeitiçadas Pelo Pelo veneno dos fariseus Sabe 1 João Capítulo 1 Versículo 7 Diz Mas se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão Com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu Filho Nos purifica De todo pecado Aí nós vamos aqui Para João Evangelho de João Capítulo de número 6 João 6 Versículo 54 Evangelho de João Evangelho de João 6 Versículo 54 Quem come a minha carne Bebe o meu sangue E tem a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Porque a minha carne Verdadeiramente é comida E o meu sangue Verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne Bebe o meu sangue E permanece em mim E eu nele Então E aqui mais atrás Jesus diz assim Que o que não comer Do seu corpo E não beber Do seu sangue Não tem parte com ele Ele não ressuscitará No último dia Então quando você Tira o direito De uma mulher Que ela se separar Mas continua na igreja E arranjou o companheiro Tá querendo casar Tá querendo normalizar A sua vida Mas o divórcio Não saiu ainda Porque a justiça é amorosa Por isso Por aquilo Por aquilo outro E o pastor Ele tira a santa ceia Ele tá errado Ele tá errado Porque o compromisso Que ela tem com Deus É muito maior Do que qualquer outra coisa Ele deve deixar ela Ele deve deixar ela Tomar a santa ceia Ela tem o direito Ela é filha de Deus Está buscando a Deus Está nos caminhos de Deus Está frequentando a igreja Aqui Lá em 1 João Quando eu li Ele disse Se andarmos na luz Como ele na luz está Nós estamos andando na luz Estamos andando com Cristo E não entendo Por que Deus manda você Amparar as viúvas Os ófãos E algumas pessoas Acham que viúva É só quando o marido morre Tem muita mulher viúva E de marido vivo Tem muita mulher viúva Com marido dentro de casa Tem ou não tem? Aquele homem Que tá dentro de casa Mas é como se não tivesse É o famoso Marido fantoche Não serve pra nada É o casamento O famoso casamento De aparência A mulher tem um marido Mas não tem Por que? Porque ele ignora ela Vive debaixo do mesmo teto Mas são indiferentes Um ao outro Não há diálogo Não há conversa Não há um abraço Um beijo Não há relacionamento nenhum Então Essa mulher é praticamente Uma viúva Então E tem as viúvas Porque os maridos Largaram E estão vivendo Com outra pessoa A mulher passa pela humilhação De ter sido trocada Por outra E ainda vai encarar A humilhação da igreja De não querer deixá-la Participar de um sacramento Tão importante como é A santa ceia Aí não dá pra entender Porque cada caso Deve ser analisado Separadamente Jesus Cristo disse assim Ainda que teu pai E tua mãe te abandonem Eu não te abandonarei Então como é que Jesus disse que não te abandonará Mas o pastor quer te abandonar O pastor não quer deixar você Participar dos sacramentos Se você quiser ser crente É só pra escutar a palavra Fica aí Não tá errado Aí a irmã vai dar o dízimo O pastor recebe A irmã vai dar uma oferta O pastor recebe Muitas mulheres Que são proibidas De cear Eles recebem dela Material de limpeza Dinheiro de dízimo Dinheiro de oferta Aceitam ela limpar a igreja Subir no púlpito Que é um lugar santo Limpar tudo Eles querem o serviço dela Querem o suor dela Querem o dinheiro dela Mas não querem deixar ela Participar da santa ceia Então isso é incoerente Tá errado É incoerência Que santidade louca é essa Que outra coisa Meu irmão Jesus disse lá Em João 6,37 Todo aquele que vinha a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Então como é que você Tá lançando fora Uma pessoa que está Vindo aos braços De Jesus Cristo Não dá pra entender Queria entender Eu queria que Você entrasse na minha cabeça Mas essa cabeça Desse tamanho Parece um urilhão Não entra essas coisas Porque as pessoas Leem a palavra de Deus Mas elas terem as suas próprias Conclusões E querem aplicar As suas conclusões E aqui você veja O que Jesus disse aqui Tá aqui Ele repreendendo Esse tipo de coisa Olha o que está escrito Aqui em Mateus Mateus capítulo 23 Então falou Jesus Eu estou lendo a partir Do versículo primeiro Do capítulo 23 Do evangelho de Mateus Jesus censura Os escribas e fariseus Quem eram os escribas Os copistas de bíblias E fariseus Estudiosos da bíblia Então falou Jesus A multidão E aos seus discípulos Dizendo Na cadeira de Moisés Estão assentados Os escribas E os fariseus Observai pois E praticai Tudo o que vos disserem Mas não proceda De conformidade Com as suas obras Porque dizem E não praticam Pois atam Fardos pesados E difíceis de suportar E os põem Sobre os ombros Dos homens Eles porém Nem com o dedo Querem movê-lo Ou seja Cria uma lei pesada Uma lei dura Para as pessoas Mas para eles Eles não querem Só querem para as pessoas Conheço pastor Que disse Olha a mulher A mulher quando Separa do marido Só pode casar Quando o marido morrer Mas a filha dele Separou E ele em dois meses Arrumou o marido Para ela e casou ela de novo Então quer dizer Que a lei É só para os irmãos Para a família dele Não Não dá para entender E essa lei também Não é para nós gentios Eu tenho esclarecido Isso aqui aos irmãos Pregado a palavra de Deus Como ela é Porque a palavra Tem um contexto Você tem que saber O que era que Deus Estava querendo realmente Falar naquele momento Não é o que você Pensar Achou É assim E fazer Não Não é assim não É seu pensamento Não é o pensamento de Deus É o que Deus determinou É o que nós temos Que aceitar Deixa eu ler mais uma cartinha Aqui que chegou Amado pastor Assista o culto No Lá todos os dias Amo a clínica da alma Quando o senhor Entra no ar Na clínica da alma Para mim é uma alegria Eu paro tudo O que estiver fazendo Deixo para fazer depois Mas vou assistir Eu estou passando Por um dilema Muito difícil A minha sogra Sempre me perseguiu A minha sogra Chegou a arrumar Outra mulher Para o meu marido E quase nos separou Naquela época Eu tive dois filhos Graças a Deus Meu marido É um pai apaixonado E por causa disso Acho que ele nunca me largou Porque a mãe dele Nunca gostou de mim Ela gostava De uma prima dele E ex-namorada dele Que ela queria Essa prima Se separou Do marido dela E eu falei Agora perdi meu marido Agora ela junta Ela com ele E foi uma luta Pastor Foi uma luta Mas graças a Deus Eu venci E ela terminou Indo embora Com um caminhoneiro E depois de mais De 20 anos De casado Agora vejo A minha sogra Sofreu Um AVC Perdeu a metade Do corpo E os dois filhos Uma filha E um filho Que ela tem Não querem Tomar de conta Dela E meu marido Pediu pra mim Trazer ela Pra dentro de casa Pra nós Tomarmos conta Dela Pastor Sinceramente Na hora que ele Falou isso O mundo Desabou Eu falei Cuidado Dessa mulher Meu Deus Que me perseguiu A vida toda Como é que vai ser isso E agora estou aqui Pedindo conselho Ao senhor Gosto muito Dos conselhos Tem sabedoria Tem palavra De Deus E eu queria Pastor Que o senhor Me aconselhasse Na palavra Que o senhor Usasse Nem que fosse Um versículo Bíblico Mas para me Mostrar Que eu preciso Cuidar dela Porque eu sei Que a luta Vai ser grande Eu já trabalho A luta é grande Mas se for provado Na palavra Eu farei isso Um abraço Ela botou o nome dela Quer bíblia? Vai ter bíblia Após se prepara Para receber a sogra Vou lhe mostrar Na palavra Bora Jesus Mostrar na palavra Tem um bocado de gente Com a orelha Pegando fogo Ainda A pessoa está dizendo Vixe É para mim também A palavra de Deus No salmo 37 No versículo 3 Diz Confia no senhor E faz o bem E habitarás na terra E verdadeiramente Sereis alimentado Eu li o salmo 37 3 Vou ler outro aqui Eita Jesus Eita Jesus Romanos capítulo 12 Versículo 19 Não Não vos vingueis E aí E aí E aí E aí Minha amada irmã Vai trazer a veinha Para casa Ou não vai Nós precisamos entender Que Deus nos Deus nos Deus nos Aconselha A pagarmos O mal A sua sogra Foi seu inimigo O tempo todo Mas agora Chegou a hora De você mostrar Para ela Quem é crente Aí Quando você se vê Numa situação Difícil Pense assim Quem é o crente Aqui Quem é que Representa Deus Nessa história Eu estou entre Várias pessoas Que estão em conflito Comigo Mas eu sou o crente Então eu vou ter Que mostrar Que Jesus É o meu senhor E que o Espírito Santo Habita em mim Chegou a hora De pedir a Deus Os frutos Os dons Porque você vai dizer Para Você vai dizer Para 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 o seu esposo Que você nunca Foi a pessoa Que a mãe dele Pensava que você fosse E ela está precisando Nós temos aqui Na igreja Pão da vida Aqui de De Mossoró Uma irmã nossa Que o marido dela Que também Congrega com a gente É crente É crente da nossa igreja É um homem de Deus No passado A primeira esposa dele Traiu ele Eles se separaram E ele foi viver Com essa irmã Casou-se com ela Arrumou tudo Viveu de forma correta E a esposa Sofreu um acidente A esposa primeira E ninguém E ninguém queria cuidar dela Ele trouxe ela Para dentro da casa E a atual esposa Essa irmã Que vive na nossa igreja Cuidou dela Até ela morrer Foram muitos anos Cuidou dela Como um bebê Dando banho Limpando Ajudando Tudo ela fazia Na cama Cuidou dela Como um bebê Então isso É um exemplo De vida É Então minha amada Diga ao marido Vamos buscar sua mãe Vamos trazer para casa Vamos cuidar dela Vamos cuidar dela Com amor E é com amor Ouviu Não é com historinha Não Boa noite Queria muito fazer Uma pergunta Estou muito angustiado E confusa Sou noiva E ele é um homem Maravilhoso Assim como Como para ela É para mim Como para ele Espera aí Ele é um homem Maravilhoso Assim como para ele E para mim Também é difícil Esperar até o casamento Por enquanto Não estamos podendo nos casar Eu serei condenado Por Deus Se fizermos relações Antes do casamento Pois estou tentando esperar Mas está difícil E as vezes Caio na tentação Porque Hora em jejum E buscando a Deus Bom Eu vou dizer a vocês Que O melhor desse casamento Vai ser esse momento Então não estrague ele Não Espere Não deixe que a carnalidade E supere o amor Que existe entre vocês Né Hoje tem um Acontece muito hoje Sabe o que Ou o homem Ou a mulher Tanto ele Como ela As vezes Vive uma vida De casado E tem relações Quase que diariamente De repente Esse casamento Acaba Então quando ele Encontra uma outra Pessoa Que é do mesmo jeito Sabe E não pode É bom você Se preservar É bom Porque também Tem um detalhe A gente tem que ser Muito sincero Um homem Que encontra Uma mulher Já não estou falando Desse caso Porque vocês estão noivos O meu conselho É que vocês esperem Mas estou falando De outros casos Em que as pessoas Encontram alguém Numa festa de aniversário Em qualquer lugar As vezes Até mesmo na igreja E aí O que é que acontece Você acaba De conhecer a pessoa E já vai logo Para os finalmentes Isso aí é ruim Porque a impressão Que o homem vai ter É que você é fácil demais Tem que selar do corpo Porque está aqui Na palavra Olha o que é que Deus diz Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Porque não é assim Como a gente está pensando Não As coisas são mais São mais cuidadas Com relação a Deus Na nossa vida Né meu irmão Porque Olha aqui 1 Coríntios 3 15 16 Vai dizer Não sabeis vós Que sois o templo de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Versículo 17 Se alguém destruir O templo de Deus Deus o destruirá Porque o templo de Deus Que sois vós É santo Então especialmente Para os Para os crentes Para os que vivem Na presença de Deus Não podem Já ir conhecendo a pessoa Já ir se deitando Já ir Sabe Tendo relações íntimas Não Isso é Isso é desaprovado por Deus Claro Não é para ser assim não O seu corpo É templo e morado Do Espírito Santo E como tal Tem que ter respeito Né Vamos ouvir aqui Pai de senhor Irmãos Pais Pastor Eu gostaria que o senhor Me tirasse uma dúvida Eu estava ouvindo agora O senhor falar Sobre o dízimo E eu fiquei agora em dúvida Porque é assim Eu trabalho Então eu tiro o dízimo Do que eu recebo Lá da empresa Onde eu trabalho E dou a igreja Que eu congrego E eu tenho um filho O mais velho Que trabalha E ele me dá uma ajuda E dessa ajuda Que ele me dá Eu tiro o dízimo E coloco lá No envelopezinho Certo? Aí Meu filho Às vezes Meu outro Mais novo Ele Às vezes Ele Pronto Ele recebeu o auxílio Aí toda vez Que ele recebia o auxílio Me dava uma ajuda Aí eu tirava o dízimo Daquele auxílio Aí Pastor A dúvida É o seguinte Do meu trabalho Eu dou o dízimo Para a igreja E do que Meus filhos Me dá Do que eu recebo Assim Fora O meu salário Eu estou ajudando A igreja Pão da Vida Casa do Pai E estou ajudando A outro pastor Que ele também Tem uma obra Muito bonita Uma obra muito De Deus Eu ajudo A vocês dois Assim Tipo A Pão da Vida E ajuda Esse pastor Eu estou errada Pastor Ou eu posso Continuar fazendo Assim Do meu salário Eu dou o dízimo Para a igreja E de tudo Que eu recebo Fora O meu salário Eu tiro o dízimo E divido Para Pão da Vida E Para esse outro pastor E também Já ajudei Outras pessoas Também Me diga aí Pastor Se eu estou errada Está errada Eu vou provar Na palavra Porque dízimo Dízimo É coisa muito séria A palavra de Deus Diz lá em Malaquias 310 Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Então quando você decide Pegar o dinheiro Do seu dízimo E comprar a cesta básica Por exemplo Para ajudar a família É um ato bonito É algo maravilhoso Você fazer Não eu vou comprar De cesta básica Vou dar para as famílias carentes Mas não é isso Que Deus está mandando Você fazer com o dízimo Você pode fazer isso Com o seu dinheiro Mas o dinheiro Que pertence a Deus Que você tem que devolver Para Deus Não Trazer todos os dízimos A casa do tesouro É para trazer todos os dízimos Então você diz Eu ganho do meu emprego E ganho de outro trabalho E recebo daquilo Que meu filho me dá Então os dízimos Desse dinheiro Tem que ser para a casa do tesouro Aí você diz Não eu ajudo um pastor ali Eu ajudo outras pessoas Não Você pode achar Que está certa Mas está errada Não é assim O correto É fazer o que Deus está mandando Porque no dinheiro Que pertence a Deus O dízimo É devolver A décima parte Daquilo que Deus lhe dá Para ser abençoado E ter a multiplicação De Deus na sua vida Mas quando você faz isso Você está dizendo Para Deus Que não está obedecendo Ele Não Deus O senhor mandou Eu levar o dízimo Para a casa do tesouro Mas eu vou comprar De cesta básica aqui Você se torna uma pessoa Desobediente A Deus Porque o que ele está ensinando O que ele está mandando Você não está fazendo Não está cumprido É como Por exemplo Hoje nós Nós encontramos Com esse advento Da internet aí É Das redes sociais E também com o avanço Das redes sociais É Você Você Encontra muitas pessoas Na internet Que se autodenomina Um pastor E nunca For ungido Não pertence A nenhuma convenção Não tem ligação Nenhuma Ele diz que é pastor Ele não conhece Da bíblia nada Mas diz que é pastor Ele não tem compromisso Ele não tem igreja Ele não tem nada Então quando você Dizima para uma pessoa Dessa Você está prejudicando Você e ele Porque se ele receber Também Ele será amaldiçoado Por isso Porque ele está pegando Um dinheiro que não é dele Que ele não tem direito Essa irmã aqui Essa missionária Ora por mim Ela é muito boazinha Eu gosto dela Acho que ela é cheia Do Espírito Santo Vou mandar meu dízimo Para ela Não faça isso Está errado Não faça Dízimo É para a igreja Pai meu Eu tenho medo De dar meu dízimo E o pastor Ser ladrão Ele é que vai se virar Com Deus Você não vai ter Problema nenhum Você entregou Sua parte Você fez a sua parte Se ele for Um crápula Um mercenário Deus vai tratar com ele Ah vai Pode ter certeza Agora você fez a sua parte Agora A única coisa Que você não pode É quando você está Consciente Que está entregando O seu dízimo Numa terra Que não é fértil Entregando o seu dízimo Numa igreja Que não tem trabalho Nenhum Numa igreja Que infelizmente É verdade Tem muitas igrejas Que jogam o dinheiro Num cofre E fica lá Esse dízimo parado lá E o povo morrendo de fome O povo passando necessidade Até dentro da própria igreja E a igreja não tem Nenhum trabalho social Não tem obra nenhuma E você sabe disso E mesmo assim Entrega lá Nós também temos que saber O que é que você faz Quando você vai plantar Pergunte a um homem do campo O que é que ele faz Quando ele vai plantar A primeira coisa Que ele procura saber É se Aquela terra É fértil Para produzir O que ele quer Hoje Com avançada tecnologia Já tem as famosas Análises de solo Que é Tirar a terra Mandar para um laboratório E descobrir se aquela terra Produz mais manga Mais mamão Mais banana Se aquela terra Precisa de calcário Se precisa de ureia O que é que ela precisa Então você precisa Ter consciência De que o lugar Onde você está botando O seu dízimo É um lugar Que dá resultado Para o reino de Deus É um lugar que produz Porque você não vai Plantar no asfalto Vai Não vai Não vai plantar No arrumo de pedra Vai Não vai Por quê? Porque sua semente Não vai produzir Então você tem consciência Qual é o terreno fédio Então você sabe Qual é a igreja Que produz Qual é a igreja Que tem serviço social Qual é o pastor Que tem seriedade Com a obra do Senhor Então você vai Entregar esse dízimo Num lugar que realmente Surta efeito E que você veja A obra ser feita Se não Você plantou Num terreno infértil Então minha amada Respondendo a sua pergunta A forma como você Está fazendo Está errada Uma irmã Disse assim a mim Pastor eu vinha dando Meu dízimo Para minha mãe Está errado Está errado Está errado Você está dando Seu dízimo Para sua mãe Para sua mãe Você tem que dar Muito mais Que o dízimo Mas não o dízimo O dízimo é do Senhor O que é de Deus É de Deus Jesus pegou a moeda Assim o start E olhou e disse Que imagem tem aqui A imagem de César Então dê a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Então aquilo que é de Um filho Pode ter que fazer O máximo Por sua mãe Para ser abençoado E para ser grato Mas não pegar o dízimo De Deus E dar Mamãe está aqui Meu dízimo Vou dar assim Olha não Sua mãe não é pastora Sua mãe não tem igreja Sua mãe Não pode A questão é ser obediente A benção de Deus Vem através da obediência É isso aí Deixa eu trazer outra aqui Bom dia A paz do Senhor A todos da rádio Os irmãos Preciso de um conselho urgente Eu tenho um filho de 21 anos Que foi criado pela avó Porque eu tinha que trabalhar Não podia ficar com ele E a avó dele faleceu E agora ele me trata Como sua empregada Como sua empregada E caixa eletrônica E faz as coisas Depois nega E quer me deixar louca Com tantas mentiras Por favor Me dê um conselho De como agir Eu oro Mas ele continua fazendo As mesmas coisas Ele sempre teve Tudo do bom e do melhor Me dê um conselho Por favor Estou para enlouquecer De tanta dor No coração Peço ajuda Pode responder Atenuar se quiser Amém A verdade é que No seu caso Ele foi criado Não sei se por sua mãe Ou pela mãe Do pai Mas pela avó E os avós Criam muito bem Gabriel Meu filho Foi criado pelos avós Pela irmã Expedita Irmão José João Que eu creio Que está me assistindo lá Quero mandar um grande abraço Para eles Eles criaram Gabriel Com muita educação Mas não dando Tudo que ele queria É um erro muito grande Que a gente faz Quando criamos um filho E tudo que ele pede A gente dá É um erro Ou então Você vai dar Mas já entrega de imediato Você tem que mostrar Para o seu filho Que as coisas Não são tão fáceis Como ele pensa Tem que dizer Papai vai trabalhar Mamãe vai trabalhar Ou a vovó vai trabalhar Vai juntar o dinheiro Se puder fazer ele Juntar o dinheiro Até melhor É por isso que Uma ideia muito boa É o cofrezinho O porquinho Aquele cofrezinho Você dá o menino Isso aqui Olha Eu todo dia Vou dar um dinheirinho A você Você vai botar aí Para juntar o dinheiro Para comprar o que você quer Esse carrinho de controle remoto Você está pedindo Custa caro Eu vou lhe dar o dinheiro Você vai juntando E botando aí Deixa ele juntar Gerar expectativa No coração dele E quando ele for comprar Ele vai dar um valor Tão grande Porque ele vai saber Quanto custou O esforço dele De botar aquele dinheirinho ali E ficar esperando E ficar esperando E ficar esperando Até o dia De juntar tudo Para comprar Agora tudo que ele pede Você entrega Você está condenando ele A ser uma pessoa Que terá sérios problemas Se você quiser Quiser mandar um filho seu Para um mundo Sabe Cruel Que está aí fora Dê tudo que ele quiser Basta você fazer isso Tudo que ele pedir Tome 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 Não é reprise não Lisiane Lisiane Wagner Estamos ao vivo Querido agora É reprise não Viu Hoje é primeiro de maio Agora são dez horas Ou vinte e duas horas E trinta e quatro minutos Amado do senhor Então temos que ter cuidado Sabe Eu observo que Eu sou um homem Que tem muitos filhos Eu tenho doze filhos E meus filhos mais velhos Foram criados Trabalhando muito Os mais velhos Todos trabalham Mas os mais velhos Foi demais Trabalharam demais Para você ter uma ideia O pastor Gabriel Ele com mais ou menos Oito ou dez anos Ele já era soldador Já sabia soldar A solda elétrica Jomar meu filho Com cinco anos Já sabia soldar Já era soldador Jomar Jomar ele fez Ele construiu mais de Sem exagero Ele construiu Uns trinta e tantos Carros de som Aquelas estruturas Trio elétrico E tudo Ele fazia tudo Chiquinho também Meu filho Que a gente chama de Chiquinho Que é Francisco filho Então na verdade Você não Não pense assim Não vou botar meu filho Para trabalhar comigo Não Porque ele é criança Porque não Se você puder ensinar ele Qualquer ofício Ensine Porque vai servir Para ele Muito Isso vai ter Um peso Tão grande Na educação dele De ele lhe ajudar A fazer as coisas Quando você for Lavar seu carro Chame ele para ajudar Para trazer a água Para passar um pouco De um pano molhado A vida A vida tem que nos ensinar Sapato De um lado 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 Não deixe ele fazer isso Deixe pequenininho Ensine a ele Organizar as coisas Botar as coisas Nos devido lugar E no dia que ele precisar Morar na casa de alguém Ele não vai sofrer decepção Não vai precisar A pessoa está chamando a atenção dele Para não fazer aquilo Costume de casa Vai à praça Se você cria um filho De qualquer jeito Ele vai sofrer depois Porque depois Fora da sua casa Ele vai querer fazer a mesma coisa E o mundo repreende Tem gente que cria o filho Sem castigar Não, não quero castigar Não quero dar castigo nenhum Mas aí quando ele cresce A polícia castiga Castiga ou não castiga? Polícia castiga Tem uma irmã aqui Que está com uma dúvida Vamos ver Bom dia Na paz do Senhor Jesus Paz Amados Eu gostaria que vocês passassem Para o pastor Seria um pouquinho Meio urgente Que eu estou Precisando de uma resposta De uma dúvida Tirar uma dúvida É Que eu tenho uma casa Para alugar E tem um casal De De lésbica Querendo alugar essa casa E eu queria saber Do pastor Que Se é pecado Eu alugar essa casa Para elas Elas é bem tranquila Eu tenho seus trabalhos Próprios Sabe Cada um tem seu trabalho Trabalho digno Mas é dessa casa Que eu tiro meu dízimo Para devolver Para a casa do pai Eu quero saber Se eu devo alugar Para elas ou não Porque é dali Que sai o dízimo Que eu dízimo Com todo amor Para a casa do pai Passa para o pastor Me tirar essa dúvida Pode ser Por aqui Pelo áudio Pode ser Pelo culto Mas me responde Por favor Mais rápido Que as meninas Querem Por tudo Alugar lá Eu preciso De um retorno Meio urgente Tá Fica na paz Aqui é a Sônia Reis Tá Fico com Deus Deus abençoe A todos vocês Em nome de Jesus Amém Minha amada Sônia Como você falou O seu nome Não tem problema nenhum Lhe chamar de Sônia Você mesmo disse Seu nome Quando a pessoa Diz o nome Não tem problema nenhum Aconteceu um caso Interessante Lá em Campinas São Paulo Uma mulher viúva Construiu uma casa No mesmo quintal Da casa dela O quintal grande Ela construiu Aquela casa lá E apareceu Duas jovens Querem alugar E como ela Estava precisando Muito alugar Para receber Uma rendazinha Ela alugou E posteriormente Ela ficou sabendo Que essas duas jovens Eram lésbicas E moravam juntas E ela ficou Muito, muito Preocupada com isso Ela é uma mulher Religiosa Católica Mas muito religiosa Ficou muito Preocupada com isso E chamou O filho dela Para ir pedir a casa E disse a ele Vai lá e peça a casa Eu não tenho coragem De pedir não Mas peça Diga a elas Que eu vou precisar Da casa Eu quero que elas saiam E o filho Foi pedir a casa E aconteceu algo Extraordinário lá Sabia Porque ele foi pedir a casa E se apaixonou Por uma das meninas E hoje Ele está casado com ela E mora nessa casa Que é da mãe dele E a outra Foi seguir a vida dela Nós não devemos Discriminar ninguém Pela sua opção sexual Porque muitas pessoas Levam um certo tempo Para Ter um encontro Verdadeiro com Jesus E se libertar Dessas coisas E outras mais Se a gente For discriminar Essas pessoas Não estamos sendo cristãos Nós precisamos Encarar que Essas pessoas Precisam de nós E vou dizer a vocês Talvez até exista Aqui na live Algumas pessoas Que tem familiares Que vivem Essa realidade Vou dizer uma coisa A vocês É difícil de encarar É por causa Da discriminação Da sociedade Mas a família Que despreza Uma pessoa assim Vai jogar Essa pessoa No olho da rua Eu sei que é difícil Outro dia Eu vi um coronel Do exército Aposentado Eu vi um vídeo Com ele Estava no facebook Eu fui assistir Porque eu achei interessante O filho Na calçada Gritando Pai eu te amo E ele Travestido de mulher O filho E o velho Saiu assim Na sacada Do primeiro andar Do prédio E falou Vai embora Vai embora Você quer me matar Do coração Vai embora E o filho Gritava embaixo Eu te amo Pai eu te amo E sabe o que é Que acontece Os filhos Que se tornam Homossexuais As filhas Que se tornam Lésbicas Isso não quer dizer Que o amor Que eles sentem Pelos pais Pelas pessoas Vai deixar de existir Eles continuam Humanos E vivem Um conflito Grande dentro deles Por causa Da discriminação Da sociedade E por causa Da dúvida Será que Jesus Me perdoará Será que Deus Terá compaixão De mim Essas pessoas Precisam De Jesus Assim como Nós precisamos As vezes Eles são tratados Pela sociedade Como se fossem Pessoas que não Tivessem amor No coração Como se não Sofressem com a discriminação Como se fossem Máquinas E não são São humanos São filhos Filhas São pessoas Que amam Seus pais Amam seus irmãos Amam seus amigos Essa Essa diferente Opção sexual Para uma sociedade Discriminatória Não retira Do coração deles O amor Que eles tem Pelas pessoas Que ele ama Nem impede Que eles sejam Bons amigos Bons companheiros Não Não impede Aí você vai dizer Pastor Mas aí Você está falando isso Você é um pastor Não Eu sei que a palavra De Deus Diz que Eles precisam Deixar isso Para poder ter Uma vida De comunhão Com Deus Eu não estou Falando sobre isso Eu estou dizendo Que eles não devem Ser discriminados Apontados Como tem muita gente Que bate neles Outro dia Não sei se vocês Viram Um vídeo aqui De três rapazes Que iam passando Numa calçada E uma pessoa Pegou uma lâmpada Daquela de vidro E quebrou na cabeça De um deles Só porque eles tinham Aquele jeitinho De travesti Não sei nem se a travesti É homossexual Homossexual E quebrou aquela lâmpada Nele e cortou O rapaz Poxa vida Se a pessoa Tem a sua opção Eu vou machucar ela Não Eu vou respeitá-la Como um ser humano Como uma pessoa Que Na minha opinião Está trilhando Um caminho errado Mas não é por isso Que eu devo Machucá-la Que eu devo censurá-la Ao ponto de usar De violência com ela Ou discriminar ela Ao ponto de humilhá-la Até porque Tem a lei Para punir isso Tem a lei Para punir isso Agora que você deve fazer assim Por exemplo Você tem uma Uma casa Para alugar E essa casa Parece um casal De lésbio Para alugar Quem sabe Não é oportunidade De elas Mudarem de opinião Receberem de você O amor O carinho Entenderem Quem verdadeiramente É Deus Na vida delas E pararem Esse caminho E se encontrarem Com Jesus Porque Deus diz Que nós somos Sal da terra E luz do mundo Então se nós Não queremos Ser esse sal da terra E ser sal da luz Do mundo As pessoas Não terão Esclarecimento De quem verdadeiramente É Deus Na vida delas Já pensou Se todo cristão Como os muçulmanos Vocês viram O que é que Os muçulmanos Os radicais Os muçulmanos Radicais Vocês viram O que é que Eles fazem lá Eles pegam Os homossexuais Levam para cima Dos edifícios Dos prédios E jogam eles lá de cima Eles caem no chão Se esbagaçam Eu vi uma cena Aqui triste Eles executando Vários homossexuais Eu pergunto a você Deus quer isso? Não Deus não quer Aquele Armadinejar Me perdoe Se eu estou falando O nome errado Porque esse nome árabe Eu tenho dificuldades Para falar A Samira Rosa Está dizendo Lava louças Também é para homem Pastor São sim São é para homem Mas para homem Não para criança Para não influenciar Eu estou falando Quando criança Formação Você tem que ter cuidado Para a criança Não achar Que as práticas Que são realizadas Pela mulher São normais para ele Porque eu morei Vizinho Lá em Goiás Morei vizinho A família Que a mãe Botou esse menino Desde pequenininho Para cuidar da casa Ele cuidava de tudo E esse menino Cresceu com jeitinho De mulher E até hoje Ele é assim Eu estou falando Porque a criança Ela é influenciada Pelo meio Que ela vive Mas nos Estados Unidos Na Europa Nesses países aí Muitos brasileiros Formados em medicina Em direito Em vários cursos superiores No Brasil Vão para lá Lavar pratos Para sobreviver Tem nada de mais Mas a pessoa Quando já tem o caráter E a personalidade formada Ela tem um pensamento formado A respeito das coisas O problema Quando é criança O problema É quando ainda Não tem o seu caráter formado A mãe botar a criancinha Para fazer as coisas domésticas Que são tarefas de mulher E ele começar A se sentir uma mulher Esse é o problema Mas depois de grande Não Depois de grande Ele já sabe Que aquilo ali É uma tarefa Como outra qualquer Vamos ouvir Esse pedido de conselho Boa tarde A paz do Senhor Jesus Cristo A paz O pastor Chico Chaga O pastor Angelo Aberte A todos da Pão da Vida Uma obra muito abençoada Amém Tem um grande amor De Cristo por todos Já tem um ano Que eu conheço a Pão da Vida Sou Pão da Vida A distância Eu moro aqui em Caxias No Maranhão Conheço Louvado seja Deus Eu quero pedido de conselho Para o pastor Chico Chagas É a respeito De meu relacionamento Eu sou casada Há 31 anos Vai fazer 32 Agora em junho E Meu marido É uma pessoa Muito boa Muito especial Mas tem um defeito Que muitos homens Têm O adultério Então isso tem atrapalhado Muito nosso casamento Eu já me sinto Muito cansada Porque Já descobri No dia eu peguei O celular dele E descobri ele Com duas amantes Um ele já tem até um filho A outra não E aí Descobri Conversamos Ele mente Que não tem mais nada Com nenhuma Mas eu peço o celular dele Pô me deixa o celular Para me ver bem aí Se você excluiu as mulheres Como é que está Ele não dá E eu sei Os comentários direto Que ele quando não está Na casa de uma É na casa de outra E a gente fica Eu fico muito preocupada Me expondo Porque Quando está assim Com as amantes Eu sei que não se previne Não tomo os cuidados E só pela misericórdia de Deus Que a gente não pega Uma doença Uma coisa Eu sou muito temerosa Mas Deus é comigo Até que me ajudou o Senhor E eu creio que Deus vai continuar Me ajudando Não quero deixar meu casamento E ele também Diz que não me deixa Para mulher nenhuma Mas também não deixa De adulterar A família dele Os homens da família Todos são assim Todos são Assim Muito mulherengos Adulteram mesmo As mulheres sofrem Por conta disso Em outras áreas não São os homens Excelente Mas nessa área De adultério É horrível E eu me encontro Cansada Cansada Ele é afastado Da casa do Senhor Passou um ano Na casa do Senhor E saiu Ele adoeceu De um estresse A luta da gente aqui É grande É crediar Luta com gente E ele Ficou doente E Jesus curou E ele voltou Para o mundão de novo Gosta muito de beber Não é viciado Graças a Deus Não Ele só bebe Ao final de semana E o negócio mesmo É Mulherada E assim E quando ele arruma alguém É um relacionamento duradouro Não é daquele De estar namorando Assim É Arrumou um E ali Sabe É daqueles homens Assim Só Jesus na causa E muito bom Qualquer mulher Quer ter Porque ele é assim Um homem muito bom Muito farto É uma pessoa assim E eu estou aqui Nessa luta Nessa luta Querendo Ele é um homem De 50 anos E eu tenho 49 E Ele sempre fala Que vai mudar Vai mudar Mas até agora Isso já tem Essas traições Já tem mais de 10 anos E eu me encontro cansada A gente já chegando Para a velhice E vai cansando E eu não quero isso Para a minha velhice Todo dia assim Eu peço a Deus Porque A saúde não é mais a mesma Eu já Me sinto assim Nem Quando eu dei conta Eu já estou com um problema De ansiedade Eu sinto assim Um Um aperto na garganta Quando eu passo raiva Daquele entalo E isso foi depois Que eu descobri Essas traições Que eu passei Essas raivas Porque eu não sou mulher De brigar Eu não brigo Eu não escolho Eu não xingo Graças a Deus Eu não tenho esse hábito Porque Deus é comigo Não deixa fazer essas coisas Eu converso direitinho Eu sei que eu não sou perfeita Eu tenho muitos defeitos também Talvez eu não sou também Uma mulher Assim carinhosa Ele fala também Algumas coisas Sem meu respeito Sou uma dona de casa Ele diz que eu sou Uma dona de casa Excelente Mas eu como esposa Talvez Deixe a desejar Uma tela assim De ser carinhosa Meu marido chegou em mim Assim Eu não sou mulher Para me negar Para nada Mas também Eu não sou daquela De cativar Sabe Eu tenho esse defeito Então eu preciso Eu sou muito realista Eu sou muito sincera Então eu preciso Que o pastor me aconselhe Algo Em nome de Jesus Quero salvar meu casamento Em nome de Jesus Já eu agradeço Desculpa pelo áudio Que é muito grande E eu sou pão da vida A distância Amém minha amada Deus abençoe a sua vida E liberte o seu marido Dessa maldição Pastor O senhor está falando Que é maldição? Estou Estou falando Que é maldição E garanto a vocês Que é Porque essa maldição Estava sobre a minha família As mulheres da família Eram a benção Os homens Todos adúteros Mas graças a Deus Deus colocou um basto E vai colocar na vida Do seu marido também E olha Muitos maridos Eles 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 enchem de defeito A esposa Ou pelo menos Procura alguns Para justificar o seu pecado Mas isso não serve de base Não serve de base Para justificar o pecado Não porque você É uma excelente dona de casa Mas não é carinhosa Para falar a verdade Vamos ser sinceros Se eu perguntar aqui Na live aqui Para as irmãs Se todas são perfeitas Totalmente perfeitas Vamos dizer não Ela mesmo disse A irmã que estava falando Disse Eu tenho meus defeitos Não tem ninguém Totalmente perfeito Porque ninguém é máquina Né Uma mulher Que é Puxa Em todos os pontos Essa mulher Não tem defeito Esse homem não tem defeito Em tudo ele é perfeito Não Quando foram falar para Jesus Que bem-aventurados os seus Que te amamentaram Jesus disse assim Bom e perfeito É só Deus Olha aí o que ele disse Bom e perfeito É só Deus E é mesmo Só ele Então assim As justificativas Para justificar o adultério Nenhuma delas serve Né Eu admiro muito Porque eu conheço Um casal Que a esposa Sofreu Um derrame Que é um AVC E o marido Toma conta dela Há mais de 10 anos E aí um dia Eu fui visitá-lo E a mulher dele Estava dentro de uma rede E ela tornou-se pequenininha Ela foi encolhendo Sabe Ela foi ficando Pequenininha E aí eu Fiquei admirado Do jeito O amor dele Por aquela mulher E ele disse É pra mim assim Pastor Chico Eu amo esse caquinho de mulher Amo ela Porque no tempo Que eu tinha minha vida De vadiagem Que eu vivia no mundo Fazendo tudo Quanto não presta Ela ficava em casa Cuidando dos meus filhos Hoje meus filhos São todos pessoas De bem Casados E eu cuido dela aqui Tem mais de 10 anos Que ela está nessa situação E eu que traí ela Tantas vezes Quando ela era normal Agora não tenho coragem De fazer isso Quando ela está deficiente Estou há mais de 10 anos Sem ter uma relação Com ninguém Em respeito a ela Eu achei aquilo tremendo Nossa Nossa Meu irmão Que coisa linda É mesmo Ele disser Vou pro meu trabalho A minha filha Fica com ela Quando eu chego A minha filha Vai pra casa dela E eu fico aqui com ela Quem cuida dela Quem dá banho Quem limpa Quem tudo Sou eu E ela sabe que sou eu Você quer ver? Ele abriu a rede assim Ela estava ouvindo O que a gente estava conversando Quando ele abriu a rede Ela olhou pra ele assim Começou a sorrir Ele disse Olha aí Ela é consciente de tudo Lá no nosso quarto Tem um violão E eu pego o violão E faço serenata pra ela Todo dia Não amou E ela Então Tudo é uma questão De decisão na vida E quando você decide Acabar com essa maldição Você acaba Você acaba Outro dia eu vi uma cena Não sei se vocês viram Queria se tivesse a imagem Aqui Eu ia botar só a imagem Pra não Pra não dar direito autoral De um rapaz jovem Que na semana Que na semana que ele ia casar É Deixa eu botar aqui Noivo Toma conta Da Noiva Vê se aparece Na semana que ele ia casar Ela sofreu um acidente Rapaz Eu chorei Viu Com esse negócio Eu chorei com essa cena Porque eu vi Aquele homem Com aquela mulher Que não desprezou ela Ela ficou vegetando E ele mesmo assim Casou com ela Num leito de hospital Quem foi que viu isso? Quem foi que viu Esse vídeo? Deixa eu botar aqui Feito eu acho Era até bom Que aparecesse Pra gente chorar um pouco Porque É tremendo Tem uns vídeos Que eles são Não estou achando Não sei como encontrar Mas é uma cena Que ele Ele ficou com ela Assim mesmo Ela ficou com o rosto Todo deformado Mas ele Cuidando dela E dizia Ela é a mulher da minha vida Então minha amada Eu já lhe aconselhei No culto lá Eu rodei Rodei esse conselho Aqui de novo Sabe por quê? Porque existe Muita gente Passando por isso O marido é bom É trabalhador Sabe? É um homem Maravilhoso Mas é adúltero Então Ele é vítima De uma Maldição Você veja que ela disse Que os homens Da família dele Tudo é assim E essa maldição Precisa ser quebrada E alguém tem que ficar Na brecha Então se ofereça A Deus Para ficar na brecha Para quebrar Essa maldição Vamos ouvir Esse outro pedido De conselho Pastor Chico A paz do Senhor Boa noite Boa noite Pastor Chico Eu não sei se isso é Um conselho Ou assim Pastor Chico Por o Senhor Me dar uma orientação Porque Eu estou muito Assim Eu não sei se é também Remorso Ou com a consciência Pesada Porque Pastor Chico Mãinha Ela estava Estava Acamada Sabe Teve um AVC Estava acamada Já ia fazer Dois anos Só que eu não pude Ficar lá muito Porque eu tenho Problema de saúde E nisso O ano passado Eu peguei Covid Peguei essa Covid Foi horrível Tive que tomar Oxigênio Tomei aplicação Na veia E Quando foi Agora em março Eu peguei Uma pneumonia E Mãinha No mês de fevereiro Desse ano Ficou batendo No hospital Indo e voltando Indo e voltando Aí Mãe Minha irmã Queria que eu fosse Para ir para lá Largar tudo aqui E ir para lá Eu tenho marido Tenho marido Que Viu fazer as coisas Para ele Essas coisas E Cuidar dele Pastor Sabe E minha irmã Queria que eu fosse Para lá Cuidar de Mãinha E como eu Estava com Essa Essa pneumonia Eu não pude Ir para o hospital Porque ela Estava indo E voltando Para o hospital E minha irmã Ela um pouquinho Desaforada Comigo Sabe Pastor E Mãinha Ela Ela faleceu Pastor Ela faleceu Na sexta Na sexta-feira Aí eu não sei se E eu não fui ver ela Pastor Eu estou Eu estou assim Com minha consciência Um pouquinho pesada Porque eu não fui ver ela Pastor Eu quero que o senhor Me tire essa dúvida Me dê um conselho Em relação a isso Porque Eu estava com pneumonia Não podia ir para o hospital Ver ela Mas eu ajudava No que fosse preciso Pastor Eu ajudava Pastor Eu ajudava Pastor No que fosse preciso E hoje Pastor Eu não estou nem Me sentindo bem Desde quando Ela faleceu Eu não estou bem Comigo mesma Pastor Eu não sei Pastor Se eu Se eu Não fiz certo De ver ela Pela última vez Me tire Me tire Essa dúvida Me oriente Pastor Me dê um conselho Que eu estou pedindo Eu Desde sexta-feira Que eu estou Com minha cabeça Virada E Eu fui Para o Pensando que ia ter velório Não teve Quando eu cheguei lá Já tinha enterrado Mãinha E eu não vi Minha mãe Pela última vez E eu só Fico com dor de cabeça O tempo todo O tempo todo Pastor Com dor de cabeça Me ajude Pastor Me tire Essa dúvida Minha amada Com certeza Quando a gente tem Esse arrependimento No nosso coração Junto com o arrependimento Vem o perdão de Deus Né Vem o perdão de Deus Não fique assim Sofrendo tanto Porque Sinceramente Eu queria até fazer Aqui um Um pedido Aos esposos Para não tirarem Das suas esposas O amor Que elas têm Pelas suas mães Pelos seus pais As vezes o homem Quer a esposa Só para ele Né Não Você vai cuidar Da sua mãe Não Você vai cuidar De mim Não faça isso Porque Isso vai criar Traumas no coração Dela E ela vai passar A vida inteira Achando que falhou Como filha Né Eu tenho Um Um cunhado Que junto Com a minha irmã Cuidou da minha mãe Sabe Ele Cuidava da minha mãe Muito E eu sou grato A ele até hoje Por tudo que ele fez Pela minha mãe A gente não sabe O dia de amanhã Mas você Meu amado Tira isso da sua cabeça Né Passou Com certeza Você já pediu Perdão a Deus Se você errou Se você falhou Você não pode ficar Se torturando Com isso na sua cabeça O tempo todo E fazendo sofrer E judiando Porque você Precisa se libertar Disso Né A gente já tem Uma vida Muito sofrida Então Se você ficar Se julgando E se condenando Você mesmo se julga Você mesmo se condena Você mesmo acha Que está errada Sabe Isso vai lhe trazer Problemas seríssimos Para a sua saúde Então Diga Deus Eu sei que o Senhor Me perdoou Se eu falhei como filha Se eu não fiquei Do lado dela Sabe Se eu não É melhor assim Para você Viver com menos pesar Alguns meses atrás O meu namorado Terminou comigo E sempre a gente Conversava Sempre E tem vezes Que eu penso Que parar de falar Com ele É desistir de uma vez E seguir a minha vida E ele segue a dele Mas sempre que eu penso Que vou fazer isso Eu sinto no meu coração Que não devo fazer isso E eu não sei mais O que fazer Se desisto dele Ou não Mas todas as vezes Que o amor está morrendo Em meu coração Ele começa a falar comigo E reacende tudo novamente É como se abrisse Sabe Uma ferida Ou colocasse um pouco De água Numa planta Que está morrendo Sem ser regada Eu queria um conselho Eu paro de falar com ele E deixo esse amor Morrer no meu coração Ou fico alimentando Esse amor Mas Eu sofro com isso Por favor Fale comigo Amém Quem ama Quem ama cuida Quem ama gosta De estar perto Quem ama Quer estar perto Quem ama Quer estar perto De qualquer jeito Sabe por quê? Porque quando um namoro Acaba E Você fica alimentando Esse amor à distância Aí De repente Para por uns dias Aí começa a morrer Aí alimenta de novo Quer dizer Ressuscitando Algo que estava morrendo Eu pergunto Por que que está morrendo então? Por que que não ficam perto? Por que que não declara logo Esse amor logo? É como uma irmã Que pediu um conselho pra mim Que há nove anos Está namorando com um rapaz Na internet Ela começou a namorar com ele Tinha 21 anos Ela tem 30 agora Pastor Mas ele Fala em casar Em casar Tem nove anos Que ele vem falando em casar E aí? Será que uma pessoa Que verdadeiramente Ama outra pessoa Vai passar tanto tempo Falando de um casamento Como fosse Dando um melzinho na boca Toma Toma Só pra você não morrer Toma Toma Eu não sei não Não sei se é por que Quando eu Quando eu Sabe Quando eu namorei Com a pastora Jossanetti Que eu decidi Realmente Que ela era uma mulher Que Deus tinha colocado Na minha vida Eu Já não consegui Mais ficar longe dela Não A gente já juntou Os panos logo E fomos logo viver juntos E depois nos casamos Sabe Pra poder Porque quem ama Quer estar perto Assim E você ficar alimentando Esse amor Aí você Não Eu resolvi Eu vou terminar com você Hoje Estou terminando Está terminado Aí aquela pessoa Que terminou Às vezes é uma pessoa possessiva Ela nem gosta de você Mas às vezes Por ser uma pessoa possessiva Ela quer novamente Dizer a você Que se arrependeu Que não quer terminar Para você continuar Para você continuar Esperando por ela Enquanto ela namora Outros Enquanto ela vive Com outras pessoas E você lá esperando Sendo alimentado Por um amor Que verdadeiramente Não existe Da parte da pessoa Por você E sim Só de você Por ela É por isso É por isso que tudo É muito Asclara Quer ou não quer Quero uma resposta Esse negócio de ficar só Membro humano Não dá certo não Quero saber Se você gosta de mim Não gosta Se você quer viver comigo Se não quer Se quer casar comigo Se não quer Esse negócio de Acaba, termina, termina Acaba, acaba, termina Termina, acaba Esse negócio não dá certo não Fica um negócio assim Muito inseguro Porque olha Os homens Os homens E algumas mulheres Mas nesse caso É mais os homens E eu digo porque eu sou homem Os homens Eles querem ter a mulher Como um território Que ele ocupou E que ninguém mais pode ocupar Mesmo que ele esteja Cuidando de outra vida Mas ele quer que aquela vida Fique esperando ele Ou A disposição dele E aí Esse amor A disposição Não dá Ou é de verdade Ou não é Vamos para outro Tem uma dúvida aqui Mas o áudio é bem curtinho Pastor, bom dia Pastor, tira uma dúvida Para mim, por favor Por que que a gente Não pode chamar Deus de Javé Se eu me responder Conseguir me responder Tirar essa minha dúvida Agradeço Beijo, tchau Quem foi que disse a você Quem foi que disse a você Que a gente não pode chamar Deus de Javé Quem disse Não entendi Deixa eu mostrar para vocês Tem um pedido aqui De conselho Vou já botar Deixa eu mostrar aqui Para vocês Deus Ele tem muitos nomes Deixa eu só mostrar aqui Os nomes de Deus Os nomes de Deus Vamos ver aqui Para mim fazer Os nomes de Deus Adonai El Shaddai Elohim Shabaoth Adonai Shabaoth Elioar El Shaddai Elie Elan De acordo com a tradição judaica Existem diversos nomes de Deus Você falou Javé Os judeus Eles Eles têm um respeito Muito grande Para não chamar Deus Pelo nome Ele chama Senhor Chama Deus de Senhor Porque na verdade Eu nunca ouvi falar isso É a primeira vez Que eu estou ouvindo falar Nunca ouvi falar Primeiro Estou pesquisando aqui Ver se aparece alguma coisa Encontrei nada aqui Nunca ouvi falar Por que eu não devo Chamar Deus de Javé Irmã Não sei responder não Porque eu nunca vi isso Javé está aqui Javé é substantivo masculino Que chama Deus De absoluto De sobrenatural No antigo testamento E segundo o cristianismo Está acima de todas as coisas Javé é sinônimo de Jeová De Pai Supremo Então por que você não chamaria Deus de Javé? Aí tem uma pergunta aqui Por que Deus não é chamado de Javé? Javé significa Eu sou quem sou Deus ou aquele Que traz a existência A tudo que existe O nome de Javé tem a origem do hebraico Foi o que ele diz a Moisés Lembra? Quando Moisés diz Eu vou lá para o Egito Eu vou dizer o que? Diga que o eu sou Te mandou Porque eu sou o que sou Ou aquele que traz a existência Tudo que não existe E o que existe Javé é um dos vários nomes De Javé é um dos vários nomes dados a Deus Nas histórias narradas na Bíblia Sagrada Assim como Jeová, Elohim, El Shaddai e Adonai O significado do nome é revelado No segundo livro da Bíblia Sagrada No Êxodo Quando Moisés questiona a Deus Está vendo como eu estava falando? Quando Moisés questiona a Deus Sobre qual seria o seu verdadeiro nome Eis quando eu for aos filhos de Israel E lhe disseram Deus de vossos pais me enviou a vós E eles me disseram Qual é o seu nome? Que lhes direi eu? E Deus disse a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou Me enviou Eu sou me enviou a vós E Deus disse mais a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel O Senhor Deus de vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Me enviou a vós Este é o meu nome E eternamente E este é o meu memorial De geração em geração Está em Êxodo capítulo 3 Versículos 13, 14 e 15 Está aí a resposta Assim Por que você não deve chamar Deus de Javé? Nunca vi isso Mas aqui está a definição De por que você deve chamar ele De Javé Por causa da sua autoridade Que é absoluta A internet é uma maravilha O único cuidado Que nós temos que ter com a internet É porque às vezes Você pesquisa algo na internet E a internet responde De forma errada Por que pastor? Porque Existem muitas pessoas Pregando enganos na internet Então você tem que ter O conhecimento da palavra Para saber Se aquela pessoa Que está pregando Está pregando a verdade Ou está Mentindo para você Vamos trazer mais um conselho Glória ao nome de Jesus Vamos lá Magno do Corte Um grande abraço Magno, eu quero cortar o cabelo Amanhã cedo Você está em casa Querido? Magno é meu irmão Da pão da vida Ama trabalhar para Jesus E é o barbeiro do pastor Chico Chagas Boa tarde igreja A paz do senhor A paz É um grande prazer Pastor Estar te enviando um áudio Para a igreja do senhor Para esse projeto tremendo Que eu ainda não conhecia Que é a TV Rádio Pão da Vida Eu conheci Eu conheci esse projeto maravilhoso Do senhor através de uma amiga minha Que acompanha Amém O senhor de São Paulo Meu nome é Juliana Eu sou de Salvador, Bahia E eu queria um conselho Eu tenho acompanhado por alguns dias Desde quando eu conheci o projeto do senhor Os cultos, né? A noite, durante o dia O culto do lar Os conselhos As mensagens que o senhor tem dado Aos irmãos E eu queria pedir Um conselho do senhor E eu sei que Deus vai te usar Para me aconselhar Eu estou passando por uma luta Muito grande no meu casamento Eu sou casada há 10 anos Meu casamento sempre foi um casamento bom Eu costumo dizer que não perfeito Porque perfeito só Jesus Mas casamento bom Eu sempre tive um marido muito carinhoso Muito amigo Muito parceiro Muito incentivador Temos problemas Temos com qualquer outro casal Mas Deus sempre deu sabedoria Para que a gente pudesse resolver os problemas E como eu sempre digo Passando na prova Dando glória a Deus Porque Deus nunca deixou nos faltar O pão de cada dia E assim nós seguimos Durante todos esses anos Eu sou cristã desde criança Desde pequena Eu sou evangélica Ele já por sua vez é católico Mas também Acredita em Deus Busca Deus Não tanto quanto eu Mas eu tenho orado Que Deus vai converter ele Em nome de Jesus Deus vai converter ele Ele ainda vai ser um servo de Deus Como é o sonho que seja Porque eu creio que o nosso Deus É um Deus que Realiza o desejo do nosso coração E desde a sexta-feira Sexta-feira santa Desde o dia 2 de abril Meu marido mudou da água para o vinho Água para o vinho Ele não quer mais continuar comigo Não quer mais levar nosso casamento à frente Ele não quer, não quer, não quer, não quer Não tem quem faça ele querer Ele já me colocou para fora de casa Que não queria que eu ficasse aqui no nosso apartamento Quer colocar nosso apartamento para vender E quer me deixar na rua Coisas assim que Eu nunca imaginei que aconteceria Na minha vida tenha acontecido Eu continuo buscando Ao Senhor Continuo orando Continuo clamando Continuo consagrando Continuo levando Apresentando a vida dele Diante do Senhor Independente de qualquer coisa Porque Deus é Deus E sem ele eu não sou nada Sem ele eu não posso viver Mas está difícil E eu não sei o que fazer Essa amiga minha Que me apresentou o Senhor Que me enviou A live do Senhor Ela é uma mulher de Deus Deus usa ela muito E ela assim Do nada Sem eu dizer nada Quando a gente começou A ter mais contato próximo Que já tinha um tempo Que a gente não se falava Ela disse para mim Que ela tinha muitas visões com ele E ela tem me ajudado muito A segurar a dor E o sofrimento Que quando a gente está sofrendo Quando a gente está desesperada A gente às vezes fecha os olhos A gente não consegue ver socorro A gente não consegue ver solução A gente não consegue ver Deus A dor da gente não cega E ela disse para mim Que teve várias visões Que fizeram um trabalho De feitiçaria De magia negra Muito forte para ele Para acabar com o meu casamento Que já teve várias visões de noite Que Deus incomodou ela O Espírito Santo Ela teve que descer madrugada Das três da manhã orando Que via ele deitado numa cova E jogando terra no rosto E essa noite Ela já teve visão novamente Dele acorrentada Ela teve que se levantar Para poder orar Ele acorrentado Preso E com venda no rosto E eu não sei o que fazer Porque eu estou guerreando Eu estou orando Quanto mais eu oro Quanto mais eu busco Quanto mais eu clamo Pior ele fica Ele passa uns dias Na casa da mãe dele Depois eu volto Eu não sei se ele já caiu Em pecado Estar com outra pessoa Eu não sei se ele realmente Só está se refugiando Na casa da família dele Eu por outro lado Sou uma pessoa reservada Não gosto de sair Contando os meus problemas Para todo mundo Porque eu sei Que quem vai resolver Quem tem o poder Para operar é Deus E eu não sei o que fazer Pastor Eu gosto muito dele Divórcio para mim Não é uma opção Nunca foi Eu casei nova Sabendo o que eu queria Para a minha vida E eu creio que Meu encontro com ele Foi de Deus Porque eu sempre vivi Um casamento bom Um casamento feliz Como eu disse ao senhor Eu tenho problemas Com qualquer outro relacionamento Mas nada que chegasse A esse extremo E ele está de cabeça virada E ele não quer 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 Ficar comigo De jeito nenhum Não tem quem faça Não tem quem conversa Quem convença ele A ficar comigo Eu tenho uma série De decisões para tomar E eu ainda não tomei Porque eu tenho buscado A resposta de Deus E Deus está Em silêncio comigo Eu sei que o tempo dele Não é o meu A forma de trabalhar dele É sobre o mistério Às vezes eu estou sofrendo Eu acho que Deus não está Trabalhando mais Eu sei que está E eu não sei o que eu faço E eu gostaria Que Deus usasse o senhor Que o senhor me desse Um conselho Me desse um direcionamento De como eu posso resolver Essa situação Muito obrigada Amém amado Vou começar dizendo que Falaram para você Que é feitiçaria Que é macumbaria E eu vou começar dizendo Que pode ser Pode ser Eu confesso a vocês Que eu era meio incrédulo Com relação a pessoa Fazer mal a outra com isso Mas eu comecei a acreditar De verdade Convictamente Sobre isso Quero mandar um abraço Aqui aos pastores Marcos Barbosa e Méssia Pastores da Pão da Vida Da Igreja de Açú E da Igreja de Nova Esperança Cumprimentar os irmãos Que estão ouvindo a gente Deus abençoe vocês A Laiane Ferreira E outras irmãs Perguntaram Cadê a pastora Jossa Neto Falta ela aí perto do senhor A pastora passou um dia Na luta hoje aqui Foi uma luta Ela está descansando Um pouquinho ali Minha negrinha Quando não está perto de mim Ela está descansando ali Mas ela está assistindo Lá em cima A Glaucia Machado Gratidão a Deus Por ter colocado Os vídeos do senhor Pastor em minha vida Obrigado Glaucia Deus abençoe A Luciana de Jesus A clínica da alma Deveria ter umas 5 horas Pastor eu gosto tanto Eu já fiz clínica da alma Com 5 horas Já fiz Também gosto muito Deus abençoe Luciete É Luciete de Jesus É A Deise Maria Botou Pastor eu sou casado Há 8 anos Sou viúva de marido vivo Faz 2 anos Que ele não me toca O que devo fazer Me orienta por favor Acontece muito isso E vou dizer uma coisa Presta atenção no que eu vou dizer Que eu sou Pastor e sou homem E é homem com H maiúsculo É Mulher tem que ter muito cuidado Para não humilhar o homem Com relação a A sua virilidade Muitos casamentos Têm acabado por isso Muitos casamentos Eu vou falar por alto Porque nós estamos agora A clínica da alma Está ao vivo Hoje é dia 1º de maio São 23 horas e 22 minutos Agora Então eu vou falar por alto Porque Amanhã cedo Muitas pessoas vão estar assistindo A clínica da alma Nas suas casas E crianças vão estar ouvindo Então com respeito As crianças Eu vou falar por alto Mas quem Quem está ouvindo Vai captar o que eu vou dizer Olha Preste atenção no que eu vou dizer Eu conheço Não um Mas alguns casais Que o casamento acabou Por causa de comentários Que envergonharam o homem Envergonharam o homem Conheço um casal Que nós trabalhamos muito Para salvar esse casamento Eu e a pastora Mas eles estão separados Até hoje Ele diabético A mulher dele Foi dizer para a mãe dele Que ele não fazia mais nada Vou falar assim por alto Viu E Quando ele chegou em casa A mãe dele estava chorando E o que foi mãe? Porque você não é mais homem Fulana saiu daqui Pronto Acabou o casamento dele Largou a mulher Então É um conselho Que eu vou dar a você Mulher Que me escuta Você irmã Crente Filha de Jesus Cristo Filha de Deus Nunca comente Com ninguém A sua vida íntima Com seu marido Denegrindo a imagem dele Dizendo que ele não dá mais conta Dizendo que ele não é mais homem Que ele não encosta em você Faz muito tempo Isso mata o homem Mata Se tem uma coisa Que humilha o homem É isso Casamento está passando Por dificuldade De estar Às vezes É uma coisinha besta Uma coisinha besta Para resolver A mulher Vou falar por alto A mulher não precisa Daquela força Para realizar O homem precisa Um homem preocupado com dívida Preocupado com saúde Preocupado com a mãe Com o pai Com os filhos Ele perde o apetite Um homem que depois De uma certa idade Ele começa a perder Sais minerais Que vão embora na urina A mulher também O homem a partir dos 45 A mulher a partir dos 45 E o homem a partir dos 50 Começa a perder E de repente ele Já não serve mais para isso O que é que vocês vão fazer? Vocês vão Procurar ajuda Médica E o médico especialista Na área Vai receitar Às vezes Uma vitaminazinha Que resolve tudo Resolve tudo Porque Falar Isso aqui É um veneno terrível A língua É um negócio terrível Irmãos A língua Às vezes Estraga casamento Destrói amizades Separa casais Quebra empresas Provoca assassinatos A língua é capaz De fazer coisas Que a gente nunca Pensa Do que ela é capaz De fazer Ela faz Faz Tem que ter cuidado Porque Existe ajuda Médica Eu contei uma história Olha aqui Vou contar por cima De novo Um casal Estava à beira Da separação À beira Da separação Porque a irmã Disse Olha Quando a gente Termina Eu vou chorar Quem me machuca Demais Uma irmã Com pouco mais De 40 anos Nova ainda Me machuca Demais Eu fico sofrendo Eu vou me contorcer De dor No banheiro Fico morrendo Lá Choro 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 Quando venho Ele pergunta Você estava chorando O desolio está vermelho Ele não sabia Estava me machucando Mas estava me machucando Porque aquele momento Ficava seco Havia uma sequidão Que vocês sabem Que Há uma lubrificação Natural Para isso Aí eu fui Disse Olha Eu preciso falar Com vocês dois Não Deixa eu falar Com vocês dois Eu sou pastor De vocês Eu quero orientar E vai dar tudo certo E vieram os dois Para conversar comigo Eu disse Olha Vocês vão procurar Peguei o cartão Da médica Já tinha falado Com a médica Já tinha deixado Tudo certo lá Porque eles não têm condição A igreja tinha deixado Tudo certo Aqui Eu falei com a médica Procura essa médica aqui Que ela vai resolver O problema de vocês Eles foram Uns 20 dias depois Ele veio para mim Todo sorridente Pastor muito obrigado O senhor salvou Meu casamento Eu digo eu não Jesus Fez uma aplicaçãozinha Quatro aplicações Duas de um lado Duas do outro Da vulva Resolveu tudo Acabou o problema A medicina Está muito avançada E as vezes As pessoas Ficam Sabe Questionando as coisas Casais se separam Simplesmente Por falta De uma ajuda médica De ter uma orientação É por isso Que eu digo Que o pastor Ele tem que estar Bem informado A respeito de tudo Para ele saber Dar o rumo certo Para a situação Uma irmã Chegou para mim E falou Pastor Meu marido Não dorme mais É a noite toda E acordado O homem está Com os nervos Na flor da pele O que é que eu faço Não aguento mais não Falei Ele está devendo Tentar Mas o que é mais Não é mais Para mim Porque Porque os pais Dele deixaram Herança E está Uma briga Na família Um desassossego O senhor precisa Ver como está A situação Estou vendo A hora Acontecer Uma desgraça Peguei uma caixinha De chá Dei a ele Para tomar Bote dois Envelopes Dentro Uma aguinha Quente Dei a ele Para tomar No primeiro dia Que ele tomou Perdeu o dia De emprego Do outro E o outro Ele não foi Nem para o emprego Pegou no sono Tirou direto Acordou Quase 11 horas Pastor Desse jeito O homem vai trabalhar Não Deixa ele descansar Minha amada Tira Acalmar os nervos Porque tem muita gente Dizendo que crente Não toma remédio De taja preta Não toma por que irmão Você está precisando Tem que tomar É medicina Medicina de Deus Pastor que diz Irmão Não Você não vai tomar Remédio de taja preta Não Calma Ele está indo Contra a ciência E a ciência De Deus A sabedoria dos médicos Iam encontrar A saída na ciência Foi Deus que deu É como a pessoa Está doente de covid Agora e dizer Que não vai tomar Vacina Você não vai tomar Por que? Não vou tomar não Porque Você vai atentar A Deus Jesus disse Para o diabo Está registrado Na bíblia Não atentarás O senhor teu Deus Quando ele mandou Jesus se lançar Do prédio para baixo Não atentarás O senhor teu Deus Então se a medicina Tem a saída E você não toma Vacina Você está Atentando a Deus Você está achando Que Deus vai lhe guardar Do covid De pegar uma cepa Dessa aí Uma variante Dessa aí Que pode lhe levar A morte Você não Vou tomar E você acaba Morrendo Por causa Da ignorância Entendeu Tem que tomar Eu vou tomar Minha segunda-feira Se Deus quiser Tem que tomar Pastor Estão dizendo Está matando o povo Está morrendo Mais gente Que não toma Ana Moura Boa noite Povo de Deus Amo A minha família Que Deus me deu A minha família A distância Pão da vida Pastor Chico Chagas O senhor é um anjo Nas nossas vidas Glória a Deus Eu sou de Camarçari Na Bahia Ana Deus te abençoe Quero mandar um abraço Para o irmão Rayon A irmã A irmã Morena Que está conosco Aqui também na live Deus abençoe Esse casal abençoado Aí de Cruz das Almas Na Bahia Meu abraço Aos irmãos De Santo Antônio Do Bom Jesus Na Bahia Ouvindo a gente A Maria Geane Souza dos Santos A paz do Senhor O povo de Deus Que benção Vê esse programa Clínica da Alma Obrigado Maria Vitória Barros Que horas começou Gente Que horas começou Gente Faz um bocado De tempo já Silene Lourdes Amém Estou aqui pastor Eu amo a Clínica da Alma Conheci essa rádio Pão da Vida A rádio TV Pão da Vida Igreja Assembleia Deus Pão da Vida Através da Clínica da Alma Em 2018 Daí pra cá Nunca mais deixei De ser Dizimista dessa obra E de abençoar essa obra Obrigado minha amada Silene Deus abençoe a sua vida Silene Lourdes Deus te abençoe Estão entendendo? Então Deixa eu ver aqui Carregado minha caixinha Tem nada Vou baixar em mais dela Quem foi que já viu A caixinha da benção? Luciano Santana Colocou Pastor Eu também estou aqui Na Bahia Em Catu Eita povo de Catu Deus abençoe Pessoal de Pessoal de Ouvintes da Rádio Líder FM Deus abençoe vocês Quem quer ver um remédio Que ajuda os casais Pastor Pastor o senhor já tomou? Já Já tomei Não vai dizer não Já tomei Deixa eu mostrar Tomei o rouco hoje Vou mostrar agora Prepara o celular aí Para tirar a foto É de Nailson Ferreira De Salinas A Eva Silva Pereira Também da Bahia Sueli Almeida Da Bahia A Vânia Araújo Disse eu já vi Pastor Eu vou mostrar Para quem não viu ainda Para melhorar o desempenho Pode usar Que não faz mal Nenhum 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 Está aqui Isso é só uma vitamina Esse nome texto Vem de testosterona É o que acaba no homem Com a idade E ele perde a virilidade Tomando um comprimidozinho Desse por dia E vai resolver o problema Na maioria dos casos 90% dos casos Resolve o problema Muitos casais ligaram Para mim Pastor Valeu a dica Muito bem Pastor Tem que se preocupar Com isso Claro que tem A gente não cuida De casais Tem que mostrar Deixa eu atender Mais uma cartinha Chegou tanta cartinha Meu irmão Deixa eu escolher Aqui uma Deixa eu mandar cartinha Correio Vem deixar As cartinhas Com Bicho Essa daqui É forte Mulher pode tomar Deixa eu mostrar Da mulher Esqueci de mostrar Da mulher Desculpa aí Irmã Deixa eu mostrar Da mulher Pode sim Vocês acreditam Irmãos Podem acreditar No que eu vou falar Pastor Chico Chaga Não meto Para vocês Vocês vão pegar Não mentira nunca Em nome de Jesus Vocês acreditam Que eu Eu mostrei Aqui um tempo Desse aqui E o rapaz Da farmácia Falou para mim Que no outro dia A corrida para a farmácia Foi tão grande Que no horário Da manhã Já acabou tudo Ele pediu Um monte Pediu um monte Quando foi Com uma semana Acabou de novo Pastor Rapaz Tem como fazer Uma propaganda Lá na raide Não Digo que tem não A raide Não faz propaganda A raide É só para falar De Jesus A raide Não faz propaganda Só fala De Jesus E se um dia Deus der a gente Uma rádio grande Pode ser do tamanho que for Só vai falar De Jesus Quero nem saber É É só vai falar De Jesus A mulher é essa Olha Essa cor de rosa Não contém glúten Mulheres que tem Aquela reação A A leite Pode tomar Não tem problema Não contém glúten É zero calorias Não engorda Está vendo aí embaixo Zero calorias Mulheres diabéticas Pode tomar Entendeu Não tem reação a lactose Não tem Açúcares Não tem Pode tomar Rico em ácido fólico É uma benção Para o homem A pretinha Aí ela Para a mulher ficar Jovem de novo Essa daí Para a mulher A cor de rosa Para o homem A pretinha Pronto Pegaram aí Vou botar aqui A mulher de novo Tira a foto Quando chegar na farmácia Digo Quero essa Toma um só por dia Café da manhã Acabou de tomar o café Bota na boca Engole Se não melhorar Me chama de mentiroso Pronto A Vitória Barros Perguntou Mulher pode tomar Pode Pastora Jossa Neto Toma 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 Tem que tomar direto Toma uma caixa Dê um tempo Quando você vê Que está precisando Toma de novo Eu vou comprar Uma vitamina Para mim Não vou comprar Para minha neguinha Sabe quanto é que É 30 reais Um real por dia Saiu um real Por dia Vai acabar o que Amanda Bofi Você botou o que Amanda Pastor vai acabar O lockdown Em todo o Brasil Tomara minha irmã Agora hoje à noite Eu dei uma volta Mais minha neguinha E saí mais ela aí Não engorda Viu Luciano de Santana Não engorda Não tem açúcar Não tem glúten E não tem Aquele negócio De rejeição A lactose Não tem Pode tomar vontade Está ao vivo Viu Rosângela Bolo Silva Eu dei uma volta Mais minha neguinha aí E Vi muita gente na rua Mas Adriana Carina Tinha gente na rua Hoje Mas era muita gente Mesmo Ali na praça da convivência Tinha gente demais No centro aqui No Cebozão Cebozão é um É uma lanchonete Que tem aqui Que esse nome Cebozão É porque eles fazem Um cachorro quente Um pão com carne Com salsicha Bota maionese E as pessoas Metem a boca Para comer Mela a boca Todinha O nome é Cebozão Tem que estar comendo E limpando a boca Entendeu? Vamos lá Vamos a essa carta aqui Pastor Chico Chagas Quero dizer que é um prazer Estar escrevendo para o senhor Eu não mandei Esse pedido de conselho Pelo celular Porque eu não sei Mexer bem em celular Tenho dificuldades Assisto o senhor pela TV Eu e minha família Pastor Eu me casei Meu casamento Durou apenas Três meses E acabou E eu voltei Para a casa Da minha mãe E tive uma surpresa Muito grande Porque eu voltei Para a casa Da minha mãe Fui criada por ela Com muito amor Muito carinho E um dia Eu estava deitado Na cama Meio febril Eles estavam até com medo Que eu estivesse com covid E chegou uma tia minha Irmã da minha mãe Começou a conversar com ela E eu fiquei ouvindo a conversa Porque eu estava no quarto Mas dava para ouvir elas falando E aquela Aquela conversa Me chamou a atenção E eu fui até a porta E fiquei ligado Ouvindo a conversa E naquela conversa Minha tia disse Para minha mãe Você já contou para ela Que não é a mãe dela? E eu pensei Está falando de mim? E minha mãe disse Não, nem contei Nem vou contar Ela não precisa saber E minha tia disse A mãe dela Foi lá em casa Continua doida Como sempre Ô mulher Ô mulher perturbada Meu Deus do céu Ela chega lá em casa Fica me chantageando Dizendo que quer ver a filha Que se eu não der Uma ajuda a ela Ela vai vir aqui Para dizer para a filha Que ela que é a mãe dela Eu vi a minha mãe Perguntando E ela continua usando drogas? Continua sim Do mesmo jeito Está pior ainda Porque ela agora Arranjou um homem Que é ela e ele Nas drogas mulher E eu estou Estou cansada De estar dando dinheiro a eles E estar aceitando Essa perturbação Na minha casa Era melhor você contar para ela Que pelo menos Acabava logo isso E naquela hora Eu saí do quarto Fui até a minha mãe Falei Mãe Isso é sobre mim? E a minha mãe Tomou um susto Coitada Que depois Teve até de ser medicada Porque a sua pressão Disparou Ela tem problema De pressão Tem diabetes Eu falei Não, não fica assim não Mas eu preciso saber a verdade E me contar a verdade E eu disse A minha tia Que queria conhecer Minha mãe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Minha mãe E no dia seguinte A minha tia Mandou que eu fosse Para a casa dela Às três horas da tarde Que a minha mãe Ia lá Que já tinha falado com ela Pastor Pense do susto Quando eu estava Na casa dela Que a minha mãe chegou Minha tia Mandou ela entrar Ela vê mais um homem Mal trapilha Mal vestida Magra Seca De tanto Usar craque E quando ela chegou Veio me abraçar E eu abracei-me com ela E ela chorou muito E quando terminou Ficamos de frente Uma para outra E conversamos bastante E ela foi contar A vida dela para mim E a vida que ela vivia agora Moradora de rua Há muitos anos Vive na sarjeta Tem um barraco De papelão Debaixo do viaduto E eu disse a ela Que queria visitar A casa dela Naquela tarde Minha tia pegou o carro E nos levou Até o lugar Onde ela morava E quando eu cheguei ali Fiquei muito triste Chorei muito Porque vi a minha mãe Numa situação Muito deprimente Aquele dia Pastor Eu esqueci Até quem eu era Houve um tempo Um momento Que eu me esqueci Quem eu era Eu pensava E não sabia Quem eu era Porque Eu não lembrava Nem do meu nome Falei Meu Deus do céu Filho Uma confusão Na minha cabeça Eu voltei Para a casa Da minha mãe Que me criou Com tanto carinho Tão perturbado Que cheguei lá Tive que tomar Um calmante Dormi E acordei No outro dia Ouvindo a voz Da minha mãe Natural Discutindo Com a minha mãe De adoção Entrei Entrei naquela discussão Mandei elas Ficarem calma Pedi a minha mãe Natural Que desse a ela Alguma coisa Para levar E ela queria Levar arroz Feijão E eu disse Mãe a senhora Vai levar arroz Feijão Como é que a senhora Vai levar Se a senhora Não tem fogão Para cozinhar A senhora Vai levar Para trocar Por droga E a minha mãe Ficou muito nervosa E foi embora Me xingando E eu fiquei Com o pesar Muito grande Na cabeça E o pior Bastou Eu estou Desempregada Sem condições De ajudá-la E acho Que dinheiro Agora não era Que vai resolver O problema Ela precisa Mesma De uma clínica Para se internar Eu queria saber Se o senhor Tem como me ajudar Não quero Lhe perturbar Pastor Mas preciso De ajuda Preciso Tirar minha mãe Dessa situação Me ajude Por favor A minha mãe Adotiva Está dizendo Que vai mudar De casa Para não ser Mais encontrada Pela minha mãe Natural Que a vida dela Vai virar um inferno Que a minha mãe É muito inconsequente E perguntou Se eu vou com ela Para nova casa Ou não O que eu faço Me ajude Por favor Cada situação Né irmão É Deixa eu falar Uma coisa aqui Porque Primeiro Ela mandou aqui O número do celular dela Eu liguei para ela Conversei com ela No telefone Expliquei para ela Que Chega da foto De folha Expliquei para ela Que a casa do pai Não está pronta Ainda Que a gente está A gente está Nos finalmente Né estamos Essa semana Ficou pronto Outro quarto Né Mas eu expliquei Para ela Que eu não tinha Como receber A mãe dela Agora Não tem Não tem Porque eu não tenho Como abrigá-la A equipe Não está formada A casa do pai Vai ter Médico Psicólogo Assistente social Né Enfermeira Nós temos até Na live aqui A irmã Sara Filha da missionária Aparecida Bosch Que é minha irmã E Sara Minha sobrinha Vai ser enfermeira De lá Nós já temos A irmã Jane Valcácio Que vai ser Assistente social De lá Enfermeira Nós temos Umas três Que vai ser Enfermeira lá Temos um médico Amigo nosso Doutor Fausto Que me prometeu Que iria prestar Um atendimento lá Pastor Eu vou lá Pelo menos Pelo menos A cada semana Passar um pedaço Da tarde lá Ou amanhã Para consultar o pessoal Nós precisamos De um odontólogo Vamos ter que montar Um gabinete odontológico Que esse pessoal Que mora na rua Vai precisar muito De tratamento De saúde Então tem muita coisa Para ser feita Mas nós estamos fazendo Está mais perto Do que longe E o conselho Que eu dei para ela Foi que a mãe dela Vai mudar de lá Para ter paz E a mãe dela Tem razão Pastor Mas tem razão Minha amada Não queira saber O que é Uma pessoa drogada Com um marido drogado Todo dia na sua porta A mãe dela Não tem responsabilidade Com a mãe Natural Ela Se ela quisesse Ajuda E ela pudesse ajudar Tudo bem Mas ela vai Perturbar demais Ela A cabeça Dessa menina Eu falei para ela Sua cabeça Virou a mil agora Entendeu Você deve mudar Com a sua mãe E de vez em quando Levar para sua mãe Natural Alguma coisa Sei lá Água Roupa Comida Sabe Que ela possa comer Uma bolacha Uma coisa qualquer Porque você Não vai conseguir Tirar sua mãe Da rua Não vai conseguir Amados Eu sou testemunha Disso Eu peguei um rapaz Drogado Botei dentro Da minha casa Ele ficou Seis meses Aqui comigo Quase Me mata Do coração E não é fácil Não Viu Vocês aí Que tem família Vocês que tem Parentes Que vivem No mundo das drogas Sabe como é difícil Então julgar Não Ela tem que ficar No mesmo lugar Epa Calma aí Não é você Que está na situação É uma pessoa Que está na situação Que criou a filha Dessa pessoa Com amor Com carinho E que agora Está se vendo Perturbada Todo dia Por essa pessoa Indo na casa dela Roubando a paz dela Sabe querem dinheiro Para drogas Você sabe como isso É difícil A casa do pai Vai cuidar dessas pessoas Mas porque elas Vão estar fora Das drogas Elas vão para lá E para Lá não vai ter droga Nenhuma lá dentro Só os medicamentos Que são droga Cuidados médicos Mas as pessoas Não vão estar lá De uma forma Alucinadas Por causa das drogas Porque senão Não dava certo Não funciona Uma moradora De rua Falou para mim Bastou Quando a gente For para lá A gente pode Pitar uma maconha Eu falei De jeito nenhum Nem cigarro Normal lá vai ter Não pode nada Lá Vocês vão ter Medicamentos Vão ter vitaminas Vão ter alimentação Vão ter trabalho Vão ter lazer Muita palavra De Deus Muita palavra Muita Três cultos Por dia Vocês vão acompanhar Nós vamos criar O canal da casa do pai Vocês vão acompanhar Eles louvando Eles adorando Eles comendo Eles orando Eles trabalhando Vai ser aí Um big brother de Deus Vocês vão acompanhar A casa Mas Não pode ter essas coisas não Eu sei o que eu já sofri Aqui tem um rapazinho Que está vindo aqui em casa A gente fornece aqui Todo dia 50 60 70 80 Está aí a Adriana Carina Que está na live Que é uma das que Trabalha muito na cozinha A gente fornece Quentinhas Para eles almoçarem Mas tem uns Que vem aqui E dá trabalho Fala o que não deve Briga Não é fácil lidar Com esse pessoal Por causa do efeito Das drogas Da bebida alcoólica É difícil Meus irmãos Eu sei O que eu estou enfrentando Eu sei o que eu vou enfrentar Agora quando eles estiverem Fora Daquele momento Alucinógenos Das drogas Aí fica mais fácil Você tratar com eles Mas por enquanto É isso aí Eles me respeitam Me querem bem Me chamam de pai Só me chamam de pai A minha mãe A minha esposa de mãe Mas quando eles estão Drogados Você sabe como é que é Então é uma situação difícil Dificílima Muito difícil Então o conselho Que eu dei pra ela Foi o seguinte Deus permita Que a sua mãe Sobreviva Por uns dois ou três meses Que é o tempo Que a gente vai Aprontar a casa do pai Eu recebo ela aqui Com carinho Pra tratar dela Sem problema nenhum Mas É difícil Deixa eu atender Essa última carta aqui Irmãos Quem sabe A dor que sente É quem calça o sapato Ela é Só quem calça Que sabe Isso aqui mandou até Um comprovantezinho Do dízimo Aqui o comprovante Amado pastor Chico Chagas Pastora Jó Sanete Pastora Ângela Estou escrevendo Que foi a melhor forma Que encontrei Pra entrar em contato Com vocês Estou mandando aqui Um comprovante Do meu dízimo Que faço todo mês O depósito Mando pra vocês Pra vocês fazerem a obra Tenho testemunhos A serem contados Mas o motivo Dessa carta Não é contar testemunhos Mas sim pedir um conselho O conselho é Há uma semana atrás Eu fui no médico Com a minha mãe E minha mãe Estava tendo Sérios problemas De saúde Sentindo febres Constantemente E a médica Disse pra mim Que a minha mãe Precisava de um tratamento Médico sério Que tudo indicava Que ela estava com câncer Eu fiquei arrasada Perguntei à médica Se eu deveria contar Pra minha mãe Que ela estava Nessa situação Minha mãe É uma mulher jovem ainda Tem 58 anos Eu tenho 25 E eu estou agora Numa situação Muito difícil Porque a minha mãe É muito temerosa Ela não gostava de médico Porque disse Quem vai a médico Arranja doença Eu não quero arranjar doença Pra mim E agora Como é que eu faço Revelar a ela Essa situação Ela vai dizer Não disse a você Que se eu fosse pra médica Eles iam arranjar doença Pra mim Mas pastor A médica disse Que ela precisava fazer Uns exames E porção Para diagnosticar Se o que ela estava sentindo Era algo Que iria prejudicar Tanto a saúde dela A ponto de precisar Fazer químio Rádio Outros tratamentos Convencionais A minha pergunta É a seguinte O senhor contaria Pra sua mãe Que ela estava Cancerosa Ou não Está aí meu telefone Se o senhor quiser Entrar em contato comigo Eu agradeceria Eu já liguei pra ela E eu disse a ela Eu contaria Na hora Nossa pastor Contaria Sabe por quê? Porque não é uma coisa Que você deve deixar Pra depois É um caso sério É um problema sério A pessoa quando está Com uma enfermidade dessa A primeira coisa Que vai acontecer São limitações Na alimentação Já muda tudo E se ela está doente E continua comendo Tudo que quer Isso já vai prejudicar A saúde dela Então se eu não contar Ela vai continuar Comendo tudo que ela quer E vai ter problemas Mais graves Na saúde dela Então ela tem que saber O que é que ela tem Pra cuidar E olha Câncer Cuida enquanto é cedo É oração Pedido a Deus E tratamento Deus cura Não tenha nem dúvida disso Eu conheço Muitos lugares Que as pessoas Não chegaram a fazer Nem o tratamento De quimioterapia Aqui na nossa igreja Aqui daqui a uns dias Vocês vão ver Três irmãs curadas De câncer aqui Eu já falei com elas Que é pra elas Vem todas três aqui Pra gente contar Contar os simões Três de uma vez Pra glória de Jesus Cristo Agora Me diga uma coisa Você gostaria Você gostaria Que uma pessoa Que ama você Soubesse uma situação Dessa e escondesse De você Deixasse você morrendo Aos poucos Ou você queria Que a pessoa Contasse a você Pra ajudar você A se tratar Aí onde está É melhor contar Mãe A senhora precisa De tratamento A senhora está assim A médica está suspeitando Precisa fazer exames Precisa fazer uma biópsia Tirar um pedaço Aí uma pulsão Pra mandar pro laboratório Pra saber se é Se é contagioso Não é Sei lá como é que eles falam Como é que fala Me ajuda aí Vocês estão assistindo Me ajuda aí Quando é que vai O médico faz a biópsia Pra saber se é o que Maligno ou benigno Pronto Olha aqui A Rosiviana Está dando uma notícia Boa aqui Testemunha Eu tive câncer E não fiz nem química Nem radioterapia E está curada Não é Rose Glória O Jesus Pois é Deus faz assim Mas tudo começa Com um acompanhamento médico Pra saber o que é que faz Vou ficando por aqui Dormir Já é meia noite Faltam 5 minutos só É Maligno ou benigno Exatamente isso Rose Vamos morar comigo? Acho que a minha neguinha dormiu Morar Deixa eu só fazer uma pergunta A vocês pra encerrar A finalidade da clínica da alma É dar conselhos Direcionados pela bíblia sagrada E também pra orientar os filhos de Deus Como proceder Estou vendo aqui que a maioria das pessoas Que estão me acompanhando aqui São irmãs São mulheres Poucos homens Agora vem a pergunta Que eu quero fazer Olha aqui O Cleber Santos Também disse Minha esposa Teve câncer de mama E Deus curou Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus É desse jeito Cleber Deus cura mesmo A Lucimar Purga da Silva Gomes Pastor gostaria que o Senhor me abençoar Seja abençoado em nome de Jesus Lucimar Que Deus realize O que deseja o seu coração Deixa eu perguntar um negócio pra vocês Pra gente orar e encerrar Homens e mulheres Que estão comigo na live No Instagram No Facebook E também no Youtube Os irmãos do aplicativo Que nos acompanha É a maioria Mas não podem falar Porque não tem como falar comigo agora Mas a pergunta é a seguinte Atenção Vocês Declaram Os seus sentimentos Ou não Você é aquela pessoa Que diz que ama Ou não Como é que você vai responder Sim ou não Se você responder sim Você diz que ama com facilidade Você diz pras pessoas O seu marido A sua esposa Os seus filhos Os seus pais Os seus amigos Seus avós Seus tios Primas Primas A Rosângela Faustina Já colocou sim A Eliana Rara também Sim eu digo que amo E se você não diz Tem dificuldade de dizer Bote não Porque eu tenho um conselho Para dar a vocês Digo que amo sim Colocou a Dejinha Costa Nossa missionária de São Paulo Vamos lá Está chegando as opiniões Apareceu só A Beatriz Araújo Dizendo não Quem mais? A Beatriz Araújo Gosta não Pastor Não digo não Que amo não A Amali PS Não Quem mais? Alguns irmãos Dizendo não A Emanuele Não Marli Pinheiro Não Rafaela Salviano Não A Edilma Peixoto Não pastor Eu não falo Sou ruim de falar Que amo Certo Magno do Cor Diz que ama A Josélia Eita E a casal apaixonado Se apareceu Três não De uma vez Aqui quem foi É Dilma Peixoto Gil da Luzia Verônica Dias Não pastor Não digo não Daiane Vieira Larissa Também disse que não Dulcilene Santos Também disse que não Meu Deus Muito bem Pois preste atenção No que eu vou dizer Aprenda a dizer que ama Aprenda a dizer que ama Porque Se você não perder Essa timidez De dizer que ama Eu amo você Isso para qualquer pessoa Que faz parte da sua vida Mesmo que um dia Você venha se arrepender De ter dito que ama Pelas decepções Que as pessoas Podem trazer para a sua vida Mas a maioria Minta Não minta Não minta Mas se você ama Diga eu te amo Minha amiga Minha mãe eu te amo Meu pai eu te amo Minha esposa eu te amo Minha esposa eu te amo Diga que ama Isso faz toda a diferença E evita coisas que você nem E evita coisas que você nem imagina Uma filha de um casal árabe Lá em Porangatu Goiás Lá em Porangatu Goiás Nos anos que eu morava lá Naquela noite Ela tinha preparado O copo de veneno Para beber e morrer E ela entrou na sala De TV da casa dela Estava o pai e a mãe E ela disse Pai Mãe Vocês me amam? A mãe dela disse Amo minha filha E o pai disse Eu estou procurando motivo Para te amar Ela tinha namorado um rapaz Que para o pai dela Era uma decepção Ela entrou no quarto Bebeu veneno e morreu E no dia seguinte Eu vi ele desesperado Chorando no caixão dela Porque se ele tivesse dito Amo minha filha Eu amo você Talvez ela tivesse jogado Aquele copo de veneno Na descarga E tinha adiado Aquele plano De desistir da própria vida Diga que ama Quando você abre a boca E diz que ama Alguém que ama você também Vai pensar Não posso desistir Porque amo E sou amado Vamos orar Os irmãos já estão se declarando aqui Diga eu amo você Amo Soberano pai Maravilhoso Deus Peço a tua bênção Deus Sobre a vida De todos que estão conosco Pai os que vão assistir Depois Deus Enche-os da tua presença Do teu amor Nós sabemos Que a sua declaração De amor Dizendo que nos ama Foi na cruz Foi no calvário Foi enfrentando O chicote romano E os cravos romanos E na cruz Pendurado Com seu corpo Dilacerado E cheio de dor O Senhor No seu amor Ainda disse Pai Perdoai Porque eles não sabem O que fazem Essa demonstração De amor Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Essa declaração De amor Está nos nossos corações E permanecerá Para sempre Em nossas vidas Amém Amém amados Deus abençoe a todos Amanhã noite Tem culto A Santa Ceia Vai ficar Para o próximo sábado Vamos fazer de manhã Na rádio E à tarde Na igreja Pão da Vida Sede Deus abençoe a vocês Fiquem na paz Muito obrigado Por ter estado Conosco até agora Beijo no coração Cheio da presença Do Grande Rei E sabe o que é A melhor notícia O Grande Rei Nos ama muito Muito Mas muito mesmo Jesus nos ama muito Deus abençoe O Espírito Santo Obrigado Beijinho Amo você também Amo todos vocês Deus abençoe A compartilhar Cantar, cantar Amar, amar, amar